Comentário aos Salmos 100 a 150 Patrística parte 3, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Salmos 130 a 140. Salmos 130 a sermão ao povo recomenda-nos este salmo à humildade do fiel servo de Deus, todo o corpo de Cristo, que o canta com sua própria voz. Frequentemente advertimos a 5. Caridade, de que não se deve tomar os salmos como sendo a voz de um só cantor, e sim de todos os que pertencem ao corpo de Cristo. E como todos se acham naquele corpo, falam como se fosse um só homem. É um único homem, e são muitos. Muitos são em si mesmos, um só naquele que é um. Ele é igualmente templo de Deus, do qual diz o apóstolo, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós, isto é, todos os que creem em Cristo e creem de tal modo que também o amam. Pois crer em Cristo é amá-lo e não como os demônios que não o amavam e isso, embora acreditassem, clamavam, que existe entre nós e ti, filho de Deus. Nós, ao contrário, acreditemos, mas acreditemos amando-o, e não digamos, que existe entre nós e ti, filho de Deus. Digamos antes, nós te pertencemos, tu. Nos remiste, todos, portanto, que creem assim, são como pedras vivas, que entram na edificação do templo de Deus, e são como madeira incorruptível, com a qual se fabricou a arca que não pôde não afriagar no dilúvio. Efetivamente, este é o templo de Deus, isto é, os próprios homens, onde se reza a Deus e ele atende. Quem orar fora do templo de Deus, não será atendido quanto àquela paz da Jerusalém do alto, embora possa ser ouvido acerca de alguns bens temporais, que Deus concedeu até aos pagãos. Pois, mesmo os demônios foram atendidos quando pediram para entrar nos porcos. Ser atendido em relação à vida eterna é coisa diferente, e não se concede senão a quem ora no templo de Deus. Mas, de fato, ora no templo de Deus, quem ora estando na paz da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo consta de muitos fiéis em todo o orbe da terra, e é atendido porque ora no templo. Pois, ora em espírito e verdade quem ora na paz da igreja, não no templo que era figurativo. Dois figuradamente o Senhor expulsou do templo aqueles que procuravam seus próprios interesses, isto é, iam ao templo para vender e comprar. Se, em, aquele templo era uma figura, evidencia-se que o corpo de Cristo, o verdadeiro templo de que o outro era a imagem, contém misturados aqueles que compram e vendem, isto é, os que procuram os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas são expulsos com flagelos de cordas. A corda figura os pecados, conforme diz o profeta, aí dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a como corda comprida. Arrastam os pecados como corda comprida aos que acumulam pecado sobre pecado, cometendo um, para ocultá-lo fazem outro. Da mesma forma que se faz a corda, une-se cordão a cordão, não em fio reto, mas torcido. Assim todos os atos malvados, os pecados, acumulam-se de pecado em pecado, um unido a outro, tece-se uma longa corda. As sendas do pecador são perversas, e seus passos se desviam. Para que serve esta corda, a não ser para ligar o pecador de mãos e pés, a fim de ser lançado nas trevas exteriores? Lembrai-vos de que foi dito de determinado pecador no Evangelho, amarra-lhe os pés e as mãos e lança-lhe fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não haveria com que ligar-lhe as mãos e os pés, se ele mesmo não tivesse feito a corda. Daí o que está escrito claramente em outra passagem da Escritura, o ímpio é preso suas próprias culpas. Efetivamente, como os homens são castigados devido a seus pecados, o Senhor fez um flagelo de cordas, e com ele expulsou do templo todos os que procuravam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. 3 A voz emitida deste templo encontra-se no Salmo. Neste templo, conforme disse, roga-se a Deus e ele atende a voz em espírito e verdade, não a voz corporal, pois o templo era a sombra que mostrava o que havia de vir. Ele já caiu. Caiu então, nossa casa de oração? Absolutamente não. Não foi ao templo que caiu que cedeu o nome de casa de oração, da qual foi dito, a minha casa será chamada a casa de oração, para todos os povos. Ouviste-se o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos. Vós, em, fazeis dela um covil de ladrões. Então, aqueles que quiseram fazer da casa de Deus um covil de ladrões, fizeram ruir o templo. Assim também aqueles que vivem mal na igreja católica, quanto está em seu poder, querem fazer da casa de Deus um covil de ladrões. Nem isso destróem o templo. Pois, virá o tempo em que devido à corda de seus pecados serão lançados fora. Quanto ao templo de Deus, isto é, o corpo de Cristo, esta assembleia de fiéis tem uma só voz, e canta o salmo como se fosse um só homem. Já ouvimos sua voz em muitos salmos, ouçamos-la também neste. Se quisermos, será nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossos corações. Se, em, não quisermos, estaremos no templo como aqueles que compram e vendem, isto é, procuramos nossos interesses, entramos na igreja, mas não com a finalidade de procurar as coisas que agradam aos olhos de Deus. Cada um dentre vós verifique como ouve, se ouve e zomba, se ouve e coloca para trás, se ouve e canta em uníssono, quer dizer, se perceba e a sua voz e une a voz de seu coração à voz deste salmo. No entanto, a voz deste salmo não se cala. Intruam-se os que puderem, ou antes os que quiserem, os que não querem, não atrapalhem. A humildade vos é recomendada. Com ela começa o salmo. 4 Um Senhor, o meu coração não se exaltou, ofereceu um sacrifício. Como provamos que ofereceu um sacrifício? A humildade de coração é sacrifício. Diz-se em outro salmo, se quisesses um sacrifício, de certo eu ofereceria. Queria satisfazer a Deus causa de seus pecados, torná-lo propício, a fim de receber o perdão dos pecados. E como que procurando como torná-lo propício? Diz-se, se quisesses um sacrifício, de certo eu ofereceria. Não te comprases em holocaustos. Conseguinte, inutilmente ele procurava cordeiros ou touros, ou qualquer outra vítima, para aplacar a Deus. E então, uma vez que Deus não se compras nos holocaustos, mas ele não aceita sacrifícios, e se aplaca sem eles, se não há sacrifício, nem há sacerdote. Mas, se temos um sacerdote no céu, que intercede nós junto do Pai estamos garantidos, pois temos um sacerdote, ali ofereçamos também a vítima. Vejamos que sacrifício devemos oferecer, porque nosso Deus não se compras nos holocaustos, conforme ouvistes do Salmo. Mas este prossegue e mostra o que oferecer. Sacrifício a Deus é o espírito contrito. Ao coração arrependido e humilhado, Deus não despreza. Se um coração humilhado é um sacrifício a Deus, ofereceu um sacrifício àquele que disse, Senhor, o meu coração não se exaltou. Ei-lo em outra passagem oferecendo-se a Deus nesses termos. Vê a minha humilhação e o meu labor e perdoa todas as minhas culpas. 5 Senhor, o meu coração não se exaltou, nem foram ativos os meus olhos. Não aspirei a grandezas, nem a maravilhas acima de minhas capacidades. Seja dito e ouvido com maior clareza. Não fui soberbo, não quis fazer-me conhecido entre os homens maravilhas, não procurei ações acima de minhas forças, para me gabar diante de homens ignorantes. 5 Caridade preste-me atenção. É uma questão importante. Assim agiu Simão Mago. Queria fazer prodígios acima de suas forças. Agradava-lhe mais o poder dos apóstolos do que a justiça dos cristãos. Tendo visto que pela imposição das mãos dos apóstolos e suas orações o Espírito Santo era dado aos fiéis, e que então o milagre demonstrava a vinda do Espírito Santo, pois aqueles sobre os quais descia o Espírito Santo falavam línguas que não haviam aprendido. Vendo tudo isso Simão quis fazer tais milagres e não procurar ser como eles, e sabês que quis até comprar dinheiro o dom do Espírito Santo. Simão era, pois, daqueles que entram no templo para comprar e vender, queria comprar o que se dispunha a vender. E na verdade, meus irmãos, ele era dos tais e deste modo procurava os apóstolos. O Senhor expulsou do templo os que vendiam pombas. A pomba, em, figurava o Espírito Santo. Queria, portanto, Simão comprar a pomba e vendê-la. Veio o nosso Senhor Jesus Cristo, que habitava em Pedro, e com um flagelo de cordas expulsou o péssimo mercador. Seis com efeito. Existem alguns que se comprasem em milagres e exigem milagres daqueles que progrediram na igreja. Eles pensam que são perfeitos e querem fazê-los. Consideram que não pertencem a Deus se não os fizerem. O Senhor nosso Deus, contudo, que sabe o que dá a cada um, a fim de conservar o conjunto de seu corpo em paz, fala a igreja. Através do apóstolo, não pode o olho dizer a mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de voz. Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Ponto isso, irmãos, vê diz como entre nossos membros cada qual tem sua função. O olho vê e não ouve, o ouvido ouve e não vê, a mão trabalha e não ouve, nem vê, o pé anda e não ouve, nem vê, nem faz o que faz a mão. Mas num corpo sádio e onde os membros não se combatem mutuamente, o ouvido vê meio do olho, o olho ouve meio do ouvido, nem se objeta ao ouvido que não vê. De sorte a dizer-lhe, tu és nada, és menor, podes ver e discernir as cores, como faz o olho? O ouvido há de responder, referindo-se à unidade do corpo. Estou onde está o olho? Estou no mesmo corpo, mim mesmo não vejo, mas com o olho a que estou conjugado, eu vejo. Assim enquanto o ouvido diz, o olho vê para mim, o olho replica, o ouvido ouve para mim. O olho e o ouvido dizem, as mãos trabalham para nós. As mãos afirmam, o olho e o ouvido para nós vêm e ouvem. Os olhos, os ouvidos e as mãos dizem, os pés andam nós. Os membros de um só corpo ao entrarem em ação, se forem sádios e concordes, alegram-se e congratulam-se mutuamente. E se algum membro sofrer e algo de molesto, não abandonam, mas compadecem-se uns dos outros. Uma vez que os pés no corpo estão de certo modo distantes dos olhos, se acaso entrar um espinho no pé, acaso os olhos o abandonam? E não é o contrário, como já vimos, que todo o corpo se dobra, o homem se assenta, cuva espinha dorsal, para procurar o espinho que penetrou na planta do pé. Todos os membros fazem o que podem, para retirar o espinho que penetrara na parte infirme e pequena. Assim também, irmãos, não é qualquer um no corpo de Cristo que pode ressuscitar um morto. Não o procure fazer, mas procure não ser discordante do corpo, porque desta forma, se o ouvido quiser ver, pode entrar em desacordo com o corpo. Pois, não pode fazer aquilo que não lhe foi dado fazer. Mas se lhe forem lançadas estas palavras, se fosses justo, ressuscitarias um morto, conforme Pedro ressuscitou. Com efeito, os apóstolos aparentaram, usando o poder de Cristo, ter feito coisas maiores do que o próprio Senhor. Mas, como seria possível que os sarmentos possam mais do que a própria raiz? E então como os apóstolos parecem ter feito obras maiores do que lhe morto? Quando ressuscitaram a uma palavra do Senhor, enquanto a sombra de Pedro que passava ressuscitou um morto. Este prodígio parece maior do que o outro. Todavia, Cristo podia praticá-los sem Pedro, mas Pedro só o podia em Cristo. Sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Quando um homem que progride na fé, ouvir essas palavras, quase como uma injúria, da parte de pagãos ignorantes, de homens que não sabem o que falam, respondem em união ao corpo de Cristo. Tu que dizes, não és justo porque não fazes milagres? Poderias dizer também ao ouvido, não estás no corpo, porque não vês? Ele replica, devias fazer também tu, como Pedro fez. Mas Pedro também fez mim, porque estou no mesmo corpo em que Pedro fez. Neste corpo posso o mesmo que ele, porque dele não estou separado. Se posso o menos, ele se compadece de mim e eu me regozijo com ele, porque pode mais do que eu. O próprio Senhor clamou do céu em favor de seu corpo. Saulo, Saulo, que me persegues. Entretanto ninguém o tocava, mas a cabeça clamava do céu pelo corpo que lhe agotava na terra. Sete com o seguinte, irmãos, a cada um que praticar com justiça o que pode, e não invejar outro que puder mais do que ele, mas se congratular com ele como pertencente ao mesmo corpo, competem as palavras deste Salmo. Senhor, meu coração não se exaltou, nem foram ativos os meus olhos. Não aspirei a grandezas, nem a maravilhas acima de minhas capacidades. Diz o salmista, não procurei o que excede minhas forças, não quis ir além, nem me engrandecer isso. Devo recomendar-vos que vos lembreis de como deveis recear esta exaltação em vista da abundância das graças, não se ensoberdecendo causa do dom de Deus. Antes guardeis a humildade, praticando o que foi escrito. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. Sempre de novo quero recomendar as cinco. Caridade quanto se deve temer a soberba relativamente ao dom de Deus, principalmente tendo em vista que o Salmo tão breve, nos permite disso falar. O apóstolo Paulo que de perseguidor tornou-se pregador, conseguiu graça mais abundante no labor apostólico do que os outros apóstolos, a fim de que Deus demonstrasse que o dom é seu e não do homem. Como os médicos costumam mostrar a profundidade de seus conhecimentos em doentes desenganados, assim nosso Senhor Jesus Cristo, nosso médico e Salvador, demonstrou a grandeza de sua arte num doente já desenganado, que foi perseguidor da igreja, de tal modo que fez dele não apenas um cristão, mas ainda um apóstolo, nem somente um apóstolo, mas conforme ele próprio diz, apóstolo que trabalhou mais que todos eles, recebeu, portanto, a mais excelente graça. E podeis verificar, irmãos, que agora na igreja vigoram mais a epístolas de São Paulo, apóstolo, do que as de seus companheiros no apostolado, pois, os outros não escreveram, mas falaram na igreja, de fato, as que são falsamente atribuídas aos nomes deles, visto que não provém deles, são recusadas, não são recebidas na igreja. Outros, no entanto, que escreveram, não o fizeram tanto, nem com a mesma graça. São Paulo que receberá grande graça e grandes dons da parte de Deus, como falha em determinada passagem, já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba. Atenção! Profiro uma coisa tremenda, já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba. Foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar. Que significa isto, meus irmãos? Para não se encher de soberba como um jovem, é espancado como um menino. E quem? Um anjo de Satanás. Que é isto? Disse que sofreia de uma veemente dor corporal. Às vezes as dores corporais são provocadas anjos de Satanás, mas eles só têm poder para tal quando recebem permissão. Pois, também o santo varão Jó assim foi provado. Foi permitido que Satanás o provasse, e feriu de tal modo que ficou cheio de podridão e de vermes. Assim foi permitido ao imundo para que o santo fosse provado. O diabo não sabe quanto bem se retira do que ele faz, mesmo quando se enfurece. Furioso entrou no coração de Judas. Enfurecido entregou a Cristo. Cheio de furor o crucificou. Mas Cristo foi crucificado e a terra inteira foi remida. Eis que a crueldade do diabo prejudicou-o, e nos foi proveitosa. Pois, enfurecendo-se perdeu aqueles que tinham cativos, e foram redimidos pelo sangue do Senhor que lhe cruelmente derramou. Se soubesse o grande dano que haveria de sofrer, não derramaria sobre a terra o preço que redimiu o gênero humano. Desta forma, portanto, de bom grado foi permitido ao anjo de Satanás que espancasse o apóstolo. O apóstolo, contudo, estava sendo curado. O remédio que o médico lhe aplicara era incômodo ao enfermo. Ele pediu ao médico que o retirasse. Da mesma forma que o médico aplica as vísceras um forte emplastro molesto e caústico para curar aquele cujas vísceras estavam entumecidas e quando o doente começar a sentir o ardor e o tormento do remédio, pede ao médico que o retire. Mas o médico consola. Admoesto a ter paciência, porque sabe quanto útil o medicamento que receitou. Assim o apóstolo continua. Depois de ter declarado, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me espancar. Tendo dito antes a razão disso, já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar. A esse respeito, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, roguei ao médico que me tirasse o emplasto incômodo que me aplicara. Mas escuta a voz do médico. Respondeu-me, em, basta-te a minha graça, pois é na frequeza que a força manifesta todo o seu poder. Sei que remédio apliquei. Sei qual a tua doença. Sei como te curar. 8c. Portanto, caríssimos irmãos, o apóstolo Paulo poderia se encher de soberba a causa das revelações extraordinárias. Se não fosse o anjo de Satanás que o espancava, quem pode estar seguro a respeito de si mesmo? Parece que anda com maior segurança quem recebeu menos. Mas se não procurar perversamente obter o que não recebeu de maneira certa, pergunte de que necessita para estar no corpo de Cristo, ou para não estar nele mal colocado. Acha-se mais garantido no corpo um dedo sádio do que um olho remelento. O dedo é uma parte pequenina. O olho é um órgão magnífico. E pode muito. No entanto, é melhor ser dedo sádio do que ser olho e turvar-se, inflamar-se, cegar. No corpo de Cristo ninguém procure outra coisa senão ser sádio. De acordo com a saúde tenha fé. Pela fé purifica-se o seu coração. E pela purificação do coração verá aquela face da qual foi dito. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Seja quem fez milagres ou quem não os fez no corpo de Cristo, alegre-se apenas com a face de Deus. Os apóstolos, ao voltarem da missão, disseram ao Senhor, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. O Senhor viu que ostentava a soberba devido ao poder de fazer milagres, e o médico que viera para curar nossos tumores, e aliviar nossas fraquezas, logo prosseguiu, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos, antes, porque vossos nomes estão inscritos nos céus. Nem todos os bons cristãos exorcizam demônios. Todos, contudo, têm seus nomes inscritos nos céus. O Senhor proíbe que se alegrem pelo que tinham de particular, e não pelo que possuíam com os demais, a salvação. Quis que os apóstolos se alegrassem com o que igualmente é a causa de tua alegria. 5. Caridade dame atenção. Nenhum fiel tem esperança, se seu nome não está inscrito no céu. Estão inscritos nos céus nomes de todos os fiéis que amam a Cristo, que andam humildemente seu caminho, o que ele ensinou em sua humildade. Qualquer daqueles de menor valor na igreja que acredita em Cristo e o ama, e ama a paz de Cristo, tem seu nome inscrito no céu. Qualquer dos mais desprezados. E que semelhança existe entre estes e os apóstolos, que fizeram tantos milagres. No entanto, os apóstolos foram repreendidos se alegrarem do bem peculiar que possuíam e foi-lhes preceituado que se alegrassem com o que faz a alegria daqueles que são desprezados. 9 e 2 Não é sem razão, meus irmãos, que o salmista se exprime assim humildemente. Senhor, meu coração não se exaltou, nem foram altivos os meus olhos. Não aspirei a grandezas, nem a maravilhas acima de minhas capacidades. Se não tive sentimentos humildes, mas exaltei a minha alma, como a criança desleitada, afastada do regaço materno, seja recompensada a minha alma. Parece que lança sobre si uma maldição. Segundo diz outro salmo, Senhor, meu Deus, se fiz tal coisa, se manchei as mãos com a iniquidade, se paguei o mal com o mal aos que me retribuíram com o mal, sucumba, sem razão, mãos de meus inimigos etc. Parece que disse aqui, se não tive sentimentos humildes, ou exaltei a minha alma, seja, como se quisesse dizer, aconteça-me isso e aquilo. Da mesma forma, naquele outro salmo, se paguei o mal com o mal aos que me retribuíram com o mal, aconteça-me, o que sucumba, sem razão, mãos de meus inimigos, e também neste salmo, se não tive sentimentos humildes, mas exaltei a minha alma, como a criança desleitada, afastada do regaço materno, seja recompensada a minha alma. Atenção, sabeis que o apóstolo diz a alguns fiéis freacos, devo-os a beber leite, não alimento sólido, pois não o podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Há enfermos que são incapazes de ingerir alimento sólido, mas querem atingir o que não podem aprender, e se captarem um pouquinho, ou pensarem que apreenderam o que não entenderam, exaltam-se e orgulham-se disso, julgam-se uns sábios. Isso aconteceu a todos os hereges, sendo animais e carnais, defendendo suas opiniões perversas, que não puderam considerar falsas, foram excluídos da igreja católica. Direia 5. Caridade o que posso? Sabeis que nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus, segundo a palavra de São João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Tudo foi feito o meio dEle e sem Ele nada foi feito. Ele é, portanto, o pão do qual vivem os anjos. Eis que te foi preparado pão, mas deves crescer meio de leite para poderes comer pão. E como, perguntas, cresce o nutrido de leite? Crê, em primeiro lugar, naquilo que Cristo se fez te, causa de tua freaqueza, e agarra-o com força. Da mesma forma que a mãe, vendo que o filho ainda não é capaz de tomar alimento sólido, nutre com o que ela transformou em leite. A criança é alimentada com o pão que a mãe come, mas a criança não é capaz de assentar-se à mesa, mas é capaz de sugar o seio. O pão da mesa vem até ela pelo seio materno, de sorte que o mesmo alimento chega ao pequenino. Assim nosso Senhor Jesus Cristo, era o verbo junto do Pai. Tudo foi feito Ele, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Os anjos, a seu modo entendem, e assim no céu as potestades e as virtudes, os espíritos intelectuais se nutrem. O homem, em, freaco, envolvido pela carne, jazia terra, e não podia alcançar o pão celeste. Então, a fim de que o homem pudesse comer o pão dos anjos e o maná descesse do céu para um povo de Israel mais genuíno, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Dez isso, apóstolo Paulo, falando a freacos que ele denomina animais e carnais, emprega esses termos, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Pois, Cristo existia antes de ser crucificado, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E como o verbo se fez carne, o próprio verbo foi crucificado, mas não se transformou em um homem. No verbo, o homem é que foi mudado. Transformou-se em melhor do que era, mas não se converteu na própria substância do verbo. Pela natureza humana, Deus morreu, segundo a divina, o homem despertou, ressuscitou, subiu ao céu. Não se pode dizer que Deus não tenha padecido tudo o que o homem padeceu, porque era Deus e assumiu a natureza humana, sem se transformar nela. De igual modo não podes dizer que não foste injuriado, se tua veste for rasgada. E ao te queixares aos amigos ou em julgamento, assim falas ao juiz, ele me dilacerou. Não dizes, rasgou meu manto e sim, dilacerou-me. Se foi possível a tua veste ter a honra de denominar-se tu, embora não seja, mas seja a tua veste, quanto mais merece a carne de Cristo, templo do verbo unido a ele, ouvir que sofreria o próprio Deus tudo o que a carne sofresse. O verbo, contudo, não pôde morrer, nem corromper-se, nem mudar, nem ser morto, mas padeceu todas essas coisas em sua carne. Não te admires de que o verbo nada tenha sofrido, nem a alma do homem pode sofrer algo quando se mata o corpo, conforme a palavra do próprio Senhor. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Se a alma não pode ser morta, poderia ser morto o verbo de Deus? Entretanto o que diz? Flagelou-me, esbofeteou-me, feriu-me, dilacerou-me. Tudo isso não é infligido a alma. Cristo diz, contudo, a mim, devido à unidade das duas partes. 11 Com o seguinte, nosso Senhor Jesus Cristo é a pão, e se fez nós leite, encarnou-se e apresentou-se como mortal, a fim de absorver a morte e para não errarmos acerca do verbo, ao cremos na carne, que o verbo assumiu. Com isso cresçamos, nutridos desse leite, antes de sermos capazes de apreender o verbo. Não abandonemos a fé desse leite. Os hereges, contudo, buscando disputar acerca daquilo que não eram capazes de captar, disseram que o Filho é menor que o Pai, e o Espírito Santo é menor que o Filho. Estabeleceram graus e introduziram na igreja três deuses. Pois, não podem negar que o Pai é Deus, nem podem negar que o Filho é Deus, nem que o Espírito Santo é Deus. Ora, se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, e são desiguais, e não têm a mesma substância, não há um só Deus, mas são três deuses. Discutindo, portanto, o que não conseguiram entender, exaltaram-se orgulhosamente, e fez-se neles o que diz este Salmo, se não tive sentimentos humildes, mas exaltei a minha alma, como a criança desleitada afastada do regaço materno, seja recompensada a minha alma. Mãe é a igreja de Deus, da qual eles se separaram, deviam ser aleitados e nutridos ali, a fim de crescerem e poderem captar o verbo, Deus junto de Deus, na condição divina igual ao Pai. Doze, outra opinião, outro modo de interpretar estas palavras, tiveram os que as comentaram antes de nós, e não deixarei de transmiti-los a cinco. Caridade, Assim falaram, todo soberbo desagrada a Deus e deve a alma humana se humilhar para não desagradar a Deus, e de todo coração considerar o que foi dito, quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. De outro lado, alguns, ao ouvirem que o devem ser humildes, desistem, e não querem aprender coisa alguma, julgando que se aprenderem algo, serão soberbos, e ficam só com o leite. A Escritura os repreende, dizendo, e precisais de leite, e não do alimento sólido. Deus quer que nos alimentemos de leite, mas não que paremos nisso, mas crescendo este meio, cheguemos ao alimento sólido. Isso o homem não deve exaltar orgulhosamente o coração, mas deve elevá-lo pela doutrina da palavra de Deus. Pois, se a alma não dever se elevar-se, não se diria em outro salmo, a ti, Senhor, elevei a minha alma, e se a alma não se erguer acima de si mesma, não chegará à visão de Deus e ao conhecimento daquela substância imutável. Como agora ainda está na carne, ouve a palavra, onde está o teu Deus? Mas seu Deus está no interior, espiritualmente acha-se no interior, e espiritualmente é excelso, não distância local, como há distância local para o que está em lugar mais alto. Pois, se é desta altitude que se trata, as aves nos superam no voo para junto de Deus. Conseguinte, Deus é excelso interior e espiritualmente, a alma não consegue atingi-lo se não ultrapassar a si mesma. É grande erro pensar de Deus como um ser corporal, e ainda muito infantil pensar a respeito de Deus segundo o modo de ser da alma humana, como se Deus se esquecesse, ou gostasse para desgostar-se em seguida, ou fizesse alguma coisa e depois se arrependesse. Tudo isso se encontra na escritura cerca de Deus, em referência a nós, que ainda somos lactentes. Não tomemos estas expressões em sentido próprio, de sorte que entendamos que Deus se arrepende, que ora aprende o que não sabia, ora entende o que não entendia ou se lembra do que esquecera. Assim haja a alma, não Deus. Se a alma, portanto não ultrapassar seu modo de agir, não verá que Deus é o que é, conforme disse, eu sou aquele que é. Isso, que respondeu aquele ao qual se perguntava, onde está o teu Deus? Minhas lágrimas noite e dia se tornaram o meu pão, quando se me diz cada dia, onde está o teu Deus? Que fez para encontrar o seu Deus? Meditei sobre essas coisas. Minha alma acima de si mesma se expandiu. Expandiu sua alma acima de si mesma a fim de encontrar a Deus. Não é dessa maneira que te é dito, ser humilde, ignora, mas, ser humilde em relação a soberba, e leva-te pela sabedoria. Escuta uma sentença clara a esse respeito, quanto ao modo de julgar, não sejais como crianças, quanto à malícia, sim, ser de crianças, mas quanto ao modo de julgar, ser de adultos. Está explicado, certamente, meus irmãos, como é que Deus nos quer humildes, e como exaltados, humildes, acautelando-nos do orgulho, exaltados, para captarmos a sabedoria. Bebe leite, para te nutrir-es, alimenta-te para cresceres, cresce para comer-es pão, ao começares a comer o pão, serás desleitado, isto é, já não precisarás de leite, e sim de alimento sólido. Parece que é isso que disse o Salmo, se não tive sentimentos humildes, mas exaltei a minha alma, isto é, se fui criança, não no modo de julgar, mas quanto à malícia. Assinalando isto, disse antes, Senhor, meu coração não se exaltou, nem foram ativos os meus olhos. Não aspirei a grandezas, nem a maravilhas acima de minhas capacidades. Eis que fui criança, quanto à malícia. Mas como não fui criança, quanto ao modo de julgar, se não tive sentimentos humildes, mas exaltei a minha alma, seja-me retribuído como a criancinha que é desleitada, de tal modo que já esteja capaz de comer pão. 3. Esta opinião é aceitável, irmãos, pois não é contrária a fé. Impressiona-me, contudo, porque não foi dito apenas, como a criança desleitada, seja recompensada a minha alma, mas foi acrescentado, como a criança desleitada, afastada do regaço materno, seja recompensada a minha alma. Não vejo como seja uma maldição. A criança não é desleitada quando pequenina, mas já crescidinha. O ser freaco, ainda na primeira infância, na verdadeira infância, é sustentado pela mãe. Se foi-lhe retirado o leite, morre. Não é inútil o acréscimo, afastado do regaço materno. Todos podem ser desleitados, quando crescem. Se cresce e é desleitado, é bom para ele, mas para quem ainda está no regaço materno é pernicioso. Portanto, irmãos, é de se precaver e recear que alguém seja desleitado antes do tempo. Pois, todo menino crescido é desleitado, mas ninguém seja desleitado quando ainda está no regaço materno. Quando ainda está nos braços da mãe, aquele que foi carregado no seio materno, precisa de leite, ainda está no regaço materno. Não procure então exaltar a sua alma, quando ainda não é capaz de tomar alimento, mas cumpra o preceito da humildade. Tem como se exercitar, creia em Cristo, para poder entendê-lo. Não pode ver o verbo. Não pode aprender a igualdade do verbo com o pai. A igualdade do Espírito Santo relativamente ao pai e ao verbo. Creia e sugue. Está seguro, porque tendo crescido, há de comer o que não conseguia fazer antes de sugar para crescer. Tem onde entender. Não te ocupes com coisas misteriosas. Não te aflijas com aquilo que te ultrapassa. Isto é, com aquilo de que não és capaz. E que devo fazer. Perguntas. Ficarei como estou. Aplica-te aquilo que o Senhor te ordenou. Que te ordenou o Senhor. Pratica a misericórdia. Não abandones a paz da igreja. Não deposites confiança no homem. Não tentes a Deus desejando milagres. Se reconheces que algum freio de ti existe. Se toleras na companhia dos bons o joio até a messe. Pois temporariamente podes achar-te entre os maus. Mas não eternamente. Na era a palha se encontra contigo neste tempo. Mas não estará contigo no celeiro. Aplica-te sempre aquilo que o Senhor te ordenou. Não serás desleitado enquanto estiveres no regaço materno. Para não morreres de fome. Antes de poderes comer pão. Cresce. Forte carteás e verás o que não podias ver. Entenderás o que não entendias. 14. E então, quando eu vir o que não podia ver e entender o que não entendia, já estarei em segurança. Serei perfeito. Não enquanto viveres na terra. Nossa perfeição aqui é a humildade. Ouvistes há pouco a conclusão da leitura da carta do apóstolo. Se vos lembrais, como ele fora. Espancado para não se exaltar devido às revelações extraordinárias que recebera. Causa da grandeza das revelações. Poderia se exaltar, se não fosse permitido a. Um anjo de Satanás que o esbofeteasse. Entretanto, como se exprime aquele que teve tantas revelações. Irmãos, eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado. Para isso foi permitido a um anjo de Satanás que o esbofeteasse, a fim de não se exaltar causa de suas extraordinárias revelações. Quem ousa afirmar que compreendeu? Eis que Paulo não julga tê-lo apreendido e diz. Eu não julgo que eu mesmo o tenha alcançado. Que dizes, Paulo? Vou prosseguindo para ver se eu alcanço. Paulo ainda está a caminho e tu te julgas já na pátria. Mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás. Faz o mesmo. Esquece-te de tomar a vida no passado. Se a vaidade outrora te deleitava, não te deleite mais. Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto, que vem de Deus em Cristo Jesus. Escuto a voz de Deus que vem do alto e corra para alcançar. Ele não me deixa parar no caminho. Porque não cessa de falar-me. Portanto, irmãos, Deus não cessa de falar-nos. Pois, se cessar, que podemos fazer? Que é que fazem as leituras divinas e os cânticos divinos? Esquecei, portanto, o que fica para trás. E avançai para o que está adiante. Sugai o leite para crescer-des e tomardes alimento sólido. Ao chegar-des à pátria, alegrar-vos-eis. Observai ainda o apóstolo avançar para o prêmio da vocação do alto. Pois, ele diz. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Não falo a imperfeitos, aos quais não posso falar palavras de sabedoria. Porque ainda bebem leite e não se nutrem de alimento sólido. Mas falo àqueles que já tomam alimento sólido. Parecem ser perfeitos. Porque entendem a igualdade do verbo com o Pai. Ainda não veem, como haveremos de ver, face a face, e sem parcialmente, em figura. Corram, portanto, porque ao terminar a caminhada, voltaremos à pátria. Corram, avancem. Todos nós que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se em alguma coisa pensais de modo diferente, Deus vos esclarecerá. Se acaso aceitais algum erro, que não voltais ao leite materno. Pois, se não vos exaltais, se não exaltais vosso coração, se não procurais maravilhas acima de vós, mas conservais a humildade, Deus vos revelará o erro em vosso pensamento. Se, em, quereis defender o que opinais do modo diferente e pertinazmente sustentá-lo até contra a paz da igreja, tornar-se-á para vós maldição o que o salmista disse. Se, estando no regaço materno, se fordes separados, desleitados, expulsos das entranhas maternas, morrereis de fome. Se, ao invés, perseverardes na paz da igreja católica, e pensardes algo de modo diferente do que convém pensar, a vós, humildes, Deus o revelará. Que, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. 15 e 13 isso, assim termina o salmo, espere Israel no Senhor, desde agora e pelos séculos. Em grego, encontra-se, foi traduzido, desde agora e pelos séculos. Mas nem sempre o nome de século se aplica a este século, algumas vezes refere-se a eternidade. Quanto a eterno entende-se de dois modos, eterno, isto é, sempre sem fim ou até que cheguemos à eternidade. Como entender, então, aqui, até que cheguemos à eternidade, esperemos no Senhor Deus, porque ao chegarmos à eternidade, já não haverá esperança, mas será a plena realidade. Salmo 131 Seguinte, atenção ao salmo que havemos de comentar, como sabéis, segundo a ordem, traz primeiro anotado, cântico gradual, é um pouco mais longo do que os demais que tem tal título. Não nos detenhamos, a não ser nos pontos necessários, a fim de podermos explicar tudo ele, se Deus o permitir. Não precisais ouvir tudo de novo como se o ignorasses, deveis ajudar-nos com o que ouvistes de outras vezes, para não necessitarmos dizer tudo de novo. De fato, devemos ser novos, porque não devem insinuar seus antigos costumes, mas precisamos crescer e aperfeiçoar-nos. Deste progresso, na verdade, diz o apóstolo, embora em nós, o homem exterior vá caminhando para sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Não avancemos de tal modo que de novos nos façamos velhos, mas cresça a própria vida nova. 2.2 Lembra-te, Senhor, de Davi e de sua grande mansidão. Como fez este julgamento ao Senhor e este voto ao Deus de Jacó? Davi, na realidade, foi rei de Israel, filho de Jessé. Era, de fato, manso, conforme indica e relembra a escritura divina, e tão manso que a Saúl, seu perseguidor, não pagou o mal com o mal. Teve para com ele tamanha humildade que o chama rei a si mesmo de cão, e não respondia ao rei com insolência ou soberba, embora fosse mais poderoso diante de Deus, mas procurava antes aplacá-lo pela humildade, do que citá-lo com orgulho. O Senhor Deus entregou Saúl ao seu poder, de sorte que teria podido fazer o que quisesse. Mas como Deus não lhe ordenou que matasse, e apenas o entregou ao seu poder, pendeu para indulgência, em vez de utilizar a concessão. Se preferisse matar, ficaria livre do inimigo, como poderia, contudo, rezar. Perdoa-me as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos que me têm ofendido. Saúl entrou na gruta onde estava Davi, ignorando o fato, entrara para satisfazer as necessidades naturais. Davi se levantou de mansinho e cuidadosamente de trás cortou um pedacinho da veste de Saúl, para lhe mostrar que ele estiver em seu poder e que ele o poupara não necessidade, mas voluntariamente, e não quisera matá-lo. Talvez seja tal a mansidão aqui recomendada, lembra-te, Senhor, de Davi e de sua grande mansidão. Tal é a realidade dos fatos narrados pela Escritura Divina, segundo dissemos. Costumamos nos salmos, e em qualquer profecia, não atender a letra, mas perscrutar o mistério através da letra. 5. Caridade se recorda de que costumamos ouvir a voz de certo homem em todos os salmos, um só homem, cabeça e corpo. A cabeça se encontra no céu e o corpo na terra, o corpo, em, há de seguir a cabeça lá onde ela o precedeu. E já não digo qual é a cabeça e qual o corpo, falo a entendidos. 3. Recomenda-se, portanto, a humildade de Davi, a mansidão de Davi, disse ao Deus, lembra-te, Senhor, de Davi, e de sua grande mansidão. Que, lembra-te, Senhor, de Davi, como fez ao Senhor este juramento, este voto ao Deus de Jacó. Que ele se lembre, portanto, a fim de cumprir sua promessa. Davi fez um voto, como se estivesse em seu poder o objeto do juramento. No entanto, roga a Deus que cumpra o que lhe prometeu. Dedicação de quem vota, humildade de quem reza. Ninguém presuma cumprir o que prometeu suas próprias forças. Se Deus te exorta a fazeres um voto, ele ajuda a cumpri-lo. Vejamos o que ele prometeu e daí entenderemos como tomar a figura de Davi. Pois, Davi se interpreta, mão forte. Era, de fato, grande guerreiro. Presumindo, contudo do Senhor seu Deus, entrou nas guerras. Prostrou todos os seus inimigos, com o auxílio de Deus. Os inimigos, conforme os desígnios de Deus sobre aquele reino, prefigurava, contudo, certo guerreiro forte em vencer os inimigos, o diabo e seus anjos. A igreja, em, debela esses inimigos. Como? Pela mansidão. Nosso próprio rei venceu pela mansidão o diabo. Este estava enfurecido. O Senhor suportava. Foi vencido aquele que se enfurecia e venceu o que sofreia. Nesta mansidão o corpo de Cristo. A igreja, vence os inimigos. Seja mão forte. Vence em sua ação. O corpo de Cristo é igualmente templo, casa, cidade. Aquele que constitui sua cabeça é também habitante da casa, santificador do templo, rei da cidade. Como a igreja é tudo aquilo, Cristo é tudo isto. Que prometemos a Deus, se não sermos seu templo. Nada de mais agradável a seus olhos podemos lhe oferecer do que dizer-lhe o que disse Isaías. Toma posse de nós. Com efeito, quanto às propriedades terrenas confere-se alguma coisa ao pai de família quando se lhe entrega a sua posse. Não acontece o mesmo nesta possessão que a igreja. Ela é quem ganha de ter tal proprietário. 4.3.5 O que significa, como fez ao Senhor este juramento e este voto ao Deus de Jacó. Vejamos que voto é esse. Pois, jurar é prometer firmemente. Considerai este voto, isto é, o que prometer, com que ardor, com que amor, com que desejo, entretanto, para cumpri-lo suplicar ao Senhor. Lembrate, Senhor, de Davi e de sua grande mansidão. Com esta mansidão, fizer o voto de se tornar casa de Deus. Se eu entrar na tenda em que moro, se subir ao leito onde repouso, se der sono aos meus olhos. Julgou que não bastava dizer, sono aos meus olhos, e repouso às minhas pálpebras. Mas se der ainda descanso às minhas temporas, até que ache um lugar para o Senhor. Um tabernáculo para o Deus de Jacó. Onde procurava um lugar para o Senhor. Se era manso, procurava em si. Pois, como é um lugar para o Senhor? Escuta o profeta, eis sobre quem repousa o meu espírito. Sobre o humilde, o manso, aquele que treme diante de minha palavra. Queres ser um lugar para o Senhor? Seu humilde, quieto, treme diante das palavras de Deus. E te tornarás aquilo que desejas ser. Se, em, isso não se realizar em ti, que aproveita-te se em outro se realiza. Na verdade, Deus às vezes opera apenas a salvação de outro meio de um anunciador da palavra. Se ele diz e não faz, e assim o outro se torna, através de suas palavras, um lugar para o Senhor. Enquanto ele mesmo, não. Aquele que pratica exatamente o que ensina, e assim ensina a outrem. Ele e o outro se tornam um lugar para o Senhor. Porque todos os que creem constituem juntos um só lugar para o Senhor. Com efeito, o lugar para o Senhor é o coração. E o coração de todos os que estão unidos pelos laços da caridade um só. Cinco quantos milhares acreditaram, meus irmãos, quando depuseram o preço de seus bens aos pés dos apóstolos. Mas que diz a Escritura a respeito deles? Certamente se tornaram templos de Deus. Não foi apenas cada um em particular que se fez templo de Deus. Mas todos juntos se tornaram templo de Deus. Com o seguinte, tornaram-se lugar para o Senhor. E para saber diz que todos se tornaram um só lugar para o Senhor, diz a Escritura. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma em Deus. Muitos, em, não se tornam lugar para o Senhor. Se procuram seus próprios interesses. Amam o que é seu. Alegram-se com seus poderes. Ambicionam ter bens particulares. Quem, contudo, quer arranjar um lugar para o Senhor. Contente fica não com seus bens particulares, mas com os comuns. Foi isso que os fiéis então fizeram com seus próprios bens. Puseram-nos em comum. Então perderam o que tinham de seu? Se os possuíssem sozinhos, cada qual teria o que era seu. Teria apenas isso. Ao tornar em comum os seus bens particulares, também os bens dos outros se fizeram seus. 5. Caridade esteja atenta. Causa dos bens que cada um de nós possui. Existem contendas, inimizades, discórdias, lutas entre os homens, tumultos, dissensões, Escândalos, pecados, iniquidades, homicídios. Que razão! Causa do que possuímos em particular. Acaso brigamos causa do que possuímos em comum? Em comum respiramos o mesmo ar. Vemos em comum o mesmo sol. Felizes. Portanto, os que de tal modo dispõem um lugar para o Senhor, que não gostam de ter bens particulares. O salmista descrevia tal espécie de homens. Nesses termos, se eu entrar na tenda em que moro, era um bem particular. Sabia que este bem privado era um obstáculo a que ele preparasse um lugar para o Senhor e mencionou o que lhe pertencia. Não entrarei na tenda em que moro, até que eu ache. Como? Ao encontrares um lugar para o Senhor, entrarás em tua tenda. Ou será tua tenda um lugar que encontrarás para o Senhor? Que? Porque serás um lugar para o Senhor. E com aqueles que forem um lugar para o Senhor serás uma coisa só. Seis abstenhamo-nos, portanto, irmãos, da posse de bens particulares, ou do amor aos bens particulares. Se não podemos abster-nos da posse e providenciemos um lugar para o Senhor, é demais para mim, diz alguém. Mas vê quem és, que haverás de arranjar um lugar para o Senhor. Se um senador quisesse hospedar-se em tua casa, ou antes, não digo um senador, mas um procurador de um grande neste mundo e te dissesse, em tua casa há alguma coisa que me desagrada, embora gostasses desse objeto, tu retirarias para não ofenderes aquele cuja amizade ambicionas. E de que te serve a amizade de um homem? Talvez nela não encontrarás auxílio algum, mas até será um perigo. Pois, muitos não incorriam em perigo antes de procurarem a companhia dos grandes. Optaram sua amizade para incorrerem em maiores perigos. Opta com segurança pela amizade de Cristo. Ele quer hospedar-se em tua casa. Dá-lhe lugar. Que quer dizer, dá-lhe lugar. Não ames a ti mesmo e sim a ele. Se amares a ti mesmo, fechas-lhe a porta. Se o amares, abres. Se, em, lhe abrires e ele entrar. Não perecerás amando-te a ti mesmo, mas te encontrarás com aquele que te ama. 7. Se eu entrar na tenda onde moro, se subir ao leito onde repouso. Pois os bens particulares em que o homem repousa, torna-o soberbo. Isso disse o salmista. Se subir, necessariamente se torna soberbo quem possui bens particulares. Daí vem que um homem ataca outro, embora ambos sejam carne. Que é o homem, irmãos. Carne. E que é o outro. Carne. E no entanto a carne do rico se ergue contra a carne do pobre. Como se tivesse trazido alguma coisa àquela carne quando nasceu ou leva algo quando morre. Teve mais o rico para mais se orgulhar. Mas, o salmista que quer encontrar um lugar para o Senhor. Diz. Se subir ao leito onde repouso. 8. Se der sono aos meus olhos. Muitos, de fato, quando dormem, não dão lugar ao Senhor. O apóstolo os acorda. Ó tu, que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos. Que Cristo te iluminará. E em outra passagem, nós que somos do dia, vigiamos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga-se de noite. Chama de noite a iniquidade, em que eles dormem cobizando as riquezas terrenas. E tudo que ao mundo parece felicidade é sonho daqueles que dormem. Assemelha-se ao que vê tesouros em sonho. E é rico durante o sono, quando acorda é pobre. Assim todas as vaidades mundanas de que se regozijam os homens, gozam delas num sonho. Acordarão quando não querem, se não estão despertos quando lhes é útil. E verificam que tudo foi sonho e passou, conforme diz Escritura. Como ao despertar de um sonho, em outro lugar, dormiram, sonharam. E esses homens ricos nada encontraram nas mãos. Dormiram, sonharam, terminou o sonho e nada encontraram nas mãos. Porque viu em sonho riquezas transitórias. Portanto, este salmista que quer encontrar um lugar para o Senhor, disse também, se der sono aos meus olhos. Existem alguns que não dormem, mas cochilam. Retraem-se um pouco do amor dos bens temporais. E novamente vêm-se revolver neles, como os que cochilam. Frequentemente inclinam a cabeça. Acorda, sacode o sono. Cochilando podes cair. O salmo não quer que entregue os olhos ao sono, nem dê repouso às pálpebras. Aquele que tenciona encontrar um lugar para o Senhor. Nove. Descanso as minhas pálpebras. Se as pálpebras repousam, o sono vem aos olhos. As pálpebras estão perto dos olhos. Ao chegar o sono, as pálpebras ficam pesadas. Quando os homens vão dormir, as pálpebras começam a pesar. Ao sentirem pesadas as pálpebras, estão quase dormindo. Se querem entregar os olhos ao sono, dão descanso às pálpebras e o sono chega. Se não repousarem as pálpebras, o sono não vem. Então, se algo de temporário começar a te deleitar para pecares, as pálpebras já te estão pesando. Queres vigiar? Não dormir, nem dormitar. Não te confies a tais deleites. Terão mais dores do que suavidades. Com esta reflexão esfregando a freonte, repelhas o sono e preparas um lugar ao Senhor. Dez até que ache um lugar para o Senhor. Um tabernáculo para o Deus de Jacó. Embora a vezes se chame o tabernáculo de Deus de casa de Deus. E a casa de Deus se denomine tabernáculo de Deus. Há uma distinção. Meus caríssimos irmãos. Tabernáculo é a igreja do tempo presente. Casa. Em. E a igreja da Jerusalém celeste. Para onde iremos? O tabernáculo é a próprio dos que militam e combatem. As tendas pertencem aos soldados de prontidão. Em expedição. Daí chamarem-se com tubernais os soldados. Porque tem habitação as mesmas tendas. Conseguinte. Enquanto temos inimigo a combater. Levantamos um tabernáculo para Deus. Ao terminar o tempo de combate. E vier aquela paz que ultrapassa todo o entendimento. Conforme declara o apóstolo. A paz de Cristo que cede toda a compreensão. Mas que medites naquela paz. A alma menos a apreende enquanto o corpo pesa sobre ela. Ao chegar à pátria. Já estará em casa. E nenhum adversário provará de tal sorte que se possa falar em tabernáculo. Não avançaremos para lutar. Mas permaneceremos a louvar. Que se diz daquela casa. Felizes os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão pelos séculos dos séculos. No tabernáculo ainda gememos. Em casa louvaremos. Que razão. Porque os gemidos são próprios dos peregrinos. E o louvor dos que já permanecem na pátria. Aqui. Em primeiro lugar se procura um tabernáculo para o Deus de Jacó. 11.6 Ouvimos dizer que ela estava em Efra e Ata. Que é ela. A sede do Senhor. Ouvimos dizer que estava em Efra e Ata. Encontramos-la nos campos do bosque. Ouviu dizer onde encontrou. Ou ouviu numa parte e encontrou. Ou em outra. Investiguemos o que é Efra e Ata. Onde o salmista ouviu. E ainda procuremos saber o que são os campos do bosque. Onde ele encontrou. Efra e Ata é a palavra hebraica que se traduz ao latim espelho. Especulum. A futura casa de Deus foi anunciada sob as imagens proféticas. Ouvimos falar dela. Pois, em espelho. Isto é, ouvimos dizer que ela estava em Efra e Ata. Encontra a mula nos campos do bosque. Quais são os campos do bosque? Os campos da floresta. Não se trata do que se diz vulgarmente. Aquele bosque. Exemplo. Consta de tantas centenas. Bosque propriamente é um lugar ainda inculto e silvestre. Alguns códices trazem. Nos campos da selva. Quais eram, então, os campos dos bosques se não os povos incultos? Quais os campos dos bosques? A não ser os que ainda se achavam nos espinheiros da idolatria. No entanto, como ali existiam os espinheiros da idolatria, ali encontramos lugar para o Senhor. Um tabernáculo para o Deus de Jacó. Aquilo que ouvimos dizer em Efra e Ata, encontramos nos campos do bosque. O que foi anunciado em imagem aos judeus, foi revelado na fé aos gentios. 12 e 7 Entraremos em seu tabernáculo. De quem? Do Senhor Deus de Jacó. Os que entram para habitar são os mesmos que entram para serem habitados. Entras em tua casa para ali habitares. Entras na casa de Deus para seres habitado. Pois, o Senhor é bom. Quando começar a habitar em ti, far-te-á feliz. Com efeito, se não fores habitado ele, serás infeliz. Que ser Senhor disse o filho que disse ao pai. Dá-me a parte da herança que me cabe. Ele estava bem guardado junto do pai, para não dissipar seus bens com meretrizes. Recebeu a herança. Que passou para a sua posse. Partiu para uma região longínqua. Gastou tudo com meretrizes. Finalmente passou fome e lembrou-se do pai. Voltou. Afim de ter pão com fartura. Isso. Entra. Para seres habitado. Não sejas dono de ti mesmo. E sim posse dele. Entraremos em seu tabernáculo. 13 e prostrar-nos-emos no lugar onde se detiveram seus pés. De quem são os pés? Do Senhor. Ou da própria casa do Senhor. Pois é na casa do Senhor que lhe há de ser adorado. Prostrar-nos-emos no lugar onde se detiveram seus pés. Fora de sua casa. Deus não atende relativamente à vida eterna. Pertence à casa do Senhor aquele que está integrado pela caridade entre as pedras vivas. Quem não tiver a caridade. Arruína-se. Enquanto lhe cai. A casa permanece de pé. Ninguém ameaça a casa. De onde começou a ser uma pedra. Como se prejudicasse a casa se ele quiser cair. Foi desta maneira que se orgulhou em primeiro lugar o povo judaico. Dizendo. Deus não há de falhar na promessa feita ao patriarca Abraão de uma grande descendência. E eles cometiam todos os pecados. Falsamente seguros das promessas de Deus. De sorte que não lhes retribuiria de acordo com seus méritos. Quando cometiam crimes. Mas os pouparia em consideração aos méritos de Abraão. E reuniria com a esquerda os maus filhos de Abraão em sua casa. Para a vida eterna. Mas que pregava João. Raça de víboras. Quando se aproximavam deles os filhos de Abraão. Para serem batizados na água da penitência. Não lhes disse. Raça de Abraão. Mas de víboras. Pois eram tais quais os povos que eles imitavam. Não eram filhos de Abraão. Mas filhos dos amorreus. Dos cananeus. Dos gergeseus. Dos jebuzeus. E de todos os que ofendiam a Deus. Eram filhos deles porque seguiram seu modo de agir. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir de ira que está para vir. Produzi. Então. Freoto que prove a vossa conversão. E não penseis que basta dizer. Temos pai Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão. Não sei que pedras ele então via nos campos do bosque. Onde foram suscitados filhos Abraão. São antes filhos os que imitaram sua fé. E não os nascidos de sua raça. Ninguém, portanto, ameace a casa de Deus. Dizendo de certo modo. Subtraio-me e a casa roerá. Seria melhor que ele tivesse a caridade para nela ser coedificado. Pois, mesmo que ele caia. A casa ficará de pé. Conseguinte. Irmãos. A casa de Deus consta daqueles que Deus predestinou e soube de antemão que haveriam de perseverar. Deles foi dito. Onde se detiveram seus pés. Alguns há que não perseveram. Nem seus pés se detêm. Não são dos que constituem a igreja. Não pertencem agora ao tabernáculo. Nem depois a casa. Mas onde se detiveram seus pés. Pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. Não se detêm os pés daqueles cujo amor esfriou. Mas como continua. Aquele, em, que perseverar até o fim. Esse será salvo. Eis em quais se detiveram seus pés. Adoram neste lugar. Isto é, ser do número daqueles nos quais se detiveram os pés do Senhor. 14. Se quiseres. Em, tomar no sentido de que a própria casa. Onde se detiveram os seus pés. Teus pés se detenham em Cristo. Os pés se deterão. Se perseverares em Cristo. Pois. Que se diz do diabo. Ele foi omecida desde o princípio. E não permaneceu na verdade. Portanto. Os pés do diabo não se detiveram. O mesmo se diz a respeito dos soberbos. Não me pisoteia soberba. Nem as mãos dos pecadores me sacudam. Tombaram os obreiros de iniquidade. Foram expulsos e não puderam manter-se em pé. Portanto é casa de Deus a que tem os pés firmes. Daí. Alegrando-se. Que diz João. Quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que está presente o ouve. Se não está de pé ali. Não o ouve. É tomado de alegria a voz do esposo. De direito está de pé. Porque se alegra a voz do esposo. Se ele se alegrasse com a própria voz. Cairia. Já podeis perceber porque caíram aqueles que se alegram com sua própria voz. Aquele amigo do esposo dizia. Ele é a que batiza. Alguns dizem. Nós batizamos. Tendo-se alegrado a sua própria voz. Não puderam estar de pé. E não pertencem a casa da qual se diz. Onde se detiveram seus pés. 15 e 8. Levanta-te. Ele diz em determinado lugar de um salmo. Dormi inquieto. Com razão se lhe diz. Levanta-te. Senhor. Para ir ao lugar de teu repouso. Já não te inquietarás. Porque Cristo. Uma vez ressuscitado dentre os mortos. Já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. É sua voz em outro salmo. Eu adormeci. Caí em sono profundo. Despertei. Porque o Senhor me acolherá. Ao que dormiu se diz. Levanta-te. Senhor. Para ir ao lugar de teu repouso. Te arca de tua santificação. Isto é. Levanta-te. Para que também se levante a arca de tua santificação. Aquela que santificaste. Ele é a nossa cabeça. Sua arca é a sua igreja. Ele ressurgiu primeiro. Mas a igreja também ressurgirá. O corpo não ousaria prometer a si mesmo a ressurreição. Se a cabeça não tivesse ressurgido em primeiro lugar. Levanta-te. Senhor. Para ir ao lugar de teu repouso. Tu e a arca de tua santificação. Alguns interpretam que a arca da santificação é o corpo de Cristo. Nascido de Maria. De sorte que o salmista poderia dizer. Levanta-te. Senhor. Para ir ao lugar de teu repouso. Tu e a arca de tua santificação. Levanta-te com o corpo. Afim de que apalpem os que não acreditavam. Levanta-te. Senhor. Para ir ao lugar de teu repouso. Tu e a arca de tua santificação. Dezesseis nove. Teus sacerdotes se revistam de justiça e exultem os teus santos. Depois que ressurgiste dos mortos e subiste ao Pai. Revista-se o sacerdócio real de fé. Porque o justo vive da fé. E tendo recebido o penhor do Espírito Santo. Os membros devem alegrar-se na esperança da ressurreição. Em que a cabeça os precedeu. Pois. O apóstolo lhes diz. Alegrando-vos na esperança. Dezessete e dez. Amor de Davi. Teu servo. Não apartes a face de teu Cristo. Dirige-se a Deus Pai. Amor de Davi. Teu servo. Não apartes a face de teu Cristo. O Senhor foi crucificado na Judéia. Foi crucificado pelos judeus. Afligido eles dormiu. Levantou-se para julgar aqueles cruéis. Entre cujas mãos ele dormiu. O Senhor diz em certo salmo. Ergue-me e dar-lhes-ei a merecida retribuição. Deu-e-á de dar. Pois quantos judeus tiveram de sofrer depois da morte do Senhor. Eles mesmos o sabem. Todos foram expulsos da própria cidade. Onde o mataram. E então. Pereceram todos da estirpe de Davi e da tribo de Judá? Não. Pois. Dentre eles alguns acreditaram. Muitos milhares acreditaram. E isto após a ressurreição do Senhor. Enfureceram-se e crucificaram-no. Depois começaram a ver os milagres realizados em nome do Crucificado. Tremeram diante do poder de seu nome tanto mais quanto ele parecera. Quando estava em suas mãos. Nada poder. Arrependidos de coração. Já acreditavam na divindade oculta daquele que haviam julgado semelhantes aos demais homens. E pedindo conselho aos apóstolos. Ouviram deles. Converte-vos. E seja cada um de vós batizado em nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor. Isto. Uma vez que Cristo ressuscitou para julgar os que o crucificaram. E desviou sua face dos judeus. Voltando-se para os gentios. Roga de certo modo a Deus. Causa do resto de Israel. E diz-lhe. Amor de Davi. Teu servo. Não apartes a face de teu Cristo. Se a palha é condenada. O trigo é recolhido no celeiro. Um resto se salvará. Diz Isaías. Sem dúvida. O resto se salvou. Dele saíram os doze apóstolos. E mais de quinhentos irmãos. Aos quais o Senhor apareceu depois da ressurreição. Dele provém tantos milhares que foram batizados. Os que depositaram o preço de suas propriedades aos pés dos apóstolos. Conseguinte. Cumpriu-se o que aqui. Neste salmo. Se pediu a Deus. Amor de Davi. Teu servo. Não apartes a face de teu Cristo. Dezoito ou onze. O Senhor jurou a Davi uma promessa. E não se arrependerá. Que quer dizer. Jurou. Promessa que confirmou si mesmo. E que significa. Não se arrependerá. Não mudará. Deus não tem contrição. Nem se engana. De sorte que queira corrigir um erro. Mas como o homem se arrepende quando quer mudar o que fez. Assim se aqui se diz que Deus se arrepende. Esperas uma mudança. Deus age de modo diferente do teu. Embora se use o nome de arrependimento. Tu te arrependes. Porque tinhas errado. Ele. Em. Porque a vinga é um liberta. Tirou o reino de Saul. E foi dito que Deus se arrependeu. Mas no mesmo lugar em que a escritura diz. Arrependeu-se. Declara pouco depois. Não é um homem para se arrepender. Quando. Pois. Muda suas obras segundo seu desígnio imutável. Diz-se que ele se arrependeu causa da mudança nas obras e não no seu desígnio. No salmo. Em. Prometeu de tal maneira que não mudaria. De acordo com esta outra palavra. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Assim também neste salmo prometeu de tal forma que não mudaria. Porque necessariamente tal coisa aconteceria e permaneceria. Diz-se. O Senhor jurou a Davi uma promessa e não se arrependerá. Do freio-te de tuas entranhas. Eu porei em teu trono. Poderia dizer. Do freio-te de tua coxa. Que preferiu. Do freio-te de tuas entranhas. Se dissesse aquilo. Seria verdade. Mas é mais significativo dizer. Do freio-te de tuas entranhas. Porque Cristo nasceu de uma virgem. 19 e 12. Então. O Senhor jurou a Davi uma promessa. Do freio-te de tuas entranhas. Eu porei em teu trono. Se teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que lhes ensinarei. Também os seus filhos se sentarão no teu trono eternamente. Se teus filhos guardarem. Os filhos deles se sentarão no trono eternamente. Com razão. Os pais obtêm-no para os filhos. Que acontecerá se os filhos dele guardarem. E os filhos deles não guardarem. Que se promete felicidade aos filhos devido aos méritos dos pais. Pois. Que disse o salmista. Se teus filhos guardarem. Também os seus filhos se sentarão no trono eternamente. Se não porque deu a entender que filhos aqui significam seus freutos. Se teus filhos guardarem a minha lei. E os mandamentos que lhes ensinarei. Teus filhos guardarem. Também os seus filhos se sentarão no teu trono. Isto é. Será este o freuto que obterão. Que eles se sentem no teu trono. Agora. Irmãos. Todos nós que trabalhamos em Cristo. Todos os que tememos suas palavras. Que agora de algum modo nos empenhamos em cumprir a sua vontade. E gememos pedindo que nos ajude a cumprir o que lhe manda. Acaso já nos sentamos naqueles tronos da bem-aventurança. Que nos foi prometida. Não. Mas cumprindo os seus mandamentos esperamos que isso há de suceder. Sobre o nome de filhos designa-se a própria esperança. A esperança do homem nesta vida são os filhos. Os freutos são os filhos. Isso. Os homens quando querem se desculpar de sua avareza. Dizem que guardam sua reserva para os filhos. E se não querem dar ao necessitado. Desculpam-se sobre o pretexto de amor aos filhos. Porque seus filhos são a sua esperança. Pois. Todos os que vivem segundo este mundo. Dizem que sua esperança está em gerar filhos e deixá-los após si. Isso. Salmista sobre o nome de filhos designa a própria esperança. Dizendo. Se teus filhos guardarem a minha aliança. E os meus testemunhos que lhes ensinarei. Também os seus filhos se sentarão no teu trono eternamente. Isto é. Terão tais freutos. Não os decepcionará a esperança de chegarem onde esperam chegar. Agora. Portanto. São como pais. Homens de esperança a se realizar. Ao alcançarem. Em. Que esperam. São filhos. Porque através de boas obras geraram. Deram à luz o que obtiveram. E isto lhes será reservado posteriormente. Que os filhos costumam ser denominados posteridade. Vinte. Ou se interpretas que filhos são os próprios homens. Entende que é referente a eles o versículo. Se teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que lhes ensinarei. De tal forma que seja este o sentido. Se teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que lhes ensinarei. Também os seus filhos. Isto é. Se guardaram. Aqui devem subdistinguir e em seguida concluir. Se sentarão no teu trono eternamente. Isto é. Teus filhos e os filhos deles. Mas todos eles. Se guardarem. Que será. Então. Se não guardarem. A promessa de Deus falhará. Não. Mas assim foi dito e prometido. Porque Deus o previu. O que. Se não que eles haveriam de acreditar. Mas para que ninguém usasse as promessas de Deus como ameaças. E tentasse tornar dependente de seu poder a realização das promessas de Deus. Isto disse. Jurou. Mostra com isso que sem dúvida há de vir. Como. Então. Colocou a condição. Se guardarem. Para que não te glories das promessas. E deixes de guardar. Serás filho de Davi se guardares. Se não. Não serás filho de Davi. Deus fez a promessa aos filhos de Davi. Não digas. Sou filho de Davi. Se degeneras. Se os judeus. Que nasceram de sua estipe. Não o dizem ou antes. Dizem. Mas deliram. O Senhor declarou abertamente. Se sois filhos de Abraão. Praticai as obras de Abraão. Com isso. Negou que sejam filhos de Abraão. Porque não praticavam as suas obras. Como podemos nós. Que não somos de sua raça segundo a carne. Dizer nos filhos de Davi. Resta que não sejamos seus filhos. A não ser que imitemos sua fé e adoremos a Deus. Como ele adorou. Se. Então. Não podes esperar isso devido a raça. E não queres praticar as suas obras. Como em ti se realizará a promessa de te sentares no trono. De Davi. E se não se cumprir em ti. Pensas que não se cumprirá. E como encontrará nos campos do bosque. E como se deterão a esses pés. De qualquer forma que fores. Aquela casa ficará de pé. 21. 13. Porque o Senhor escolheu Sião e a preferiu para a sua morada. Sião é a igreja. Aquela a Jerusalém cuja paz queremos alcançar. E que a peregrina. Não quanto aos anjos. Mas quanto a nós. E que espera ter parte no melhor da herança. Desta Jerusalém vem-nos as cartas que cotidianamente são lidas. É a cidade. A Sião que o Senhor preferiu. 22. 14. Este é o lugar de meu repouso pelos séculos dos séculos. São palavras de Deus. Meu repouso. Ali descanso. Quanto Deus nos ama. Irmãos. Diz que descansa quando descansamos nós. Ora. Ele não fica vezes aflito e depois repousa. Mas diz que repousa porque nele temos nós repouso. A que habitarei porque o escolhi. 23. 15. Abençoarei largamente a sua viúva e fartarei de pão os seus pobres. É viúva toda uma que compreende estar privada de todo auxílio. Exceto do auxílio de Deus. Como o apóstolo descreve a viúva. Aquela que é verdadeiramente viúva. Que permaneceu sozinha. Põe a confiança em Deus. Trata-se daquelas que a igreja denomina viúvas. Havia dito. A viúva que só busca prazer. Mesmo se vive. Já está morta. E não a enumerou entre as viúvas. Descrevendo as viúvas santas. O que diz. Aquela que é verdadeiramente viúva. Que permaneceu sozinha. Põe a sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. E acrescenta. A que só busca prazer. Mesmo se vive. Já está morta. Que é. Então. Que constitui uma viúva. Não ter outro auxílio senão o que vem de Deus. Aquelas que têm marido. De certo modo se orgulham do auxílio que deles recebem. As viúvas parecem abandonadas. No entanto o auxílio que recebem é maior. Conseguinte. A igreja inteira constitui uma só viúva. Quer nos homens. Quer nas mulheres. Ou nos casados e nas casadas. Ou nos adolescentes. Ou nos velhos. Ou nas virgens. A igreja toda é uma só viúva. Sozinha neste mundo. Se o percebe. Se conhece sua viúvez. Então lhe advenho o auxílio pronto. Não reconheceis. Meus irmãos. A viúva do evangelho. Quando o senhor disse que importa orar sempre. Sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia Deus. E não tinha consideração para com os homens. Nesta mesma cidade. Existia uma viúva que vinha a ele todos os dias. Dizendo. Faz-me justiça contra o meu adversário. E a viúva interpelando-o cotidianamente. Dobrou-o. Disse o juiz. Que não temia Deus. E não tinha consideração para com os homens. Pensado consigo mesmo. Embora eu não tema Deus. Nem respeite os homens. Como esta viúva está me dando fácil. Vou fazer-lhe justiça. Se o juiz inícão atendeu a viúva. Para se livrar do fácil. Deus não ouvirá a igreja. Há quem exorta que suplique. 24 ainda. Fartarei de pão os seus pobres. Que significa isto? Irmãos. Sejamos pobres e então seremos saciados. Muitos que presumem do mundo e são soberbos. São cristãos. Adoram a Cristo. Mas não são saciados. Pois estão saturados e fartos de soberba. Destes diz um salmo. O opróbrio dos que vivem na abundância e o desprezo dos soberbos. Estes têm abundância. Isso. Comem. Mas não são saciados. Que diz deles outro salmo? Comeram e adoraram todos os poderosos da terra. Adoram a Cristo. Vineram a Cristo. Suplicam a Cristo. Mas não se saciam de sua sabedoria e justiça. Que? Porque não são pobres. Os pobres. Hein? Isto é. Os humildes de coração. Quanto mais fome têm. Mais comem. E tanto mais estão famintos quanto desprovidos neste mundo. Quem está na fartura. Seja o que for que lhe deres. Há de recusar. Porque está farto. Apresenta-me um faminto. Apresenta-me um daqueles dos quais foi dito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. E serão do número. Daqueles pobres aqui mencionados. E fartarei de pão os seus pobres. Pois. Naquele salmo onde está escrito. Comeram e adoraram todos os poderosos da terra. Encontra-se também a respeito dos pobres. Sentem-se inteiramente igual a que está neste salmo. Os pobres hão de comer e saciar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Lá foi dito. Comeram e adoraram todos os poderosos da terra. E também. Os pobres hão de comer e saciar-se. Que motivo se diz que os poderosos adoraram e não que foram saciados. E quando se fala dos pobres. Diz-se que foram saciados. De que foram saciados. Que saciedade é esta. Irmãos. Deus é pão. O pão. Afim de se tornar leite para nós. Desceu a terra. E disse aos seus. Eu sou o pão vivo. Decido do céu. Isso. Se acha naquele salmo. Os pobres hão de comer e saciar-se. De que se saciarão. Escuta como prossegue o salmo. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. 25. Sede pobres. Portanto. Sede dos membros daquela viúva. Somente Deus seja vosso auxílio. O dinheiro nada vale. Não é dele que vos virá o auxílio. Muitos causa do dinheiro se precipitaram no abismo. Muitos pereceram causa dele. Muitos devido a quantidade de dinheiro que tinham foram atingidos pelos ladrões. Estariam em segurança se não tivessem o que eles procurassem. Muitos presumiram de seus amigos poderosos. Caíram aqueles em quem confiavam e envolveram na queda também aqueles que deles presumiram. Considerai os exemplos do gênero humano. Que há de extraordinário no que vos dizemos. Não falamos apenas do que se encontra nas escrituras. Podeis ler essas coisas toda a terra. Cuidai de não presumir do dinheiro. De um homem amigo. De honras e vaidades do mundo. Tira tudo isso. Mas se os possuís. Dá graças a Deus se o desprezas. Se, em, com isso, te enches de orgulho. Não consideres quando serás presa dos homens. Já és presa do diabo. Se, em, não presumires dessas coisas. Serás dos membros daquela viúva. A igreja. Da qual foi dito. Abençoarei largamente a sua viúva. Serás também o pobre. Daqueles mencionados no salmo. E fartarei de pão os seus pobres. Vinte e seis às vezes. Contudo. O que não devo omitir. Encontrarás um pobre soberbo. E um rico humilde. Diariamente suportamos tais homens. Ouves um pobre a gemer sob o poder de um rico. E quando um rico mais poderoso o oprime. Então vês que tem uma atitude humilde. Às vezes. Nem então. Mas ainda é soberbo. Daí concluês o que seria se tivesse alguma coisa. Conseguinte. O pobre segundo Deus é pobre pelo espírito. E não conforme a bolsa. Aparece vezes alguém que tem uma casa completa. Terras férteis. Muitas propriedades. Muito ouro e prata. E ele sabe que dessas coisas não há de presumir. Humilha-se diante de Deus e faz bem. Assim seu coração se ergue para Deus. E sabe que as riquezas não somente em nada lhe são proveitosas. Mas ainda impedem seus passos. A não ser que o Senhor domine e ajude. Ele é contado entre os pobres que se saciam de pães. Em contras outro. Um mendigo orgulhoso. Ou antes não inchado de orgulho porque nada tem. Entretanto procurando obter o que o fará soberbo. Deus não olha o que tem. Mas sua cupidez. E julga o segundo em missão que tem de bens temporais. E não segundo as riquezas que ele não consegue obter. Daí exortar o apóstolo aos ricos. Aos ricos deste mundo. Exorta os que não sejam orgulhosos. Nem ponham sua esperança na instabilidade das riquezas. Mas em Deus vivo. Que nos provê tudo com abundância. Para que nos alegremos. Que, então, devem fazer de suas riquezas. Continua. Enriqueçam-se com boas obras. Sejam pródigos. Capazes de partilhar. E vê que eles na terra são pobres. Estão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro. Afim de obterem a verdadeira vida. Quando obtiverem. Então serão ricos. Enquanto, em, não as possuem. Saibam que são pobres. Assim, todos os humildes de coração. Estabelecidos na prática da dupla caridade. Tenham o que tiverem neste mundo. Deus os enumera entre os seus pobres. Que se saciam de pães. 27.16.17 Revestirei de salvação os seus sacerdotes e seus santos. Exultarão de alegria. Já estamos no final do Salmo. 5. Caridade dê-me ainda um pouco de atenção. Revestirei de salvação os seus sacerdotes e seus santos. Exultarão de alegria. Quem é a nossa salvação senão Cristo nosso Senhor? Que quer dizer, então, revestirei de salvação os seus sacerdotes. Todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. E seus santos exultarão de alegria. Que exultarão de alegria. Porque revestidos de salvação, mas não si mesmos, tornaram-se, de fato, luz, mas no Senhor. Pois, antes eram trevas. E isso acrescenta o salmista. A isso citarei o chifrei de Davi. Para que se conte com Cristo. Ele será a exaltação de Davi. Chifrei significa exaltação. Qual? Não a carnal. Pois, todos os ossos estão protegidos pela carne. O chifrei é uma excrescência na carne. A exaltação espiritual é representada pelo chifrei. Qual a elevação espiritual? A não ser contar com Cristo. E não afirmar. Eu faço. Eu batizo. E sim, ele é que batiza. Aí está o chifrei de Davi. Para saber de os que aí se acha o chifrei de Davi. Notar como continua o salmo. Preparei uma lâmpada para meu Cristo. Que lâmpada? Já conheceis as palavras do Senhor acerca de João. Ele foi o facho que arde e ilumina. E, ao invés, como se exprime João. Ele é a que batiza. Assim é que exultarão os santos. Assim exultarão os sacerdotes. Pois tudo de bom neles, não provém deles mesmos. Mas daquele que tem o poder de batizar. Com segurança, portanto, aproxima-se de seu templo todo aquele que recebeu o batismo. Este não deriva de um homem e sim daquele que suscitou o chifrei de Davi. 28.18 Sobre ele, em, florescerá minha santificação. Sobre quem? Sobre meu Cristo. Meu Cristo, é a voz do Pai, que diz. Abençoarei largamente a sua viúva. E fartarei de pão os seus pobres. Revestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos exultarão de alegria. É Deus quem fala. Aí suscitarei o chifrei de Davi. Ele mesmo declara. Preparei uma lâmpada para meu Cristo. Porque Cristo é nosso e Cristo é do Pai. Cristo é nosso. Ao nos salvar e nos governar. Assim como é nosso Senhor. Mas é filho do Pai. Enquanto Cristo, é nosso e do Pai. Pois, se Cristo não fosse do Pai. Não teria sido declarado mais acima. Amor de Davi. Teu servo. Não apartes a face de teu Cristo. Sobre ele. Em, florescerá minha santificação. Florescerá sobre Cristo. Ninguém a assuma para si. Porque ele próprio quem santifica. De outra forma não seria exata a afirmação. Sobre ele. Em, florescerá minha santificação. A glória da santificação florescerá. Conseguinte. A santificação de Cristo está no próprio Cristo. O poder de santificação de Deus acha-se em Cristo. Florescerá refere-se à glória. As árvores são belas quando florescem. A santificação acha-se no batismo. Ali floresce e brilha. Que reconhece o mundo tal beleza. Porque floresce em Cristo. Se a colocas em poder de um homem. Como há de florescer. Se toda a carne é feno. E toda a sua graça como a flor do feno. Uns maurinos julgaram tratar-se do bispo Severo de Milevi. C.F. Com. S. S.L. 95,1 e 5. Salmo 132. Sermão ao povo 1. O salmo é curto. Mas bem conhecido e frequentemente mencionado. Eis como é bom. Como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Palavra tão suave que mesmo os que não conhecem o saltério. Cantam na. Suave como a caridade que leva irmãos a conviverem inánimes. Eis como é bom. Como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. É dispensável. Irmãos. Qualquer comentário ou explicação. Os versículos seguintes. Contudo. Apresentam algumas dificuldades. Que são solucionadas quem souber bater a porta. Mas. Consideremos repetidas vezes o primeiro versículo. A fim de descobrirmos através dele a trama do salmo. Vejamos se a anunciação. Como é bom. Como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Se refere a todos os cristãos em geral. Ou se há alguns mais perfeitos que habitam unidos. Não sendo esta bênção. Comum a todos. Mas reservada a alguns. Que a transmitem aos demais. Dois estas palavras do saltério. Som agradável. Suave melodia. Quer sejam cantadas. Quer ouvidas. Deram origem aos mosteiros. Tal som despertou irmãos que desejaram viver em comum. Foi toque de trombeta. Ressolou toda a terra e reuniu os que estavam dispersos. Clamor de Deus. Clamor do Espírito Santo. Clamor profético. Não foi escutado na Judéia e foi ouvido na terra inteira. Fizeram-se surdos aqueles para os quais o salmo era cantado. Mas abriram-se os ouvidos de outros. A quem se referiam as palavras. Vê-lo a aqueles a quem não foi anunciado. E conhecê-lo a aqueles que dele não ouviram falar. Mas se examinarmos cuidadosamente, caríssimos, esta bênção atingiu primeiro a um dos muros, o dos circuncisos. Acaso todos os judeus pereceram? Então de onde saíram os apóstolos, filhos dos profetas, filhos dos que foram sacudidos? E a entendidos que falamos. De onde vieram os 500 discípulos que viram o Senhor ressuscitado, conforme relembra o apóstolo Paulo. De onde os 120, reunidos no mesmo recinto após a ressurreição e ascensão do Senhor ao céu, e sobre os quais, congregados num só lugar, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo, enviado do céu, segundo fora prometido. Todos eram judeus. Foram os primeiros a viverem em comum. Venderam todos os seus bens e depositaram o preço aos pés dos apóstolos. Segundo Silênus Atos dos Apóstolos, distribuía-se a cada um segundo a sua necessidade. Ninguém considerava-se o que possuía, mas tudo era comum entre eles. E o que significa, era comum. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma em Deus. Foram, portanto, os primeiros que ouviram a palavra. Eis como é bom, como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Primeiros, mas não os únicos. A caridade e a união fraternas não se limitaram a eles. Alegria da caridade e voto feito a Deus abrangeram também os pósteros. Prometia-se algo a Deus pois foi dito, fazer votos ao Senhor, vosso Deus, e cumprir-os. É preferível não fazer promessas a fazê-las, mas não cumpri-las. Tenha-se, no entanto, ânimo resoluto para prometer e cumprir. Não aconteça que medo de ser incapaz de cumprir, se perca a coragem de prometer. Com efeito, jamais cumprirá quem pensar que há de consegui-lo pelas próprias forças. 3 Derivo das palavras deste Salmo Nome de Monges Causa deste nome ninguém ataca os católicos. Quando vós, com razão, começais a criticar os hereges, causa dos circilhões visando a que envergonhados se salvem, Eles vos contratacam com o nome de monges. Em primeiro lugar, vê-de se convém comparar. Se precisar desfalar, logo começa o contraste. Basta pedir um pouco de atenção. Apenas observe, compare. Para que falar? Comparem-se a brusos e sóbrios, impetuosos e moderados, furiosos e simples, vagabundos e os que vivem reunidos. Aliás, eles costumam perguntar, O que quer dizer esta palavra, monges? Com mais razão interrogamos nós. O que quer dizer, circilhões? Mas, replicam, eles não se chamam circilhões. Talvez estejamos lhes dando um nome trancado. Diremos o nome completo. É provável que seja circunciliones, não circilhões. Se assim, expliquem o que são. Pois, chamam-se circunciliones porque andam errantes pelas celas. Costumam ir de cá para lá, nunca domiciliados e cometem o mal que sabês e que eles também não ignoram. Quer queiram, quer não. 4. Entretanto, existem, caríssimos, falsos monges. Também nós os conhecemos. Não se arruina, em, a pia freia eternidade, devido aos que professam ser o que não são. Tanto existem falsos monges quanto falsos clérigos e falsos fiéis. As três espécies de monges, meus irmãos, que mencionamos em outra ocasião têm em seu seio bons e maus. Um destas três espécies foi dito. Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro deixado. Dois estarão no leito. Um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. Estão no campo os que governam a igreja. Daí declarar o apóstolo. Vê de se não estavam no campo o traço. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. Os que estavam no leito representam os que apreciam o repouso. Pois o leito simboliza o descanso. Eles não se perdem no meio das multidões. Nem dos tumultos do gênero humano. Servim a Deus com tranquilidade. Todavia, daí também um será tomado e o outro deixado. Entre eles há varões probos e homens réprobos. Não vos espanteis de encontrarem ali réprobos. Pois alguns ocultam o que são e só no fim se manifestarão. As duas no moinho representam a plebe. Que no moinho. Porque estão no mundo. Figurado pelo moinho. O mundo se movimenta à semelhança da mó. Aí daqueles que a mó tritura. De tal modo a que vivem os fiéis bons. Que uma é deixada e a outra é tomada. Praticam ações peculiares ao mundo os mundanos. Os freio-dulentos e fingidos. Outros, contudo, acham-se no mundo conforme a palavra do apóstolo. Usam deste mundo como se não usassem plenamente. Porque passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivessem isentos de preocupações. Escuta as quais são as mulheres tomadas do moinho. Certamente muitos pecados parecem peculiares aos ricos. Como seu âmbito de ação e administração é mais amplo. E dependem deles bens familiares mais vultosos. Torna-se-lhes difícil não contraírem pecados em maior número. Deles foi dito. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como os discípulos ficassem contristados isso. Considerando-os em estado desesperador. O Senhor os consolou nesses termos. Ao homem isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. De que maneira Deus facilmente o faz? Ouve o que o apóstolo ordena. Se não negligencias as suas ordens. Aos ricos deste mundo exorta que não sejam orgulhosos. Descobrirás pobres soberbos e ricos humildes. Um cristão. Exemplo. Que julgue acertadamente tudo passageiro e perecível e que ele nada trouxe para este mundo. Nada há de levar. Lembra-se do rico a arder nas chamas do inferno e a ansiar um pingo d'água que gotejasse do dedo do mendigo que desejara comer das migalhas de sua mesa. Assim meditando, segue a recomendação do apóstolo. Nem ponham sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus vivo. Que nos provê tudo com abundância para que nos alegremos. Que se enriqueçam com boas obras. Sejam pródigos. Capazes de partilhar. Estarão assim acumulando. E qual o lucro que daí retiram? Estarão assim acumulando um belo tesouro para o futuro. Afim de obterem a verdadeira vida. Esta mulher tomada do moinho. Era, contudo, deixada que se assemelhava àquele rico que se vestia de púrpura e linho fino. E cada dia se banqueteava com riquente e desprezava o mendigo. Deitado à sua porta. Porque do moinho uma é tomada e outra deixada. Cinco cita igualmente Ezequiel três varões. Nos quais não é absurdo ver figuradas estas três espécies de homens. Se o senhor trouxer a espada contra um país. Ainda que estejam ali estes três. A saber, Noé, Daniel e Jó eles não conseguiriam salvar os seus filhos e as suas filhas. Antes, só eles seriam salvos. Eles já haviam sido salvos outrora. Mas os três nomes figuravam três espécies de homens. Noé representa os que governam a igreja. Porque no dilúvio governou a arca. Daniel escolheu uma vida tranquila. Servindo a Deus no celibato. Isto é, sem esposa. Era um varão santo e levava uma vida de desejos celestes. Foi provado muitas vezes e demonstrou ser ouro puro. Como era tranquilo quem se sentia seguro até no meio de leões. Consequentemente, sob o nome de Daniel, também denominado homem de desejos. São simbolizados os servos de Deus castos e santos. Dos quais se diz, eis como é bom. Como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Pelo nome de Jó se representa a mulher que é tomada no moinho. Ele possuía mulher, filhos, muitas riquezas e tão copiosas neste mundo que o diabo objetara contra ele. Que se adorava a Deus não era gratuitamente e sim em vista do que recebera. Esta é a objeção do adversário contra o santo varão. As tentações demonstraram, ao invés, quão gratuita era a sua adoração a Deus. Não era ocasionada pelos dons recebidos e sim quem os concedera. Então, perdidos todos os bens através de repentina aflição e provação, perdida a herança, perdidos os herdeiros e restando apenas a mulher, não para consolá-lo, mas para tentá-lo, proferiu a palavra que conheceis. O Senhor deu, o Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Isto se realiza também nas palavras que cantamos diariamente. Se nossos costumes estão em unísono com elas, bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. As três espécies de homens estão, portanto, representadas nestes três nomes e igualmente nos três casos que eu mencionei do Evangelho. Seis ora, que nos replicam os que se riem de nós causa do nome de monges. Talvez dirão, os nossos não se chamam circunceliones. Vós é que lhes dás esse nome injurioso. Não é assim que os nomeamos. Digam como os denominam, para ouvintes. Chamam-nos de agonistas, isto é, lutadores. Aceitamos este nome honesto, se de fato lhes convém. Enquanto, veja 5. Caridade. Se eles nos interpelam, mostrai-nos onde está escrito o nome de monges. Mostrem eles onde se acha escrito o nome de agonistas. Retrucam. O nome que lhes damos deriva de combate, porque eles lutam. Conforme declarou o apóstolo, combati o bom combate. Estes soldados de Cristo têm o nome de agonistas, porque lutam com o diabo e o vencem. Oxalá fossem mesmo soldados de Cristo e não do diabo. Aos quais o louvor de Deus do exincute medo maior do que o provocado pelo rugido do leão. Ousam injuriar-nos. Porque os irmãos, ao encontrarem alguém, dizem, graças a Deus 3. Respondem, que significa graças a Deus. És surdo. Não sabes o que quer dizer, graças a Deus. Quem diz, graças a Deus, agradece a Deus. Nota se não deve um irmão dar graças, ao ver outro irmão. Não é motivo de dar graças o encontro entre os que vivem com Cristo. Apesar disso, rides de nossas ações de graças, graças a Deus, de vossos, louvor a Deus, choram os homens. Mas certamente, apresentastes as razões de vos denominar desagonistas. Assim seja, estamos perfeitamente de acordo. Conceda-lhes o Senhor a graça de combaterem o diabo e não a Cristo, cuja igreja a perseguem. Todavia, denominai os agonistas, e descobristes que o nome provém da palavra do apóstolo, combati o bom combate. Então, que motivo não podemos também nós denominar-nos monges, se o Salmo declara, eis como é bom, como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Efetivamente, monos quer dizer, um, sozinho. Um, não de qualquer modo. Uma turba é um aglomerado. Mas, a multidão formada de muitos pode ser denominada um conjunto, mas não monos, isto é, um sozinho, porque monos significa, um só. Aqueles, portanto, que vivem unidos de tal sorte que formam um só homem, sendo exato a respeito deles o que foi escrito. São uma só alma e um só coração. São muitos corpos, mas não muitas almas. Muitos corpos, mas não muitos corações. Com razão, chama-se monos, isto é, um só. Daí também vemos que só um doente foi curado na piscina. Respondam-nos, expliquem-nos os que zombam do nome de monges. Porque o homem doente durante 38 anos respondeu ao Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. A água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Um descera, outro já não descia. Um só era curado. Ele figurava a unidade da igreja. Com razão atacam a unidade e os que da unidade se separaram. Tem motivo de lhes desagradar o nome de monges, porque não querem viver unidos aos irmãos. Mas seguem Adonato e abandonaram a Cristo. Ouviu 5. Caridade às explicações acerca de. Um, sozinho. Agora, alegremos-nos com o salmo e vejamos como prossegue. É breve. Podemos percorrê-lo ligeiramente. Explanando quanto o Senhor nos sugerir. Penso que as palavras acima esclarecem as seguintes. Embora aparentemente sejam obscuras. 7.2 Eis como é bom. Como é agradável a irmãos unidos viverem em comum. Dizia, eis, estava mostrando. Também nós, irmãos, vemos e bendizemos a Deus. Suplicamos que possamos também nós dizer, eis. Declare o salmo a que se assemelham eles. É qual óleo puríssimo derramado sobre a freonte, que desce pela barba. A barba de Arão. Para espalhar-se até a orla de sua veste. O que era Arão? Era sacerdote. Quem é sacerdote se não únicos? Sacerdote. Que penetrou no santo dos santos. Quem este sacerdote? A não ser aquele que simultaneamente foi vítima e sacerdote. Se não aquele que, nada encontrando no mundo de puro para oferecer. Ofereceu-se a si mesmo. O ungüento foi derramado na cabeça. Porque o Cristo total inclui a igreja. Mas da cabeça é que corre o ungüento. Nossa cabeça é Cristo. Crucificado. Sepultado. Ressuscitado. Subiu ao céu. A cabeça enviou o Espírito Santo. Até onde? Até a barba. A barba significa os fortes. A barba representa os jovens. Os corajosos. Os infatigáveis. Os ágeis. Isso. Se queremos designá-los. Dizemos. É um homem barbado. Assim. Aquele primeiro ungüento desceu sobre os apóstolos. Desceu sobre os que suportaram em primeiro lugar o ataque do mundo. Pois desceu sobre eles o Espírito Santo. Foram igualmente os primeiros a viverem em comum. Sofreram perseguição. Uma vez que o ungüento espalhara-se até a barba sofreram. Mas não foram vencidos. Efetivamente. A cabeça os precedera nos sofrimentos. E dela desceu o ungüento. Com tal precedente. Quem venceria a barba? Oito. Daquela barba procedera Santo Estevão. Vencer a não deixar a caridade ser superada pelos inimigos. Os perseguidores dos santos pensaram que tinham vencido. Uns feriam. Outros eram vulnerados. Uns matavam. Outros eram mortos. Quem não pensaria que os primeiros subjugavam e os outros eram vencidos? Como, em, a caridade não foi superada? O ungüento desceu a barba. Considera Estevão. Inflamava-se a caridade e ele atacava enquanto era ouvido. Mas rezava a eles quando apedrejado. O que falou aos judeus? Enquanto o ouviam. Homens de dura serviço, incircuncisos de ouvido e coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eis a barba. Acaso adulou? Ou se atemorizou? Eles escutavam as palavras de Estevão, que parecia encolherizado, enfurecia-se de boca, amava com o coração. E a caridade nele não foi vencida. Os adversários, trevas afugentadas pela luz, aborreceram as palavras e começaram a apanhar pedras para pedrejar Estevão. Antes eram as palavras de Estevão que os apedrejavam. Depois as pedras lançadas eles lapidavam Estevão. Quando devia-se estar mais irado. Ao ser apedrejado ou ao ser ouvido. Manso ao ser apedrejado. Irado ao ser ouvido. Que se enfurecia ao ser ouvido. Porque desejava transformar aqueles que o ouviam. Quando as pedras o atingiam. A caridade não foi vencida. Porque o ungüento descera da cabeça a barba e ele o vira da própria cabeça. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele o vira da própria cabeça. Pendente da cruz. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Assim, portanto, o ungüento descera da cabeça a barba. Também ele, ao ser apedrejado. Dobrando os joelhos. Disse. Senhor, não lhes imputes este pecado. Nove a barba. Conseguinte. Eram eles. Muitos eram fortes e sofreram muitas perseguições. Mas, se o ungüento não tivesse descido da barba. Não teríamos agora os mosteiros. Desceu, contudo, até a orla da veste. Para espalhar-se até a orla de sua veste. Veio em seguida a igreja. E ela da veste do Senhor produziu os mosteiros. Pois, a veste sacerdotal significa a igreja. Desta veste diz o apóstolo. Para apresentar a si mesmo a igreja agumariosa. Sem mancha nem ruga. É lavada para tirar as manchas. Estendida para não ficar amassada. Onde o pisoeiro a estende. Não é sobre uma tábua. Vemos todos os dias os pisoeiros de certa maneira crucificando as roupas. São cravadas no madeiro para alisarem. Que sentido tem a orla da veste? Como interpretaremos, irmãos, esta orla da veste? A orla é a extremidade. E o que quer dizer a beira da veste? Será porque no fim dos tempos a igreja teria irmãos unidos a viverem em comum? Orla figuraria perfeição. Porque é o acabamento da veste. E são perfeitos os que vivem unidos? São perfeitos os que cumprem a lei. Como, em, cumprem a lei de Cristo os irmãos unidos que vivem em comum? Escuta o apóstolo, carregai o peso um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esta é a orla da veste. Qual, irmãos, a orla que referida, e pela qual escorreu o ungüento? Não penso que seria a orla lateral do manto. Pois, existem orlas laterais. Mas, o ungüento pode descer da barba para a orla perto da cabeça, a gola. Tais são os que habitam em comum. Como através da gola passa a cabeça do homem ao se vestir, assim meio da concórdia freaterna entra Cristo, nossa cabeça, para se vestir, de tal sorte que a igreja fique aderente. Dez três que acrescenta ainda ao salmo. Qual o orvalho do irmão que desce pela colina de Sião? Estas palavras dão a entender, meus irmãos. Ser graça de Deus os irmãos unidos viverem em comum. Não deriva das próprias forças, nem de seus méritos. É dom de Deus. É graça. Qual o orvalho que cai do céu? A terra não produz a chuva a si mesma. Seca o que brota a si do alto não descer a chuva. Encontra-se em outra passagem de um salmo. Chuva bem fazeja, voluntária. Reservarás, ó Deus, para a tua herança. Que a denominou voluntária. Porque não provém de nossos méritos, mas da vontade de Deus. Que bem merecemos nós, pecadores. Que bem merecemos nós, iníquos. Adão se origina de Adão, e de Adão nascem muitos pecados. A criança nasce como filho de Adão, condenado filho de um condenado. E uma vida má acrescenta pecados ao pecado de Adão. Que bem mereceu Adão. Todavia, o Senhor misericordioso amou, o esposo amou, para torná-la formosa. Uma esposa que não era bela. A graça de Deus, portanto, é que o salmista chama de orvalho do irmão. Onze. Mas deveis saber o que o significa irmão. É um monte, longe de Jerusalém. Isto é, de Sião. Em consequência disso, é estranho afirmar, qual o orvalho do irmão, que desce pela colina de Sião, estando o monte Hermon situado distante de Jerusalém. Diz-se que se situa além do Jordão. Isso, procuraremos uma interpretação da palavra Hermon. É palavra hebraica, e temos a tradução de conhecedores da língua. A tradução de Hermon seria, luz exaltada. De Cristo vem o orvalho. Ora, não há luz exaltada a não ser o Cristo. Como foi exaltado? Primeiro na cruz, em seguida no céu. Exaltado na cruz, humilhado. Mas essa humilhação não podia deixar de ser elevação. A economia humana, figurada em João Batista, diminuía cada vez mais. A economia divina crescia em nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstraram nos dias do nascimento dos dois. João Batista, conforme a tradição da igreja, nasceu a 24 de junho, quando os dias começam a diminuir. O Senhor, em, nasceu a 25 de dezembro, quando os dias começam a crescer. Escuta a declaração do próprio João. É necessário que ele cresça e o diminua. A paixão de cada um deles também o indica. O Senhor foi exaltado na cruz. João, decapitado, diminuiu. Cristo, pois, é a luz exaltada. Dele provém o orvalho do Hermon. Se quiser desviver em comum, deseja o orvalho, a chuva de lá. De outra forma, não podereis manter o que professais. Nem mesmo ousareis prometer, a não ser que lhe faça ouvir o seu trovão. Nem podereis permanecer, se faltar o subsídio. Subsídio que desce sobre os montes de Sião. Doze montes de Sião. Os grandes de Sião. O que é Sião? A igreja. E nela, quais os montes? Os grandes. Montes têm significado idêntico ao da barba. Da orla da veste. Barba só se aplica aos perfeitos. Não habitam em comuns, senão aqueles nos quais é perfeita a caridade de Cristo. Se viverem em comuns que não têm a caridade perfeita de Cristo, odeiam-se, molestam-se, são turbulentos, perturbam os outros com seu desassossego e procura saber o que deles se diz. O jumento inquieto em parelha não apenas não puxa, mas escoicei o seu par. Se, em, recebe o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, é quieto, plácido, tolerante e reza em vez de murmurar. Certa passagem de escritura descreve magnificamente os murmuradores. Os sentimentos do estulto são como uma roda de carro. Que sentido tem a frease? Os sentimentos do estulto são como uma roda de carro. Carrega feno e murmura. As rodas de um carro não podem deixar de murmurar. Assim também são muitos irmãos. Vivem em comum só corporalmente. Quais seriam os que vivem unidos em comum? Aqueles dos quais foi dito, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma em Deus. Ninguém considerava-se o que possuía, mas tudo era comum entre eles. Foram designados, foram descritos os que constituem a barba, os pertencentes à orla da veste, os enumerados entre os montes de Sião. E se ali existem murmurradores, lembre-se da palavra do Senhor. Um é tomado e outro deixado. Treze ali derramou o Senhor a sua bênção. Onde? Sobre irmãos unidos que vivem em comum. Ali derramou a bênção. Ali bendizem o Senhor os que vivem em concórdia. Pois, a discórdia não bendiz o Senhor. Em vão tua língua canta o louvor do Senhor. Se de coração não o proferes. Bendizes com a boca. Maldizes no coração. Bendiziam-me com a boca. E amaldiçoavam-me no coração. São palavras nossas. Aplicam-se a alguns. Bendiz-os o Senhor ao rezar. Mas prossegues a prece. Maldizendo teu inimigo. Não ouvistes do próprio Senhor a ordem. Amai os vossos inimigos. Se o fizeres. Se amares teu inimigo. Rezares ele. O Senhor derrama a sua bênção. E terás a vida para todos sempre. Isto é, eternamente. Muitos, amando esta vida. Maldizem seu inimigo. Que motivo? Se não causa desta vida. Dos bens deste mundo. Como te oprimiu o inimigo. Impelindo-te a moldizer. Estás angustiado na terra. Emigra. Mora no céu. Como? Dirás. Habitarei no céu. Ainda revestido da carne. Sujeito à carne. Precede com o coração. Para lá seguirás com o corpo. Não te faças de surdo. Ao ouvires. Corações ao alto. Mantenham alto o coração e ninguém te afligirá no céu. Continuação bem adequada constitui o Salmo seguinte. 1 C.F. com S. Salmo 19, 13. 2 Saudação dos circunciliões. 3 Saudação dos monges. Salmo 134. Sermão ao povo 1. O convite deste Salmo deve ser-nos muito agradável e alegrar-nos sua suavidade. Assim se expressa. Louvai o nome do Senhor. O motivo que é justo que louvemos ao nome do Senhor. Vem logo em seguida. Louvai. Servos. Ao Senhor. Que pode haver de mais justo, de mais digno, de mais grato. Com efeito. Se os servos do Senhor não louvarem serão soberbos, ingratos e religiosos. E que lhes acontece se não o louvam, se não que encontrem um Senhor severo. Pois se o servo é ingrato, se não quiser louvar ao Senhor, nem isso deixa de ser servo. Quer louves, quer não louves, és servo. Se louvares, o Senhor te será propício. Se não louvares, tu ofenderás. Esta exortação é boa, portanto, e útil. Daí vem que mais devemos nos esforçar saber como louvar a Deus do que duvidar de que deva ser louvado. Com o seguinte, louvai o nome do Senhor. Exorta-nos o Salmo. Exorta-nos o Profeta. Exorta-nos o Espírito de Deus. Exorta-nos fim próprio Senhor a que louvemos o Senhor. Ele não cresce com nossos louvores. Nós é que crescemos. Deus não se torna melhor se o louvares, nem pior se o injuriares. Tu é que te tornarás melhor, louvando-o. E pior, se o injuriares. Ele permanecerá bom, como é. Pois, se ele ensina a seus servos que têm o mérito de suas boas obras, aos pregadores de sua palavra, aos pastores de sua igreja, aos adoradores de seu nome, obedientes a seus mandamentos, a que conservem na consciência a suavidade de uma vida bem vivida e a que não se deixem corromper louvores dos homens, nem se abatam suas críticas. Quanto mais ele próprio que é imutavelmente acima de tudo e que dá este ensinamento, não será engrandecido se o louvares, nem diminuído se o injuriares. Mas como nos é proveitoso louvá-lo, em sua misericórdia ordena-nos que o louvemos, não é arrogância. Ouçamos, portanto, o que diz o Salmo, louvai o nome do Senhor, louvai, servos, o Senhor. Pois, servos, ao louvar diz o Senhor, não fazeis algo de inconveniente. Mesmo se devesseis continuar como servos apenas para sempre, deverias louvar ao Senhor. Quanto mais deveis louvá-lo enquanto servos, a fim de merecer destornar-vos filhos. 2-2 Mas conforme escrito em outro Salmo, aos retos convém louvá-lo, e ainda em outra passagem, o louvor não é belo na boca do pecador, e igualmente em outro lugar. O sacrifício de louvor me glorificará e ali está o caminho em que lhe mostrarei a salvação de Deus, e de forma consentânea, ao pecador. Em, Deus diz, que enumeras as minhas justiças e tens na boca a minha aliança. Pois, tu detestas a disciplina e atiraste para trás as minhas palavras, para evitar que alguém, tendo em vista a palavra, louvai, servos, o Senhor, apesar de ser. Nesta grande casa um mau servo, pense que o louvor do Senhor lhe é proveitoso, logo acrescenta é. Ensina quais devem ser os que louvam o Senhor, que estás na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, que estás de pé, e não que caís. Diz-se que estão de pé, os que perseveram no cumprimento de seus mandamentos, que servem a Deus com uma fé não fingida, com esperança firme e caridade sincera. Honram sua igreja, e não causam escândalo uma vida má àqueles que desejam se aproximar, mas encontram no caminho pedras de escândalo. Portanto, vós que estáis na casa do Senhor, louvai o nome do Senhor. Sede agradecidos. Estavas fora, e agora estás dentro. Uma vez que estás de pé, será pouca coisa para vós, achar-vos onde louvar aquele que vos ergueu quando jazias prostrados, e vos fez estar em sua casa. Conhecê-lo e louvá-lo, será benefício insignificante estarmos na casa do Senhor, visto que estamos aqui nesse inteirinho, nessa peregrinação, nessa casa. Visto que aqui estamos, podemos ser gratos em pequeno grau? Não havemos de pensar que estamos aqui, pensar o que nos tornamos, pensar onde jazíamos, e de onde fomos recolhidos. Pensar que os ímpios não buscavam o Senhor, e este procurou os que não o buscavam. Então, despertou os que encontrou, chamou os despertos, introduziu os chamados, e fez com que estivessem em sua casa. Quem refletir assim e não for ingrato, desprezará inteiramente a si mesmo o amor de seu Senhor, que lhe concedeu benefícios tão grandes. E como não tem com que retribuir a tão grandes benefícios de Deus, que lhe resta se não dar graças, uma vez que não os pode restituir. A ação de graças pertence tomar o cálice do Senhor e invocar seu nome. Pois, o que pude retribuir ao Senhor tudo o que lhe deu. Portanto, vós que estáis na casa do Senhor, nos átrios da casa de nosso Deus, louvai o Senhor. 3.3 Que motivo vos apresentarei para louvades? Porque o Senhor é bom. Brevemente, com uma só palavra foi explicado o motivo de louvor ao Senhor nosso Deus. O Senhor é bom. É bom, mas não apenas como são boas as coisas que Ele fez. Pois Deus fez todas as coisas muito boas. Não somente boas, mas muito boas. O céu, a terra e todas as coisas que eles contêm. Deus as fez boas, muito boas. Se Ele fez todas as coisas muito boas, como não será quem as fez? Contudo, apesar de ter feito boas todas as coisas, e o Criador seja muito melhor que todas elas, não se descobre nada de melhor a dizer sobre Ele, senão o Senhor é bom. Para quem entende como é propriamente bom aquele que fez boas todas as coisas? Pois, todas as coisas boas foi Ele quem as fez. Mas a Ele próprio, que é bom, ninguém o fez. Ele é o bem si mesmo, e não participação em qualquer outro bem. É bom si mesmo e não aderir a outro bem. Para mim a felicidade é aproximar-me de Deus, porque Ele de ninguém precisou para se tornar bom, mas os demais seres dEle precisaram para se fazerem bons. Queres ouvir de que maneira singular Ele é bom? O Senhor, uma vez foi interrogado e respondeu, ninguém é bom senão só Deus. Não quero passar rapidamente sobre esta sua bondade singular, mas não sou capaz de recomendá-la convenientemente. Receio que se tratar rapidamente dela me mostre ingrato. De outro lado temo que empreendendo explicá-la, fique exausto sobre o peso de tamanho louvor ao Senhor. Assim, irmãos, acolhei-me com o desejo de louvar apesar de minha incapacidade, a fim de que mesmo que não me desempenhe bem da explicação sobre louvor, seja bem recebida a dedicação em exaltá-lo. Aprovai minha boa vontade. Perdoai-se e não puder cumprir o meu anelo. 4. Sinto inefável suavidade quando escuto a palavra. O Senhor é bom. Depois que considero todas as coisas e corro os olhos tudo que vejo exteriormente, porque dEle tudo provém, mesmo quando tudo isso me apraz, volto àquele que as criou, a fim de entender que o Senhor é bom. Além disso, ao me aproximar dEle quanto posso, percebo que Ele ainda é mais íntimo e mais alto. 5. Deus é bom de tal modo que não precisa de tudo isso para ser bom. 6. Finalmente, não louvo as criaturas isoladas dEle. Descubro, em que Ele, sem elas, é perfeito, sem necessidades, imutável, não necessita de bem alheio para crescer, não receia mal algum que o diminua. E que direi ainda, encontro na criação um sou bom, um céu bom, uma lua boa, estrelas boas, uma terra boa, vegetais que brotam da terra e nela lançam raízes e que são bons. 6. Animais que andam e se movem e que são bons, aves que voam nos ares, peixes que nadam nas águas e que são bons. 7. Afirmo também que o homem é bom, o homem bom, do seu bom tesouro tira o bem. 8. Digo que também é bom o anjo, não que caiu soberba e se tornou diabo, e sim o que obedecendo, aderiu àquele que o fez. 9. Digo que todas essas coisas são boas, mas ligada à palavra, bom, a seus nomes, céu bom, anjo bom, homem bom. 10. Quando me refiro, contudo, a Deus, penso que nada de melhor posso dizer senão que é bom. 11. Na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo disse, o homem bom, e foi ele também que disse, ninguém é bom senão só Deus. 12. Acaso não quis estimular-nos a investigar e distinguir o que é ser bom participação em outro bem, e bom si mesmo? 13. Quão grande bem aquele que torna boas todas as coisas. 14. Não podes absolutamente encontrar algum bem que não derive do seu. 15. Assim como a propriedade sua fazer os outros seres bons, também é a propriedade sua ser o bem. 15. Nem isso as coisas que fez deixam de ser. 16. Enjure a ele dizer que não existem os seres que ele fez. 17. Pois, que teria feito, se não existe o que ele fez? 18. Ou o que fez, se não existe sua criatura? 18. Sendo, portanto, as coisas que ele fez. 19. Passamos a uma comparação, e como se ele fosse o único a existir, disse, eu sou aquele que é, e, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou até vós. 19. Ele não disse, o Senhor Deus, o Onipotente, o Misericordioso, o Justo. 20. Se o dissesse, diria a verdade. 21. Deus, omitindo todos os nomes com os quais poderia ser chamado e dito, respondeu que se denominava o próprio ser. 21. E a guisa de nome próprio, declarou, assim dirás, eu sou me enviou até vós. 22. Ele, em, é de tal modo que comparado a ele tudo o que ele fez não é. 23. Sem esta comparação, as criaturas são, porque provém dele, mas comparadas a ele, não são, porque o verdadeiro e imutável ser é somente ele. 24. Ele é, e como o bem de todos os bens, é o bem. 25. Ponderai verificar que as demais coisas que louvardes, vós as louvais porque são boas. 26. É um louco quem elogia o que não é bom. 27. Se elogias um inico pelo fato mesmo de ser inico, não serás tu também inico. 28. Se exaltas um ladrão pelo fato de ser ladrão, não participarás de suas faltas. 29. Se louvas um justo ser justo, não tens uma parte em sua justiça com este louvor? 29. Pois, não o louvarias se não o amasses, não o amarias, sem nada partilhasses da justiça. 30. Se, portanto, seja o que for que louvamos, nós o fazemos porque é bom, nenhum motivo encontrarás maior, melhor, mais firme de louvar a Deus, a não ser porque ele é bom. 31. Isso, louvai o Senhor porque o Senhor é bom. 31. Quanto tempo falaremos de sua bondade? 32. Quem pode conceber ou abranger pelo coração o quanto o Senhor é bom? 33. Mas voltemos a considerar-nos e nós o reconheçamos, louvando nas obras o seu Criador, porque não somos capazes de contemplá-lo. 34. E se alguma vez formos capazes de contemplá-lo, quando nosso coração for purificado pela fé, para que fim se alegre com a realidade plena. 35. Agora, visto que não podemos contemplá-lo, consideremos suas obras para não ficarmos sem louvar. 36. Isso, diz o Salmo, louvai o Senhor porque é bom. Salmo de Aé o seu nome, porque é suave. 37. Talvez fosse bom, mas não suave, se não o pudesses prelibar. 38. Ele de tal forma se apresentou aos homens que enviou até o pão do céu. 39. Mandou seu filho, igual a si, que é tudo o que ele é, para se fazer homem e morrer eles. 39. Assim aquilo que és, experimentes o que não és. 40. Já era demais para te experimentares a suavidade de Deus. 41. Esta era muito remota, altíssima, e tu excessivamente abjeto, prostrado nas profundezas. 41. Apesar desta enorme separação foi enviado o Mediador. 42. Tu, homem, não podias atingir a Deus. 42. Deus se fez homem, sendo possível a um homem aproximar-se de outro, e não de Deus. 43. Meio de um homem alcançarias a Deus, e fez-se um só Mediador entre Deus e os homens. 44. Um homem, Cristo Jesus. 45. Mas se ele fosse apenas homem, ao seguires alguém igual a ti, jamais chegarias a Deus. 45. Se fosse somente Deus, não compreenderias o que não és, e jamais chegarias. 46. Deus se fez homem, a fim de que seguindo um homem, o que te é possível, alcances a Deus. 46. O que era impossível? Ele é o Mediador, e assim se tornou suave. 47. Quido mais suave do que o pão dos anjos. 47. Como não seria suave o Senhor, se o homem comeu o pão dos anjos? 48. O homem não subsiste alimento diferente daquele pelo qual vive o anjo. 48. Ele é a verdade, a sabedoria, o poder de Deus. 49. Mas não podes freir de tudo isso da mesma maneira que os anjos. 49. Como é que eles gozam? 50. Conforme ele é. 50. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. 51. Tudo foi feito o meio dele, e tu, como o atinges? 51. Assim, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. 52. Seis ouvi agora quais as suas obras. 53. Tendias, talvez, a ver o bem de todos os bens, o bem de onde se origina a bondade de todos os seres, 54. O bem sem o qual nada é bom, e bem que é bom sem precisar de algum outro bem. 54. Tendias a ver, e talvez nesse esforço de expandir a parte mais elevada de vossa mente, 55. Desfalecies. 55. Suponho o baseado em mim mesmo. 55. Sofreio disso. 56. Mas se alguém, conforme é possível e muito possível, de engenho maior do que o meu, 56. E que fixe o olhar de seu coração longamente naquele que é, 57. Louve quanto puder, louve como não podemos fazer. 57. Somos agradecidos, contudo, ao salmista que neste salmo moderou seu louvor, 58. Para servir aos firmes e aos freiacos. 58. Pois, na missão que Deus deu a seu servo Moisés, 59. Dizendo-lhe, eu sou aquele que é, e, assim dirás aos filhos de Israel, 59. Eu sou me enviou até vós, sendo difícil a mente humana captar propriamente o ser, e como era um simples homem que era enviado aos homens, embora não da parte de outro homem, Deus logo moderou seu louvor e falou a respeito de si mesmo que seria possível prender suavemente. Não quis permanecer louvor inatingível para os que o louvassem. Assim dirás aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre. 59. Certamente, Senhor, tens um nome, pois disseste, eu sou, eu sou me enviou até vós. Então, agora mudaste de nome, dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Não te parece o que responde? Dando o motivo, nesses termos, disse, eu sou aquele que é e é verdade, mas tu não captas. 60. Enquanto, o que disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? É verdade, e tu não o entendes. 61. Quanto a afirmar, eu sou aquele que é, toca-me a mim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Refere-se a ti. 62. Se falas no conhecimento daquilo que sou para mim mesmo, capto que sou para ti. 63. No intuito de evitar que alguém pensasse ser apenas seu nome para sempre o que declarara, eu sou aquele que é, eu sou me enviou até vós e ser temporária esta designação, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus ao afirmar, eu sou aquele que é, e, eu sou me enviou até vós. 63. Não teve o cuidado de acrescentar ser este o seu nome para sempre, porque mesmo sem o dizer, seria subentendido, pois, ele é, e é verdadeiramente, e pelo fato de ser verdadeiramente, é sem início e sem termo, relativamente ao que é a causa do homem. 64. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, para não suscitar no homem uma preocupação, de que esta designação será temporária, não eterna, tranquilizou-nos, porque ele nos conduz dos acontecimentos temporais à vida eterna. 65. Disse, este é o meu nome para sempre, não que Abraão seja eterno, eterno Isaac e eterno Jacó, mas porque Deus os fez eternos depois, sem fim, de fato, tiveram começo, mas não terão fim. 67. Considerar em Abraão, Isaac e Jacó a igreja inteira, pensar em toda a descendência de Israel, toda a descendência de Israel, não apenas segundo a carne, mas também a que se origina da fé. 68. Era aos gentios que se dirigiam o apóstolo, ao dizer, e se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. 68. Isso, somos abençoados todos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 69. Segundo o apóstolo, certa árvore foi bendita, uma oliveira, os próprios santos patriarcas, de onde floresceu o povo de Deus. 69. Mas esta oliveira foi podada, não cortada, foram tirados os ramos soberbos, o blasfemo ímpio povo judaico. 70. Subsistiram, em, os ramos bons e úteis, dentre os quais os apóstolos, e tendo restado nela os ramos úteis, pela misericórdia de Deus foi enxertada também a oliveira silvestre dos gentios, aos quais exorta o apóstolo, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada entre eles, para ti beneficiares da seiva da oliveira. 71. Não te vanglories contra os ramos, e se te vanglorias, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. 72. É uma árvore só, pertencente a Abraão, Isaac e Jacó. Além disso, a oliveira silvestre enxertada pertence mais a Abraão, Isaac e Jacó do que os ramos quebrados. 73. Estes, arrancados, já não estão na oliveira, enquanto a oliveira silvestre não estava nela e agora está. Os primeiros pelo orgulho mereceram ser tirados, estes pela humildade mereceram ser enxertados. Os outros perderam a raiz, estes a ela se prenderam. 74. Ao ouvir-lhes falar de Israel de Deus, Israel pertencente a Deus, não vos considereis alheios. Efetivamente, eres oliveira silvestre, mas agora sois da oliveira, participantes da seiva da oliveira. 75. Quereis saber como foi enxertada a oliveira silvestre na descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó? Não julgueis que não pertenceis a esta árvore, porque não sois carnalmente da descendência de Abraão. 76. Quando o Senhor admirou a fé daquele centurião que não pertencia ao povo de Israel, mas era gentil, disse, mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, eis a oliveira silvestre sob a mão do que faz a incisão, virão muitos do Oriente e do Ocidente. 77. Vemos o que traz para enxertar, vejamos onde vai enxertar luz, e se assentarão a mesa no reino dos céus com Abraão, Isaac e Jacó. 78. Vimos o que enxertou e onde enxertou, que diz o Evangelho dos ramos soberbos naturais. 79. Os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. 80. Evento anunciado, evento cumprido. 84. Com o seguinte, Salmodiá é o Senhor, porque é suave, atendei ao que fez nós, porque o Senhor para se escolheu Jacó, Israel para sua possessão. 80. Louvai, Salmodiá, porque fez estas coisas. Explico o que podeis aprender. 81. Entregou as outras nações ao governo dos anjos, o Senhor para se escolheu Jacó, Israel para sua possessão. 82. Fez de sua gente um campo para ele mesmo cultivar, onde ele próprio semearia. 82. Embora ele tenha criado todos os povos, entregou os outros aos anjos, e reservou este para sua posse, para que ele mesmo o conservasse. 83. Este povo, povo de Jacó, merecimento dele, ou pela graça de Deus. 84. Disse ele a respeito de dois meninos ainda antes do nascimento, o maior servirá ao menor. 85. Foi o apóstolo quem assim falou. 85. Que mérito podiam ter antes de nascerem, antes de praticarem o bem ou o mal. 86. Isso, Jacó não se vanglore, não se glore, não atribua algo a seus méritos. 86. De antemão foi conhecido, predestinado, escolhido. 87. Não foi escolhido o seu méritos, mas foi encontrado e vivificado pela graça de Deus. 87. Assim também todos os povos, pois que mereceu a Oliveira Silvestre de freutos amargos, estéreo, para ser enxertada. 87. Era uma árvore da floresta, não do campo do Senhor. 88. Entretanto, pela misericórdia de Deus, a Oliveira Silvestre foi enxertada na genuína Oliveira. 88. Mas a Oliveira Silvestre ainda não tinha sido enxertada. 88. Quando o Senhor para se escolheu Jacó, Israel para sua possessão. 89. E que diz o profeta? 89. Sei que o Senhor é grande. 89. Com a mente a voar nas alturas, elevada acima da carne, a transcender toda a criatura. 89. Ela conheceu que o Senhor é grande. 90. Nem todos podem conhecer pela visão. 90. Louvem o que ele fez. 90. É suave. 90. O Senhor para se escolheu Jacó, Israel para sua possessão. 90. Daí, louva-o. 90. Pois também eu sei que o Senhor é grande. 90. Falava o profeta. 91. Que entrou no santuário de Deus. 91. Que talvez tenha ouvido palavras inefáveis. 91. Que não é lícito ao homem proferir que anunciou o que é possível anunciar os homens. 91. E guardou para si o que não podia dizer. 92. Isso. 92. Ouçam-lo no que é possível. 93. E acreditemos no que não podemos ouvir. 93. É inus possível ouvir. 94. O Senhor para se escolheu Jacó, Israel para sua possessão. 94. Quanto ao que não podemos entender, creemos, porque o salmista sabia que o Senhor é grande. 94. Se lhe dissermos, favor, explica-nos a grandeza de Deus. 95. Acaso não nos responderia? 95. Seria muito grande o que vejo se o puder explicar? 95. Volte. 96. Portanto, a sua obra e nos fale. 96. Tenha a consciência da grandeza do Senhor, que ele viu, no qual recomendo que acreditássemos, 96. E aonde não pôde elevar nosso olhar, e enumere algumas das obras do Senhor na terra, 96. A fim de que nós, que não podemos como ele ver a grandeza de Deus, 96. Mais facilmente aprendamos meio de suas obras, o que for possível. 97. Diz o salmista, sei que o Senhor é grande e que nosso Deus está acima de todos os deuses. 97. Que deuses? Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. 98. E há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. 98. Traço, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede para quem nós somos. 98. E um só Senhor, Jesus Cristo, quem tudo existe e quem nós somos. 99. Os homens sejam denominados deuses. 99. Pois, foi dito, Deus está de pé na assembleia dos deuses. 99. Foi dito, eu disse, vós sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. 99. Acaso Deus não está acima dos homens? 99. Mas que importância tem estar Deus acima dos homens? 99. Deus está também acima dos anjos, pois os anjos não fizeram a Deus, mas Deus fez os anjos. 99. E necessariamente o próprio Criador está acima de tudo aquilo que ele fez. 99. O salmista, ciente da grandeza do Senhor, e verificando que ele se acha acima de toda criatura, não somente corporal, mas ainda espiritual, declara, grande Rei acima de todos os deuses. 99. É o Deus Supremo, acima de si não há outro Deus. 99. Enumere suas obras. Estas são entendidas. 10. 6. O Senhor fez tudo o que lhe aprovou no céu e na terra, no mar e em todos os abismos. 100. Quem pode compreender isto? 100. Quem pode enumerar as obras do Senhor no céu e na terra, no mar e em todos os abismos? 101. Contudo, se não podemos compreender todas as coisas, devemos crer firmemente e sustentar que quaisquer criaturas no céu, na terra, no mar e em todos os abismos foram feitas pelo Senhor, porque o Senhor fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra, no mar e em todos os abismos, conforme já dissemos. 101. Não fui obrigado a criar tudo o que criou, mas fez tudo o que lhe aprove. 101. A sua vontade foi a causa que fez todas as coisas. 102. Tu fazes uma casa, porque se não quiseres fazê-la, ficarás sem casa. 102. Foi a necessidade que te forçou a levantar uma casa, não a livre vontade. 102. Fazes uma veste, porque se não a fizesses, andarias nu. 103. És coagido a fazer a veste necessidade e não livre vontade. 103. Plantas videiras no monte, espalhas sementes, porque se não o fizeres, não terás alimento. 104. Tudo isso fazes necessidade. 105. Deus criou bondade. 105. Não precisava de coisa alguma que fez, portanto, fez tudo o que lhe aprove. 11. Pensas que temos algo que fazemos livre vontade. 10. As coisas que enumeramos, nós as fazemos necessidade, porque se não as fizéssemos, ficaríamos necessitados e desprovidos. 11. Encontramos alguma coisa que podemos fazer livre vontade. 11. Certamente encontramos, quando amamos a Deus e o louvamos. 11. Pois, isso fazes livre vontade, quando amas aquele que louvas. 12. Não é necessidade, e sim porque nos apraz. 12. Daí provém que Deus é amável para os justos e santos de Deus, mesmo quando os castiga. 13. Apraz-lhes quando desagrada a todos os iníquos, ao se acharem sob seu flagelo, 14. Nas tribulações, nos trabalhos, nos ferimentos, na pobreza louvaram a Deus. 14. Não deixou de aprazê-lhes nem quando os atormentava. 15. Isso é que amar gratuitamente não é em vista de uma recompensa. 15. Tua própria recompensa suprema será o mesmo Deus a quem amas gratuitamente, 16. E deves amá-la de tal modo que não deixes de desejar recompensa aquele que é o único a te saciar. 16. Do mesmo modo que Felipe desejava, quando dizia, mostra-nos o Pai e isto nos basta. 17. Com razão, pois fazemos isto livre vontade e devemos fazer livre vontade, 18. Porque o praticamos de bom grado, se o praticamos amor. 19. Apesar de corrigidos ele, jamais ele deve desagradar-nos, porque ele é sempre justo. 20. Assim o afirmou o salmista, ao louvá-lo, em mim, ó Deus, estão os votos de louvor que cumprirei. 21. E em outro salmo, oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos. 22. Que significa, sacrifícios espontâneos? 23. Sacrificar-te-ei voluntariamente. 24. Porque diz outro salmo, o sacrifício de louvor me glorificará. 24. Se fosses obrigado a oferecer ao Senhor um sacrifício grato e aceitável, como anteriormente se ofereciam sacrifícios como sombra das realidades futuras, 25. Talvez não encontrasses em teu rebanho um touro apresentável, e entre os cabritos um bode digno do altar do Senhor. 26. Nem em teu redio um cordeiro digno para vítima ofertado a teu Senhor. 27. E se encontrar, procurarias o que fazer e talvez dissesses a teu Deus? 27. Queria, mas não tenho o que oferecer. 28. Podes acaso dizer acerca do louvor? 29. Queria louvar e não pude? 29. O ato de querer já é louvar. 30. Deus não procura tuas palavras, mas teu coração. 31. Enfim, podes dizer, não tinha língua. 31. Se alguém emudesse doença, não teve língua para louvar, e no entanto teve como louvar. 31. Se Deus tivesse ouvido os carnais, e precisasse do som de teu corpo, quando ficasse sem língua, ficarias sem louvor igualmente. 32. Agora, contudo, ele procura o coração. 32. Olha o coração, é testemunha de teu interior, teu juiz, que te aprova, ajuda, coroa. 33. Basta que lhe ofereças tua vontade. 34. Se podes, confessas com a boca para a salvação. 35. Se não podes, acreditas no coração para a justiça. 36. Louvas no coração, no coração bendizes, no coração, no altar da consciência colocas vítimas sagradas. 36. E te será dito em troca, paz na terra aos homens de boa vontade. 36. Doze aquele Deus, portanto, que é onipotente, fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra. 37. Tu, em tua casa, não fazes tudo o que queres. 38. Ele no céu e na terra fez tudo o que lhe aprove. 39. Faz, ao menos em teu campo, tudo o que queres. 40. Queres muitas coisas, e não podes fazer em tua casa tudo o que queres. 40. Talvez te contradiz tua esposa, contradizem os filhos. 41. Vezes um pequeno servo com tu massa contradiz, e não fazes o que te apraz. 41. Mas, replicas, faça o que quero, porque se ele não obedece e contradiz, eu me vingo. 42. Nem isso podes fazer sempre que queres. 42. Vezes, queres te vingar e não podes. 43. Às vezes, ameaças e antes de fazeres o que ameaças, morres. 44. Pensemos, em ti mesmo fazes o que queres. 44. Refreies toda a tua cupidez? 45. Talvez refreies. 45. Podes fazer com que esses desejos não apareçam, embora os refreies. 45. Pois certamente queres que não se insinue assim como a da cupidez. 46. E no entanto, a carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. 46. De sorte que não fazes o que queres. 47. Tu, em ti mesmo, não fazes o que queres. 48. O Senhor nosso Deus, em, fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra. 49. Ele te conceda a graça de fazeres em ti mesmo o que lhe queres. 49. Sem sua ajuda nem em ti fazes o que queres. 50. Com efeito, o apóstolo não fazia em-se o que queria. 50. A carne tem aspirações contrárias ao espírito e o espírito contrárias à carne. 51. De sorte que não fazes o que queres, e ele gemia a si mesmo. 51. Nesses termos, compras-me a lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja. 52. Contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros, não. 53. Somente em sua casa, nem apenas em seu campo, mas até em sua carne ou em seu espírito não. 53. Realizou o que queria, clamou Deus, que fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra e disse. 54. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? 55. E o Senhor bom e suave de certo modo lhe respondeu, e ele logo acrescentou, a graça de Deus, Jesus Cristo Senhor nosso. 55. Amai, portanto, esta suavidade, louvai esta suavidade. 56. Reconhecei a Deus que fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra. 57. Ele também em vós fará o que quereis, realizareis vossa vontade com o seu auxílio. 58. Mas enquanto não podeis realizá-lo, confessai, quando puderdes, dai graças, prostrados, clamai, erguidos, não vos orgulheis. 59. Com o seguinte ele fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra, no mar e em todos os abismos. 59. Três e sete fez subir as nuvens dos confins da terra. 60. Observamos estas obras de Deus em sua criação. 60. As nuvens vêm dos confins da terra para o meio do céu, e chovem. 61. Não sabes de onde elas vêm. 61. O profeta o indica, dos confins da terra, seja do abismo, seja dos confins da redondeza da terra. 62. Ele faz surgir as nuvens de onde quer, todavia da terra. 62. Produz os relâmpagos com a chuva. 63. Pois os relâmpagos sem chuva, te aterrariam e nada te dariam. 63. Produz os relâmpagos com a chuva. 64. Aparecem os relâmpagos, tremes, chove, alegras-te. 65. Produz os relâmpagos com a chuva. 65. Ele te assusta, ele te alegra. 66. Tire os ventos de seus tesouros, meio de causas ocultas, que desconheces. 66. Sentes que o vento sopra, qual a causa deste sopro, ou de que tesouro razoável foi tirado? 67. Não sabes. 68. Deves, contudo, acreditar em Deus com piedade, porque o vento não sopraria senão a ordem de quem o fez. 68. Se não o produzisse aquele que o criou. 69. 14 e 8 a 12 vemos. 69. Portanto, estas coisas na criação, louvamos, admiramos, bendizemos a Deus. 69. Vejamos o que fez entre os homens causa de seu povo. 69. Feriu os primogênitos do Egito. 70. Com efeito, foram narrados os feitos divinos amáveis e não os temíveis. 71. Atenção! Também quando se encolheriza, faz o que quer. 71. Feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. 72. Operou milagres e prodígios no meio de ti, ó Egito. 72. Sabeis, lestes quantos sinais fez a mão do Senhor intermédio de Moisés no Egito para aterrorizar, ferir, abater os egípcios, contra o faraó e todos os seus servos. 73. Não basta o que realizou no Egito, que aconteceu depois que o povo foi tirado de lá. 74. Abateu muitas nações, que possuíam a terra que Deus decidira dar ao seu povo. 75. E exterminou reis poderosos, a Seom, rei dos amorreus e a Og, rei de Bazã e a todos os reis de Canaã. 75. Todos esses eventos que o Salmo rememora brevemente, nós os lemos em outros livros do Senhor, e a mão do Senhor ali se mostra poderosa. 76. Ao viras o que aconteceu aos ímpios, acautela-te para que não te suceda igualmente. 76. Pois, tais coisas lhe sucederam a fim de que passes adiante, não os imites e não sofreias de igual modo. 77. Todavia, vê que o flagelo do Senhor atinge toda a carne. 77. Não penses que não és visto ao pecares, não penses que ele se descuida do que fazes, não julgues que o Senhor dorme. 78. Ao refletires, nota os exemplos dos benefícios de Deus, e ao recordares seus castigos, teme. 79. Ele é onipotente tanto para consolar como para castigar. 80. Esta razão, é útil ler a narração destes fatos. 80. Quando, em, um homem piedoso vê o que sofreia e o ímpio, abstém-se de toda a impiedade, para não sofreia também ele tal vírgula tal castigo. 81. Entendestes bem estas coisas? 81. Que fez Deus em seguida? Expulsou os ímpios, deu a terra deles em herança, em herança a Israel seu servo. 81. 15 e 13 e depois, a exultação no louvor. 81. Senhor, teu nome permanece para sempre, após tudo isto que fizeste. 81. Quais as tuas obras que vejo? Examino tua criação no céu, observo a parte infima em que habitamos, e daqui contemplo teus benefícios, as nuvens, os ventos, as chuvas. 82. Considero teu povo. Tu os livraste da casa da escravidão, operaste sinais e prodígios entre seus inimigos, puniste os que os molestavam, expulsaste os ímpios de sua terra, mataste os reis deles, entregaste a terra deles a teu povo. 82. Seis tudo isso, e enchi a boca de louvor. 83. Senhor, teu nome permanece para sempre. 86. Vemos como a letra, esses acontecimentos foram escritos, tomamos conhecimento deles, louvamos a Deus. 86. Se, em, assinalam ainda algo, não vos seja oneroso ouvir-me, ao explicar como posso. 87. Assim, pelos próprios homens, posso reconhecer que ele fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra. 87. Pois, considero o céu e o céu e o céu e os seres espirituais, a terra, os carnais. 88. Desses dois, céu e terra, consta a igreja de Deus. 89. Aos espirituais cabe a pregação e aos carnais compete a submissão. 89. Pois, também narram os seus a glória de Deus e proclamam o firmamento às obras de suas mãos. 90. Se o povo de Deus não fosse terra de Deus, não afirmaria o apóstolo, vós sois o edifício de Deus, a seara de Deus. 90. Como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói cima. 91. Portanto, somos o edifício de Deus, somos o campo de Deus. 91. Quem planta uma vinha e não come de seu fruto. 91. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. 91. Em consequência, também em sua igreja, em seus pregadores, em seu povo, que são como céu e terra. 91. Ele fez tudo o que lhe aprove. 91. E não basta ter feito neles, no mar e em todos os abismos fez tudo o que lhe aprove. 92. Mares são os infiéis todos, todos os que ainda não acreditam. 93. Neles o Senhor fez tudo o que lhe aprove. 94. E estes infiéis se enfurecem apenas quando Deus o permite. 95. E não são castigados, quando perversos. 95. A não ser que ordene quem criou todos os povos. 96. Talvez se trate de mar e não de terra. 96. Estaria ele fora do poder de Deus onipotente? 97. No mar e em todos os abismos fez tudo o que lhe aprove. 97. Quais são os abismos? 97. Os corações dos mortais que ficam escondidos. 98. Os profundos pensamentos do homem. 98. E como é que Deus ali faz o que quer? 99. O Senhor interroga o justo e o ímpio. 99. Quem ama a iniquidade, odeia a sua alma. 99. E onde o interroga? 99. Em outra passagem está escrito, indagar-se-á sobre os planos do ímpio. 99. Escondido está o coração bom, escondido o coração mau. 100. É um abismo tanto o coração bom, quanto o coração ruim. 100. Mas estão descobertos para Deus, a quem nada está oculto. 100. Ele consola o coração bom, atormenta o coração malvado. 100. Portanto, fez tudo o que lhe aprove no céu e na terra, no mar e em todos os abismos. 100. 17. Faz subir as nuvens dos confins da terra. 100. Que nuvens? 100. Os pregadores da palavra da verdade. 100. Em outro lugar da escritura, irritado contra a sua vinha, diz o Senhor acerca destas nuvens. 100. Quanto às nuvens, ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. 100. Não bastou ter feito subir as nuvens de Jerusalém, onde Israel, e enviá-las a pregar seu evangelho à terra inteira. 100. Destas nuvens foi declarado. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. 100. Não foi suficiente, mas conforme disse o próprio Senhor. 100. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. 100. E então virá o fim. Ele faz subir as nuvens dos confins da terra. 100. Pois, propagando-se o evangelho, como estarão os pregadores do evangelho nos confins da terra? 100. A não ser que o Senhor faça subir as nuvens dos confins da terra. 100. Que faz ele destas nuvens? 100. Produz os relâmpagos com a chuva. 100. Das ameaças inclinou-se a misericórdia. 100. Do terror passou a irrigação. 100. Como passou do terror a irrigação? 100. Quando Deus te ameaça através do profeta e do apóstolo, e ficas com medo. 100. Não foram os relâmpagos que te atemorizaram. Mas ao te corrigires pela penitência e reconheceres que isto é misericórdia, o terror do raio se muda em chuva. 100. Tire os ventos de seus tesouros. 100. Penso que tanto as nuvens como os ventos representam os pregadores. 100. São nuvens devido à carne. 100. Ventos causa do espírito. 100. Pois, as nuvens se veem, enquanto os ventos são sentidos, mas são invisíveis. 100. Enfim, porque verificamos que a carne se origina da terra, faz subir as nuvens dos confins da terra, exprimira de onde fez subir as nuvens. 100. Trata agora dos ventos. Porque ignora-se de onde procede o espírito do homem. 100. Tire os ventos de seus tesouros. Presta-me um pouquinho de atenção e vejamos o restante. 18. Oito feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Nossos primogênitos se salvem para o Senhor, porque foi Ele quem nos concedeu. 21. Mas, é dolorosa, praga muito terrível a morte dos primogênitos. 22. Quais são os nossos primogênitos? 23. São os nossos hábitos, no serviço de Deus. 24. Temos como primícias a fé. De onde começamos? 25. Foi dito à igreja, virás e irás além, partindo do começo da fé. 26. Ninguém começa a viver bem, senão pela fé. 26. Conseguinte, a fé é nosso primogênito. 27. Se guardamos a fé, o restante há de seguir. 28. Os homens se purificam cotidianamente, progredindo na perfeição e vivendo melhor. 29. E assim se renova o homem interior de dia a dia. 29. Segundo a palavra do apóstolo, embora, em nós, o homem exterior vá caminhando para sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. 30. Com isso o primogênito, a fé, vive, conforme a respeito dela fala o apóstolo, e não somente ela. 31. Mas também nós, que temos as premissas do Espírito, isto é, oferecemos a Deus as premissas de nosso espírito, isto é, a fé, como sendo nosso primogênito. 31. Gememos interiormente, suspirando pela adoção, a redenção do nosso corpo. 32. Se, portanto, é grande graça de Deus conservar-se nossa fé, grande é morrerem os primogênitos, quando os homens, sob as tribulações da igreja, perdem a fé. 33. Pois, eles afligem a igreja, quando perdem a fé. 34. De fato, Egito significa aflição. 35. Morrem, portanto, os primogênitos de todos aqueles que afligem a igreja, todos os que ocasionam escândalos na igreja, apesar de se chamarem cristãos. 35. Serão infiéis, serão vãos, têm apenas o nome e o sinal de cristãos. 36. No coração, em, sepultaram seus primogênitos. 37. Chega um deles ao ponto de rir dentro se lhe disseres algo sobre uma vida honesta, 38. Acerca da esperança da vida eterna ou do temor do fogo eterno, ou se é dos tais que ousam fazê-lo diante de ti, torce os lábios, dizendo, quem voltou de lá, os homens inventam o que querem, e é um cristão, mas como causa aflição, foi morto seu primogênito, morreu sua fé, e isto desde os homens até os animais. 38. Irmãos, vou dizer o que penso. 39. Entendo que homens simbolizam-se espiritualmente os doutos, devido à alma racional própria do homem, e animais, os ignorantes, que têm, contudo, a fé, senão não teriam primogênitos. 40. Existem doutos que afligem a igreja, causando cismas e heresias. Consequentemente, não encontras neles a fé, porque se transformam em Egito, isto é, em aflição para o povo de Deus. 41. Foram mortos os seus primogênitos. Arrastam a posse turbas ignorantes, os animais. Enquanto a igreja se aflige, morre a fé daqueles que afligem. Morrem os primogênitos dos doutos e indoutos, porque Deus feriu os primogênitos dos egípcios, desde os homens até os animais. 41. Dezenove e nove. Operou milagres e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra o faraó e todos os seus servos. O faraó é o rei dos egípcios. Atenção a este nome. Vede como Deus age. O rei é o primeiro em todos os povos. Egito significa aflição e faró dispersão. 1. Aflição. Portanto, tem rei a dispersão, porque os que afligem a igreja, afligem depois de dispersos. Para afligirem, se separam. Pois, o rei conduz e o povo segue. Precede a dispersão, segue a aflição. Ouvi, ouvi estes nomes, cheios de sentido típico e de sabedoria. Entre aqueles sobre os quais Deus exerceu sua ira, não encontras um só nome que tenha significado benigno. 20.11. Abateu muitas nações e exterminou reis poderosos. Narra, que reis são eles e que nações. Seom, reis dos amorreus. Escutai nomes pesados de sacramentos. Sinais. Diz o salmista que lhe matou Seom, rei dos amorreus. Matou, refetivamente, e agora mate nos corações de seus servos. E durante as provas infligidas a sua igreja, não cesse sua mão de matar tais reis e tais povos. Com efeito, Seom significa tentação dos olhos. Amorreus, provocadores. Observai se podemos entender como os provocadores têm rei a tentação dos olhos. Tentação dos olhos só pode ser a mentira. Tem o colorido, mas falta a realidade. Que há de espantoso em que os provocadores têm um tal rei. Um rei de mentira. Sem que precedam a mentira e a simulação. Não existem provocadores na igreja. Provocam, porque fingem. Precede a tentação dos olhos. Segue a provocação. Precedeu no próprio diabo. Pois tentação dos olhos consiste em que Satanás se transfigura em anjo de luz. A mão do Senhor fira este e aqueles. A este para que não induz a tentação. Aqueles para que se corrijam. Efetivamente, aquele rei morre em todo homem que condena a simulação e ama a verdade. A mão de Deus não deixa de agir. Pois, assim como agiu a letra outrora, agora age espiritualmente, a fim de cumprir o que naquele tempo pronunciou profeticamente. Feriu também a outro rei e a seu povo. E a Og, rei de Bazan. Também este. Que malvado. Og significa conclusão. Bazan se verte confusão. É mau o rei que fecha o caminho para Deus. É o que faz o diabo. Sempre opondo seus artifícios. opondo seus ídolos. Opondo a si mesmo, como sendo necessário. Meio dos possessos, dos adivinhos, dos agoreiros, dos arúspices, dos magos, os mistérios dos demônios. Ele fecha o caminho. Ao contrário, Cristo abre o caminho que fora fechado. Alguém que fora redimido ele, declara. Com meu Deus escalarei a muralha. Enquanto o diabo nada faz se não impedir o caminho para que não se crê em Deus. Pois, abre-se o caminho para quem acredita em Deus. E o próprio Cristo é o caminho. Para quem não acredita em Deus, o caminho está impedido. Se, em, estiver impedido para os que não creem, que resta se não, ao voltar aquele em quem não acreditavam, que sejam confundidos os incrédulos. Que? Porque precede o obstáculo e segue-se a confusão. O fechamento precede. Qual rei? E segue a confusão. O povo. Aqueles para os quais agora o diabo fecha o caminho a fim de não acreditarem em Cristo. Quando Cristo aparecer, todos serão confundidos. As iniquidades deles os entregarão à infelicidade. Então dirão os ímpios, cheios de confusão, que proveito nos trouxe orgulho. Grande mistério, meus irmãos. A dispersão é rei da aflição. São dispersos para serem afligidos. Grandes mistérios. A tentação dos olhos, isto é, a ilusão, rei dos provocadores, falham para se tornarem provocadores. O fechamento, rei da confusão. Os homens ficam impedidos de passarem a fé, e quando voltar aquele em quem acreditamos, serão confundidos. Deus feriu a todos os reis de Canaã. Canaã quer dizer, preparado para a humildade. A humildade é um bem, se for humildade proveitosa, pois a humildade perversa merece o castigo. Se a humildade não pudesse merecer castigo, não se teria dito, todo aquele que se exalta a ser humilhado. Não se trata de um benefício ser humilhado o castigo. Canaã, portanto, é soberbo. Todo ímpio, todo infiel exalta seu coração, não quer acreditar em Deus. Mas esta exaltação está preparada para ser humilhada no dia do juízo. Então será humilhada, quando não quiser. Pois, são vasos de ira, prontos para perdição. Agora se exaltem, tagarelem, coloquem-se acima dos fiéis, zombem deles, blasfemem contra os cristãos. Digam, são fábulas de velhas as coisas que se contam sobre o dia do juízo. Este orgulho deles está pronto para ser humilhado. Ao voltar o juiz, de que zomba ao ser prenunciado, aquele que agora se ensoberbesse, será humilhando, não para seu proveito, mas para seu castigo. Agora, hein, não se humilha, mas se prepara para ser humilhado, isto é, está preparado para a condenação, para ser vitimado. 21.13 Deus, de fato, abate tudo isto. Corporalmente ele abateu outrora, quando nossos pais foram retirados da terra do Egito. Derruba-a espiritualmente agora, nem para a sua mão, até o fim. Isso, não penses que esse poder de Deus no passado agora cessou. Senhor, teu nome permanece para sempre. Isto é, tua misericórdia não cessa, não cessa tua mão pelos séculos de realizar essas coisas, que então pronunciaste figuradamente. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, para nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Teu memorial, Senhor, de geração em geração. Esta geração e mais outra geração. A geração que nos tornou fiéis, renascidos pelo batismo, e geração na qual ressurgiremos dos mortos e viveremos eternamente em companhia dos anjos. Teu memorial, Senhor, nesta geração e na outra. Porque não te esqueceste agora de chamar, nem te esquecerás então de cruar. Teu memorial, Senhor, de geração em geração. 22.14 Porque o Senhor julgou o seu povo. Certamente ele realizou tudo aquilo no povo judaico. Porventura permaneceram suas obras. Depois que ele introduziu o seu povo na terra da promissão, com toda certeza ainda julgará. O Senhor julgou o seu povo e será propício a seus servos. Ele já julgou o seu povo. Sem levar em conta o juízo futuro, o povo judaico foi julgado. Que quer dizer, foi julgado. Dele foram retirados os justos e ficaram os injustos. Se, contudo, estou mentindo, ou se pensa que estou mentindo, porque afirmei, já foi julgado. Que se ouça o Senhor dizer, para julgamento é que vinha este mundo. Para que os que não enxergam, vejam, e os que viam torne-se cegos. Cegaram-se os soberbos, enxergaram os humildes. Portanto, julgou o seu povo. Isaías se refere a este juízo. Ó casa de Jacó, vinde, andemos à luz do Senhor. Não basta, mas como continua o profeta. Com efeito, tu rejeitaste o teu povo. A casa de Jacó. Casa de Jacó e casa de Israel se identificam. Jacó, de fato, é o mesmo que Israel. Conheceis as letras sagradas. E julgo que vos ocorre que Jacó viu um anjo a lutar consigo. E recebeu então o nome de Israel. Jacó e Israel são um só homem. Uma só pessoa. Uma só é a casa de Jacó e a casa de Israel. Um só povo. Uma só nação. É a mesma que o Senhor convida e que rejeita. Certamente, já mataste a Cristo. Ó casa de Jacó, já mataste a Cristo. Já meneaste a cabeça diante da cruz. Já zombaste do crucificado. Já disseste, se é filho de Deus, desça da cruz. E o médico rezou pelos freionéticos. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Sem dúvida, tudo isso já se realizou. Agora, acredita naquele que mataste. Bebe o sangue que derramaste. E agora, casa de Jacó, desejo que exponhas, conforme o testemunho de Isaías, o que o salmista disse aqui, porque o Senhor julgou o seu povo e será propício a seus servos. Entende-se que o Senhor julgou o seu povo, separando bons dos maus, fiéis dos infiéis, apóstolos dos judeus mentirosos. Foi o que assinalou o meio do profeta, segundo eu começar a expor. Nesses termos, aposta os males todos. Ó casa de Jacó, vinde, andemos à luz do Senhor. Que vos digo eu, vinde, andemos à luz do Senhor. Não suceda que permanecendo no judaísmo, não alcanceis a Cristo. Mas, que? Lá Cristo não foi sempre profetizado? Mas agora ele rejeitou o seu povo, a casa de Israel. Vem, casa de Jacó, porque ele rejeitou o seu povo, a casa de Jacó. Vem, casa de Israel, porque o Senhor rejeitou o seu povo, a casa de Israel. Qual veio, e qual foi rejeitada? A não ser que juízo consista em que os que não enxergam, vejam, e os que viam tornem-se cegos. Consequentemente o Senhor julgou o seu povo, fez uma separação e não terá encontrado ali alguns para restituir a seu reino. Sem dúvida, encontrará, e será propício a seus servos. A severa o apóstolo, não repudiu Deus seu povo que de antemão conhecera. E como comprova? Pois eu também sou israelita. Portanto, o Senhor julgou o seu povo, separando os bons dos maus. Isto é, será propício a seus servos. Quais? Aqueles originários dos gentios. Pois, quantos povos vieram a fé? Quantas terras? Quantos lugares desertos agora aderem? Vem de lá não sei quantos, querem a fé. Perguntamos-lhes, que quereis? Respondem, conhecer a glória de Deus. Crede-me, irmãos. Ficamos admirados, contentes ao ouvirmos esta palavra da parte dos camponeses. Eles vêm não sei de onde, chamados não sei quem. Que digo, não sei quem. Ao contrário, sei quem, visto que ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. Eles vêm de repente da floresta, do deserto, de montanhas muito distantes e íngremes a igreja, e a maior parte, quase todos deles, têm este pedido de verem dentro dela a Deus como mestre. Cumpre-se a escritura, o anúncio do profeta, e todos serão ensinados Deus. Que desejais? Perguntamos. E eles respondem, ver a glória de Deus. Todos picaram e todos estão privados da glória de Deus. Acreditam? São consagrados? Pedem que para si se ordenem clérigos. Não se cumpre a palavra, e será propício a seus servos. 23 15 a 17 Enfim, depois de toda esta disposição e administração, o Espírito de Deus se volta a exprobrar e zombar dos ídolos, que já são ridicularizados seus adoradores. Os ídolos dos gentios são prata e ouro. Uma vez que foi Deus quem fez todas as coisas, que fez no céu e na terra e tudo o que lhe aprovou, que julgou o seu povo e será propício a seus servos. Que resta para um ídolo senão ser ridicularizado e não cultuado? Talvez o salmista os chamaria ídolos dos gentios para desprezarmos todos eles. Diria que os ídolos dos gentios são pedra e madeira, gesso e barro. Não digo isso, pois é matéria viu. Digo que eles apreciam muito, honram muito. Os ídolos dos gentios são prata e ouro. Certamente o ídolo é ouro, certamente é prata. Mas porque a prata brilha, porque o ouro brilha, eles têm olhos e veem. Sendo prata, sendo ouro, talvez seja o tio ou avaro, mas não é quem tem religião, ou antes, nem mesmo o avaro é o tio e sim a quem o emprega bem, e distribuindo-o, adquire um tesouro celeste. Todavia, sendo esses metais insensíveis, que fazeis deuses de prata e ouro, não vedes, vós que os fabricais, que eles não veem. Tem olhos e não verão, tem ouvidos e não escutarão, tem nariz e não cheirarão, tem boca e não falarão, tem mãos e não trabalharão, tem pés e não andarão. O artífice, o orivis que trabalha a prata e ouro pôde fazer tudo isso, olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos e pés, mas não deu visão aos olhos, nem audição aos ouvidos, nem a voz à boca, nem o olfato ao nariz, nem o movimento às mãos, nem o andar aos pés. 24-18 O homem, sem dúvida te rirás do que fizeste se reconheceste quem te fez. Daqueles que não conhecem a Deus, que se diz? A eles se assemelhem os que os fabricam e todos os que neles confiam. E acreditai-me, irmãos, neles se exprime certa semelhança com os ídolos, não em sua carne, mas no homem interior. Pois, eles têm ouvidos e não ouvem, com efeito, clama a eles. Quem tem ouvidos, ouça. Eles têm olhos e não veem. Tem olhos corporais, mas não possuem os da fé. Enfim, esta profecia se cumpre entre todos os povos. Notar como foi predito pelo profeta. Não menciono coisa alguma que seja alegórica ou figurada. Ouvi a profecia própria, expressa, simples, manifesta, proferida de antemão, veja realizada. O Senhor será terrível contra eles, diz o profeta Sofonias. Contra os que recusam, se rebelam, fazem mártires dos fiéis que eles matam, contudo sem o sabendo, o Senhor foi terrível contra eles. E como, em sua igreja, vemos como o Senhor foi terrível contra eles. Eles queriam extinguir, matar poucos cristãos. Derramaram seu sangue. Do sangue dos mártires surgiram tantos fiéis, que superaram o número dos carrascos deles. No entanto, agora procuram onde esconder seus ídolos àqueles que antes trucidavam os cristãos causa desses ídolos. O Senhor não foi terrível contra eles? Vê se ele faz o seguinte. O Senhor foi terrível contra eles. E que fez o Senhor? Ele suprimiu todos os deuses da terra. Prostrar-se-ão diante dele, cada uma em seu lugar, todas as ilhas das nações. Qual o significado disso? Fora predito. Não se cumpriu? Não se vê tal qual se lê? E os que restaram? Tem olhos e não vêm. Tem nariz e não cheiram. Não sentem aquele odor. Somos o bom odor de Cristo, segundo diz o apóstolo, em toda parte. Que lhes adianta terem nariz, se não cheiram o tão suave odor de Cristo? Na verdade neles se realizou que deles foi dito em toda verdade. A eles se assemelhem os que os fazem e todos os que neles confiam. 25 19.20 Mas cada dia acontece que eles passam a acreditar devido aos milagres de Cristo Senhor. Diariamente se abrem os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Cheiram os narizes dos que eram insensíveis. Abre-se a boca dos mudos. Apertam-se as mãos dos paralíticos. Corrigem-se os pés dos mancos. E destas pedras se tiram filhos de Abraão. A todos estes já se diz. Casa de Israel. Bem dizei ao Senhor. Todos são filhos de Abraão. E se dessas pedras se tiram filhos de Abraão, é claro que eles são mais casa de Israel. Porque pertencem à casa de Israel. Pertencem à descendência de Abraão. Não pela carne, sim pela fé. Casa de Israel. Bem dizei ao Senhor. Mas, imagina que o salmista se refere àquela casa, que também povo é chamado de Israel. Deste meio creram os apóstolos e milhares de circuncisos. Casa de Israel. Bem dizei ao Senhor. Casa de Arão. Bem dizei ao Senhor. Casa de Levi. Bem dizei ao Senhor. Povos. Bem dizei ao Senhor. Isso é casa de Israel. Em geral, chefes. Bem dizei ao Senhor. Isto é, casa de Arão. Ministros. Bem dizei ao Senhor. Isto é, casa de Levi. E as demais nações? Todos os que temeis ao Senhor. Bem dizei ao Senhor. 26-21 Todos. Portanto, em uníssono, digamos o seguinte. De Sião. Seja bendito o Senhor, que habita em Jerusalém. De Sião e de Jerusalém. Sião significa, observação, Jerusalém. Visão de paz. Em que Jerusalém hás de habitar agora? Naquela que foi arruinada? Não. E sim naquela que é nossa mãe, que está nos céus, e da qual foi dito. Mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Agora, portanto, o Senhor habita em Sião, porque observamos até que ele venha. Agora, entretanto, vivendo na esperança, estamos em Sião. Terminado o caminho, habitaremos naquela cidade que jamais será arruinada, porque também o Senhor nela habita e aguarda. Ela é a visão de paz, a eterna Jerusalém, daquela paz. Meus irmãos, que nossos lábios não podem louvar suficientemente, onde não teremos inimigo algum nem na igreja, nem fora da igreja, nem em nossa carne, nem em nossos pensamentos. A morte será absorvida na vitória, e nos entregaremos ao ócio de ver a Deus na paz eterna, transformados em cidadãos de Jerusalém, Cidade de Deus. 1 C.F. Ier. Liber. Interprete. 6,13. Salmo 135 Comentário 1 Confessai ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Este Salmo contém o louvor de Deus, e todos os seus versículos terminam com o mesmo estribilho. Além disso, apesar de serem proferidas muitas palavras em louvor de Deus, principalmente se recomenda a sua misericórdia. O salmista, meio do qual o Espírito Santo compôs o Salmo, não quis que versículo algum terminasse sem explícita citação desta misericórdia. Lembro-me, em, que no Salmo centésimo quinto, que começa da mesma forma, não há no Códice que consultei, eterna e sim, pelos séculos a sua misericórdia. Procurei saber como devíamos entender isso. No texto grego acha-se, estonaiona que se pode traduzir dois pontos pelos séculos e eternamente. Mas, o que lhe expliquei, quanto foi possível, seria longo ao que repetir. Neste Salmo, em, mesmo Códice não traz, pelos séculos, conforme trazem alguns. Mas, sua misericórdia é eterna. Embora após o juízo final de vivos e mortos, quando os justos irão para a vida eterna e os iníquos para o fogo eterno, não haverá mais alguém para o qual deva Deus exercer a misericórdia. Pode-se interpretar corretamente que sua misericórdia será eterna. A misericórdia que concede a seus santos e a seus fiéis não serão eternamente miseráveis, necessitados de uma misericórdia eterna. Mas, quer isto dizer que a própria bem-aventurança que Deus concede misericordiosamente aos míseros, para deixarem de ser miseráveis e começarem a ser felizes, não terá fim. E isso é eterna a sua misericórdia. Deriva de sua misericórdia que de iníquos seremos transformados em justos, de doentes em sádios, de mortos e vivos, de mortais e imortais, de miseráveis e infelizes. E assim seremos eternamente. Portanto, eterna é a sua misericórdia. Conseguinte, confessai ao Senhor, isto é, confessando louvai ao Senhor, porque ele é bom. Em vista desta confissão, não haveréis de adquirir algum bem temporal, porque eterna é a sua misericórdia, isto é, o benefício que vos concede misericordiosamente é eterno. Quanto à expressão, porque ele é bom, no grego se encontra gatos, e não a mesma palavra que no Salmo centésimo quinto, lá, porque ele é bom, corresponde ao termo grego gestós. Isso, alguns verteram, porque ele é suave. A gatos não se refere a um bem qualquer, mas a alguém que é bom em excelência. 2.2.3 logo prossegue o Salmo, confessai ao Deus dos deuses, porque eterna é a sua misericórdia. Confessai ao Senhor dos senhores, porque eterna é a sua misericórdia. Com toda razão se costuma perguntar que Deus os senhores são estes dos quais é Senhor e é Deus, o Deus verdadeiro. E encontramos em outro Salmo escrito que também os homens são denominados deuses. Conforme o versículo, Deus está de pé na assembleia dos deuses e no meio deles instituiu seu julgamento. E um pouco mais adiante, eu disse, vós sois deuses e sois todos filhos do Altíssimo. Morrereis todavia como homens e caireis como um príncipe qualquer. O Senhor igualmente cita este testemunho no Evangelho. não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada a traço. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo dizeis, blasfemas. Porque disse, sou filho de Deus. Pontos são denominados deuses, não serem todos bons, mas porque a palavra de Deus foi a eles dirigida. Se fossem todos bons, não os julgaria deste modo. O Salmo depois de dizer, Deus está de pé na assembleia dos deuses, não disse. Ele faz uma distinção entre deuses e homens, querendo mostrar a diferença que existe entre deuses e homens. Mas declara, no meio dos deuses instituiu seu julgamento. E prossegue, até quando julgareis injustamente, etc. Não se refere, de fato, a todos, e sim a alguns, porque fala com discernimento. No entanto, no meio dos deuses instituiu seu julgamento. 3 Mais pergunta-se, uma vez que os homens, aos quais se dirigiu a palavra de Deus, são chamados deuses, também os anjos devem receber esta denominação. Note-se que foi prometido aos homens justos e santos, como prêmio máximo, a igualdade com os anjos. Entretanto, não sei se é possível, ou mesmo seja fácil encontrar nas escrituras uma afirmação nítida de que os anjos são deuses. Tendo sido asseverado sobre o Senhor Deus, deuses, é temível sobre todos os deuses. Logo, a maneira de explicação que assim falou, prossegue, porque os deuses das nações são demônios. O salmista diz que acima desses deuses o Senhor é terrível em seus santos, transformados em céus, que atemorizam os demônios. Pois, assim continua o salmo, mas o Senhor fez os céus. Eles, portanto, não são deuses sem mais, mas os demônios são deuses dos gentios. Mais acima, contudo, disse, é temível sobre todos os deuses, e não, sobre todos os deuses dos gentios, apesar de o dar a entender, acrescentando o seguinte, porque os deuses das nações são demônios. Diz-se que em hebraico não se encontra escrito deste modo, e sim, os deuses das nações são simulacros. Se isto é exato, muito mais crédito merece a versão dos setenta, que verteram a iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que falou o que se encontra nas escrituras hebraicas. Obra do mesmo Espírito, foi conveniente falar como foi dito, os deuses das nações são demônios. Para entendermos que é este o sentido da expressão hebraica, os deuses das nações são simulacros, a fim de se designarem antes os demônios que estão nos simulacros. Pois, quanto aos próprios simulacros, que em gregos se chamam ídolos têm olhos e não veem etc, segundo o que se afirma deles, porque carecem de qualquer sensibilidade. Isso, não podem se atemorizar, visto que os seres insensíveis não podem, de fato, se atemorizar. Como então o Salmo assevera sobre o Senhor, é temível sobre todos os deuses, porque os deuses das nações, são demônios, a não ser que simulacros se designem os demônios, os quais podem se atemorizar. Daí deriva a palavra do apóstolo, sabemos que um ídolo nada é. Assim se refere a matéria terrena insensível. E ainda, para que ninguém pensasse não existir natureza viva que se deleite nos sacrifícios dos gentios, acrescentou, aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios, e não a Deus. Ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. Se, portanto, nunca se encontra na Sagrada Escritura uma passagem em que os anjos sejam denominados deuses, veio minha mente que o motivo principal seria que os homens, causa deste nome, não fossem induzidos a prestar aos santos anjos o ministério oculto, que em grego se chama liturgia ou latria. Eles próprios não querem que os homens lhe prestem tal culto, mas o prestem somente a Deus, que é Deus deles e dos homens. Daí vem que sejam chamados anjos, com maior vantagem, porque em latim este nome significa anúncio. Através deste nome que não indica substância e sim ofício, entendemos bem que eles querem que adoremos aquele Deus anunciado eles. O apóstolo resolve rapidamente toda esta questão, com as palavras, se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. Traço, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, quem tudo existe e quem nós somos. 4, 4 a 7 confessemos, portanto, ao Deus dos deuses, e ao Senhor dos senhores, porque eterna é a sua misericórdia, ao único que faz grandes maravilhas. Assim como na última parte de todos os versículos se encontra, porque eterna é a sua misericórdia, assim na primeira parte de todos, embora não seja explicitado deve-se subentender, confessai. Em grego isto é evidente. Seria explícito também no latim, se nossos tradutores pudessem reverter a mesma locução. Seria possível neste versículo, se dissessem, facente e mirabelia, insinuando deste modo tratar-se do verbo unigênito. Mas se assim que Deus com seu intelecto fez os céus, que trata somente dos céus, apesar de ter Deus criado tudo com a mesma sabedoria, ou só ele foi citado expressamente para se entender implicitamente as demais criaturas, de tal sorte que seja este o sentido, que fez os céus com sabedoria, que firmou a terra sobre as águas, subentendendo-se, com sabedoria, ao único que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia e a lua e as estrelas para presidirem a noite, efetivamente com sabedoria. Como, então, fez sozinho, se o fez com o intelecto, ou com a inteligência, com a sabedoria, isto é, com o verbo unigênito, ou, seria porque a trindade não é composta de três deuses, mas é um só Deus. Afirma-se que foi o único a fazer, visto que não fez a criação meio de uma criatura. 7 Mas que sentido tem o versículo, que firmou a terra sobre as águas? É questão obscura, pois a terra parece mais pesada, de sorte que se acredita não serem as águas que a sustentam, antes ela é que sustenta as águas. Não queremos aparentar, contra os que pensam ter descoberto estas coisas meio de certas razões, defender com contendas as nossas escrituras. Seja assim, ou seja de outra maneira, temos como entender no momento que a terra, habitada pelos homens e que contém animais terrestres, denominados de outro modo nas escrituras terra firme, conforme foi escrito, apareça a terra firme, e Deus chamou a terra firme de terra, foi firmadas sobre as águas, porque se destaca no meio das águas que a cercam. Não se diz que a cidade do litoral se firma sobre as águas. O mar está abaixo dela, mas não como as águas sob as cavernas, ou debaixo dos navios que o sucam. Diz-se que está sobre os mares, porque se eleva acima do mar, em nível inferior. Assim foi dito a respeito do faraó que ele saiu as águas. Superacoão. Assim se encontra no grego, enquanto alguns códices latinos têm aacoão, junto das águas. De igual modo, o senhor sentou-se junto ao poço. Superputel Cedebate. Ambos estavam bem acima do rio e do poço. O faraó estava junto do rio, o senhor junto do poço. 8c. Em, estas palavras, Deus fez os céus com sabedoria representam algo que nos toca mais de perto. Seus santos espirituais, aos quais concedeu o dom não somente de crer, mas ainda de entender as coisas divinas de outro lado. Os que ainda não podem entender, e somente dão sua adesão uma fé firmíssima, são figurados pelo nome de terra abaixo dos céus. E como estão firmas fé inabalável naquilo que receberam no batismo, foi dito, que firmou a terra sobre as águas. Além disso, visto que foi dito acerca de nosso senhor Jesus Cristo que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, os dois, isto é, a sabedoria e o conhecimento, se distinguem entre si, conforme atesta a escritura, principalmente na palavra do santo varão Jó, onde cada qual de certo modo é definido, e disse ao homem, o temer o senhor, eis a sabedoria, fugir do mal, eis a inteligência, não há inconveniente em entendermos que a sabedoria consiste no conhecimento e amor daquele que sempre existe, e permanece imutavelmente, isto é, Deus. Pois, a expressão, eis a sabedoria, o temor do senhor, disse em grego Teusébia, para se expressar totalmente o seu sentido em latim poder-se e dizer, culto de Deus, fugir do mal, o que ele chama de inteligência, que é se não, no meio de uma geração má e pervertida, na noite deste mundo, viver cautelosa e prudentemente, assim, abstendo-se cada qual da iniquidade, não se confunde nas trevas, separado delas pela luz do próprio dever. Em certa passagem, o apóstolo querendo mostrar a variedade e concorde das graças nos homens de Deus, coloca essas duas qualidades em primeiro lugar, a um no espírito da a mensagem da sabedoria, a meu ver, seria, o sol para presidir o dia, a outro, a palavra da ciência, segundo o mesmo espírito, isto é, a lua. Em seguida, penso que cita de certa maneira as estrelas nesses termos, a outro, o mesmo espírito das fé, a outro ainda, o único e mesmo espírito concede o dom das curas, a outro, o poder de fazer milagres, a outro, a profecia, a outro, o discernimento dos espíritos, a outro, o dom de falar em línguas, a outro, ainda, o dom de as interpretar. Nenhum desses dons é desnecessário na noite deste mundo, depois que ela passar, já não serão necessários, portanto, para presidirem a noite, disse o salmista, para presidirem o dia ou a noite, de sorte que brilhassem de dia ou de noite. Entende-se acerca dos dons espirituais, porque o Senhor lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, que feriu os egípcios com seus primogênitos, feriu o mundo, com os que são reputados importantes no mundo. 9 11 a 26 e tirou Israel do meio deles, tirou também os santos e fiéis do meio dos maus, com mão poderosa e braço estendido, que há de mais poderoso, mais elevado do que o braço de que foi dito, e a quem se revelou o braço do Senhor, que dividiu o mar vermelho em duas partes. Divide também quando um só e mesmo batismo para uns é vida, para outros é morte, e tirou Israel do meio deles. Conduziu igualmente seu povo renovado através do banho da regeneração, e precipitou o faraó e seu exército no mar vermelho. Velozmente apagou os pecados e a culpa deles meio do batismo, que conduziu seu povo pelo deserto. Conduzi-nos também através da aridez de esterilidade deste mundo, a fim de não perecermos, que abateu grandes reis, e exterminou reis poderosos. Abate e extermina igualmente em nosso favor os poderes diabólicos e prejudiciais. A Seom, rei dos amorréus. Germinútil ou tentação ardente é o significado de Seom, rei dos provocadores, significado de amorréus. Yogi, rei de Bazan, aquele que amontoa, significado de Yogi, rei de confusão, sentido de Bazan, que, em, amontoa o diabo, a não ser confusão, e deu a terra deles em herança, em herança a Israel, seu servo. Dá também àqueles que eram posse do diabo em herança a descendência de Abraão, que é o Cristo. Em nossa humilhação lembrou-se de nós, e resgatou-nos de nossos inimigos, pelo sangue de seu unigênito. Ele dá alimento a toda a carne, isto é, a toda espécie de homens, não apenas israelitas, mas também gentios. Deste alimento se diz, pois a minha carne é verdadeira comida. Confessai ao Deus do céu, porque eterna é a sua misericórdia. Confessai ao Senhor dos senhores, porque eterna é a sua misericórdia. Creio que a expressão, Deus do céu é outro modo de dizer o mesmo que acima, Deus dos deuses. Pois o que lá acrescentou, repetiu também aqui, confessai ao Senhor dos senhores. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há, de fato, muitos deuses e muitos senhores. Traço, para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, ao qual nós confessamos, porque eterna é a sua misericórdia. Salmo 136 Sermão ao povo 1 1 julgo que não estáis esquecidos de que vos recomendamos, ou antes vos relembramos que todo aquele que foi construído na Santa Igreja deve saber de onde somos cidadãos, onde peregrinamos e que o pecado é a causa de nossa peregrinação, quanto à nossa volta depende da remissão dos pecados e da justificação proveniente da graça de Deus. Ouviste-os dizer e estáis cientes de que existem duas cidades, enquanto materialmente interpenetradas, mas separadas pelo coração e que percorrem uma quantidade de séculos até o fim do mundo. Uma delas tem fim à paz eterna e se chama Jerusalém. A outra põe sua alegria na paz temporal e se chama Babilônia. Se não me engano, guardais na memória o sentido desses nomes. Jerusalém se traduz visão de paz, e Babilônia, confusão. Jerusalém era mantida cativa em Babilônia, mas não em sua totalidade, pois os anjos são também seus cidadãos. Mas no que toca aos homens, predestinados à glória de Deus, futuramente pela doção que o herdeiro de Cristo, tendo sido redimidos deste cativeiro o seu sangue, constitui uma partícula desta cidade de Jerusalém, cativa em Babilônia devido ao pecado, mas que começa a sair primeiro pelo coração através da confissão de sua iniquidade e da caridade e da justiça, e em seguida, no fim do mundo há de ser separada também naturalmente. Nós o relembramos naquele salmo, que comentamos em primeiro lugar aqui, com 5. De leção, ele assim principia, a ti, ó Deus, convém um hino em Sião, diante de te cumprir, Sião, os votos em Jerusalém. Hoje, em, cantamos, as margens dos rios de Babilônia nos assentamos a chorar, ao nos lembrarmos de Sião. Vê de que no outro salmo foi dito, a ti, ó Deus, convém um hino em Sião, e neste, as margens dos rios de Babilônia nos assentamos, ao nos lembrarmos de Sião, aquela Sião, onde convém cantar um hino a Deus. 2 Quais são, então, os rios de Babilônia que significa nos assentarmos a chorar, a lembrança de Sião? No entanto, se somos cidadãos de Sião, não somente cantamos estas palavras, mas as realizamos. Se somos cidadãos de Jerusalém, isto é, de Sião, e nesta vida, na confusão deste mundo, nesta Babilônia onde não moramos como cidadãos, mas somos detidos como cativos, importa não apenas que cantemos estas palavras, mas o façamos com predoso afeto e religioso desejo da cidade eterna. Possui igualmente esta cidade de Babilônia seus adeptos que buscam a paz temporal sem mais nada esperar, e fixam e limitam nela toda sua alegria. Vemos que eles trabalham intensamente em prol da república terrena. Mas, também os que nela vivem com fidelidade, se não ambicionam viver com orgulho, com soberba perecível e odiosa a jactância, e, ao invés, manifestam uma fé verdadeira, quanto possível, em quanto possível, e a quem a podem mostrar, no tocante as coisas terrenas e na medida em que entendem a beleza da sua cidade. Deus não os deixa perecer em Babilônia, pois os predestinou a serem cidadãos de Jerusalém. Deus vê o cativeiro deles e mostra-lhes outra cidade, pela qual devem verdadeiramente suspirar, em prol da qual devem se empenhar totalmente, devendo exortar a alcançá-la a todos os seus concidadãos, peregrinos como eles, o quanto lhes for possível. Isso diz nosso Senhor Jesus Cristo, quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E ainda, se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Três no entanto, caríssimos, anotai o que são rios de Babilônia. Rios de Babilônia são todos os bens amados nesta terra que são passageiros. Alguém, exemplo, gosta de se dar a agricultura, enriquecer o meio dela, ocupar neste serviço o espírito, ter prazer nisto, observe o final, e veja que não amou os alicerces de Jerusalém, e sim o rio de Babilônia. Outro diz, servir na milícia é coisa importante, todos os agricultores têm medo dos soldados, respeitam-nos, tremem diante deles, se me fizer agricultor terei medo do soldado, se me tornar soldado, incutirei medo no agricultor. Louco, tu te precipitaste em outro rio de Babilônia, muito mais agitado e veloz. Queres ser temido um subordinado, teme o superior. De repente, o inferior pode se tornar superior a ti, ele que te teme, mas aquele a quem deves temer jamais se tornará menor. Outro declara, ser advogado é muito importante. A eloquência é poderosíssima. Dependem de sua fala de pátrono eloquente os clientes, que de sua boca esperam prejuízos ou lucros, morte ou vida, perdição ou salvação. Não sabes onde te metes. É outro rio de Babilônia, que faz muito barulho e com estrépito bate nos rochedos. Observa que ele corre, nota que é fluido, e se notas que decorre e flui, acautela-te porque arrasta. Outro afirma, navegar e negociar é grande coisa, conhecer muitas províncias, obter lucros, não estar sujeito numa cidade a um potentado, peregrinar sempre, nutrir o espírito com a diversidade do comércio e dos povos e voltar para casa rico com o aumento de seus lucros. Também isto é um rio de Babilônia. Quando ficarão estáveis os teus lucros? Ao presumires deles. Quando estarás seguro acerca do que adquiriste? Quanto mais rico fores, mais tímido te tornarás. Sais inteiramente despojado de um só naufragio, e com razão as de chorar dentro de um rio de Babilônia, porque não quiseste te assentar a chorar às margens dos rios de Babilônia. Quatro este motivo, outros cidadãos da Jerusalém e Santa, compreendendo qual o seu cativeiro, consideram os anelos humanos e as diversas cobiças dos homens que os arrastam de cá para lá, carregam-nos, levando-os até o mar, verificam isto e não entram nos rios de Babilônia, mas assentam-se às suas margens e choram junto dos rios de Babilônia, àqueles que são arrastados, ou a si mesmos que mereceram estar em Babilônia, assentados, contudo, isto é, humilhados. Conseguinte, às margens dos rios de Babilônia nos assentamos a chorar, ao nos lembrarmos de Sião. Ó Santa Sião, onde tudo está firme e nada flui. Quem nos precipitou nestes rios? Que abandonamos teu fundador e tua sociedade. Eis que no meio destas águas que correm e fluem, ma um ou outro, arrastado pelo rio, poderá escapar, agarrado a uma tábua. Humilhados, portanto, em nosso cativeiro, assentemos-nos às margens dos rios de Babilônia, sem ousarmos lançar-nos nas águas daqueles rios, nem ousemos nos males e tristezas de nosso cativeiro levantarmos com soberba, mas assentemos e choremos. Assentemos às margens dos rios de Babilônia, não abaixo dos rios de Babilônia, nossa humildade seja tal que não nos afogue. Assenta-te às margens do rio, e não dentro do rio ou abaixo dele. Assenta-te, hein? Humildemente fala, mas não como se estivesses em Jerusalém, pois, lá estarás de pé. Outro salmo, referindo-se à própria esperança, canta essas palavras, detiveram-se os nossos pés em teus átrios, ó Jerusalém. Lá te erguerás, se aqui te humilhares arrependendo-te e confessando. Isso, nos átrios de Jerusalém detiveram-se os nossos pés, enquanto às margens dos rios de Babilônia nos assentamos a chorar, ao lembrarmos de Sião. Convém que chores ali, recordando-te de Sião. 5 Com efeito, existem muitos que choram lágrimas de Babilônia, porque também se entregam às alegrias de Babilônia. Chorar pelos prejuízos, alegrar-se com os lucros, são ações próprias de quem vive em Babilônia. Deves chorar, mas ante recordares de Sião. Se choras ante recordares de Sião, mesmo quando em Babilônia tudo corre bem para ti, convém que chores. Esta razão acha-se em determinado salmo. Encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Quem prega a expressão, encontrei. Não sei como, parece que procurou a tribulação, encontrou-a como se algo procurasse. E quando achou, que lucro tirou dela. Invocou o nome do Senhor. Há enorme diferença entre encontrares a tribulação e seres encontrado ela. Diz o salmista em outro versículo. Dores de inferno me cercaram. Que será? Dores de inferno me cercaram. E, encontrei a tribulação e a dor. Quando de repente a tristeza te invade, devido a perturbações e infatos mundanos que te deleitavam. Quando de repente encontras tristeza te acontecer o que não esperavas te pudesse entristecer. E no entanto te entristeces. Cercam-te dores de inferno. Pois, pensavas que estavas no alto. Entretanto, estavas bem embaixo. E ao te cercar a dor de inferno, descobras que estavas bem embaixo. Apesar de te julgares cima de tudo isso. A dor te atingiu gravemente. A tristeza algum mal acerca do qual presumias que uma tristeza não te afetaria. Cercou-te dor de inferno. Quando, em, tudo corre bem para ti. Sorriete a prosperidade neste mundo. Nenhum dos teus morreu. Em tua vinha talvez nada secou ou sofreu pelo granizo. Ou mostrou-se estéreo. Não fermentou tua cuba. Teu rebanho não sofreu aborto. Não perdeste um posto honroso neste mundo. Teus amigos vivem e conservam-te amizade. Não te faltam clientes. Os filhos te respeitam. Os servos te temem. Tua esposa é cordata. Diz-se que a casa é feliz. Procura encontrar ali a tribulação. Se é possível. A fim de que, após encontrá-la, invoques o nome do Senhor. Parece que a palavra divina ensina algo de errado quando ordena chorar na alegria. E alegrar-se na tristeza. Escuta como se alegra alguém que está na tristeza. Nós nos glumaríamos também nas tribulações. Vê se encontrou a tribulação quem chora na alegria. Cada qual examine sua própria felicidade, que fez sua alma exultar, encher-se de certo modo de gáudio, exaltar-se, dizendo, sou feliz. Examine se aquela felicidade não é transitória. Se pode estar certo de que há de permanecer eternamente. Se não está certo e vê que é fluído objeto de sua alegria, saiba que é um rio de Babilônia. Assente-se às suas margens e chore. Ora, has de assentar-te a chorar, se lembrar de Sião. Ó paz, que veremos junto de Deus. Ó santa igualdade com os anjos. Ó bela visão e lindo espectáculo. Eis que em Babilônia são belas as coisas que nos prendem. Não prendam, não iludam. Uma coisa é o alívio dos cativos, e outra a alegria dos libertos. As margens dos rios de Babilônia assentamos a chorar, ao nos lembrarmos de Sião. Seis nos salgueiros que havia no meio dela penduramos nossos instrumentos musicais. Os cidadãos de Jerusalém têm seus instrumentos. As escrituras divinas, os preceitos de Deus, as promessas de Deus, a meditação do século futuro. Mas enquanto vivem no meio de Babilônia, suspendem seus instrumentos nos salgueiros. Salgueiros são árvores infrautíferas. Conforme aparecem aqui não podem representar coisa boa. Talvez em outro lugar possam. Agora, então, entender que se trata de árvores estéreis, que nascem às margens dos rios de Babilônia. São irrigadas pelos rios de Babilônia e não produzem freuto algum. Como existem homens cúpidos, avaros, estéreis em boas obras. Assim também os cidadãos de Babilônia, árvores desta região, alimentam-se de prazeres caducos, irrigados pelos rios de Babilônia. Quem procurar neles algum freuto, não encontrará de forma alguma. Quando temos de suportar alguns destes, convivemos com habitantes de Babilônia, de seu meio. Há grande diferença entre o meio de Babilônia e o exterior. Aqueles que não estão no meio dela não estão muito sufocados com a concupiscência do mundo e seus prazeres. Para falar mais clara e resumidamente, aqueles que são muito ruins estão no meio de Babilônia e são árvores estéreis como os salgueiros de Babilônia. Quando os vemos, e descobrimos que são tão estéreis, de tal modo que parece difícil encontrar neles algo que possibilite levá-los à fé verdadeira, ou às boas obras, ou à esperança do século futuro, ou ao anelo de libertarem-se do cativeiro da mortalidade, temos palavras da Escritura para lhes repetir. Mas como não encontramos neles um ponto de apoio para começar, desviamos deles o rosto e dizemos, estes ainda não degustam, não captam, seja o que for que lhes dissermos, considerarão do lado contrário e adverso. Isso, desistindo no momento de falar-lhes das Escrituras, penduramos nossos instrumentos nos salgueiros, pois não os julgamos dignos de carregarem nossos instrumentos. Não os forçamos a ter nas mãos os nossos instrumentos, mas os penduramos, adiando a entrega. Pois, são os salgueiros, árvores e freio tíferas de Babilônia, alimentados de prazeres temporários. Quais rios de Babilônia? 7.13. Examinai-se. Não é assim que prossegue o salmo. Nos salgueiros que havia no meio dela penduramos nossos instrumentos musicais. E ali os que nos levaram cativos pediram-nos canções, e os que para lá nos arrastaram, um hino. Pediram-nos canções e um hino os que nos levaram cativos. Quais são, irmãos, os que nos levaram cativos? Quais os que percebemos outrora como nossos capturadores? A Jerusalém terrena, de fato, foi capturada pelos Babilônios, Persás, Caldeus, e habitantes daquelas regiões. Mas poste realmente, não quando estes salmos eram cantados. Mas já dissemos a 5. Caridade que todos os eventos que advieram segundo a letra aquela cidade eram figuras dos nossos. E é fácil demonstrar que somos cativos. Com efeito, ainda não respiramos exauras de nossa liberdade, pois não freioímos da pureza da verdade, nem daquela sabedoria que sem mudar, tudo renova. Somos tentados pelos atrativos dos bens temporais, e lutamos cotidianamente com as sugestões dos prazeres ilícitos. Mal respiramos na oração e compreendemos que somos cativos. Mas quem foi que nos levou cativos? Que homens! Que povo! Que rei! Se fomos remidos é porque éramos cativos. Quem nos redimiu? Cristo. Das mãos de quem? Do diabo. O diabo, portanto, e seus anjos nos levaram cativos. Mas só podiam levar os que consentissem. Fomos conduzidos como cativos. Disse quais os nossos capturadores. São eles também os ladrões que feriram o viajante que descia de Jerusalém a Jericó, e que eles deixaram-se-me morto. Este nosso guarda, isto é, nosso samaritano, ao qual os judeus replicaram, não dizíamos, com razão, que és samaritano e tens um demônio. Rejeitou uma das duas objeções e a outra aceitou. Respondeu, eu não tenho demônio. Ele, hein, não disse, não sou samaritano. Efetivamente, se aquele samaritano não nos guardar, perecemos. O samaritano, pois, ao passar viu o homem ferido, machucado, abandonado pelos ladrões, e como sabeis, o apanhou. Às vezes damos o nome de ladrões aos que nos infligem as chagas dos pecados. Se consentimos em nosso cativeiro, eles são nossos sequestradores. Oito quando é, então, que estes, o diabo e seus anjos, nos levaram cativos e pediram-nos canções? Como entender isso? Ao nos pedirem canções alguns homens nos quais o diabo trabalha, devemos entender que nos pede aquele que neles age. Diz o apóstolo, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivias outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles, nós também andávamos outrora. O apóstolo mostra que, resgatado de Babilônia, já começaram a sair de lá. Todavia, o que diz ainda, que temos inimigos a combater. E tendo em vista que não nos encolerizamos contra homens que nos persigam, desvia a nossa atenção do ódio homens, e orienta a nossa luta contra certos espíritos invisíveis que temos a combater. Declara, de fato, o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, isto é, não se trata, de combater homens que vedes, e dos quais julgais sofrer, porque vos perseguem, pois para estes recebemos ordem de rezar. O nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Quem é que ele chama de mundo? Aqueles que amam o mundo. Denominou-os também de trevas, quer dizer, os iníquos, os celerados, os infiéis, os pecadores. Com estes, transformados em fiéis, ele se congratula deste modo. Outrora era estreva, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, estabelece que havemos de lutar com aqueles príncipes, foram eles que nos levaram cativos. 9 Como, em, diabo entrou no coração de Judas, para que traísse o Senhor e não entraria, se ele não o permitisse, assim muitos malvados do meio de Babilônia, que através de desejos carnais e ilícitos dão entrada ao diabo e a seus anjos em seus corações, para que neles operem. Vezes nos interrogam com estas palavras, apresentai-nos as razões. Os pagãos muitas vezes nos dizem, apresentai-nos as razões da vinda de Cristo e de que serviu Cristo ao gênero humano. Desde que Cristo veio, tudo não piorou entre as coisas humanas, em comparação do que era antes, e não sucediam coisas melhores aos homens do que agora. Digam-nos os cristãos que bens nos trouxe o Cristo, que consideram os homens mais felizes as condições humanas, desde que Cristo veio. Pois, vedes, se os teatros e anfiteatros e os ricos permanecessem em columes, se nada caísse em Babilônia, se houvesse fartura de prazeres para os homens que cantam e dançam com canções torpes, se a paixão dos desonestos e meretrizes tivessem tranquilidade e segurança, se não receassem a fome para sua casa aos que gritam para que os pantomimos ganhem investes, se tudo isso decorresse sem mancha, sem perturbação, e houvesse a maior garantia para futilidades, os tempos seriam felizes, e Cristo teria trazido grande felicidade às coisas humanas. Mas, como as iniquidades são atacadas, a fim de que tendo sido esterpada a cupidez se plante a caridade de Jerusalém, uma vez que se misturam amarguras à vida temporal a fim de se desejar a eterna, visto que os homens são educados meio de castigos, para que recebendo o ensinamento paterno não sejam sujeitos a uma sentença judiciária, Cristo nada trouxe de bom, Cristo trouxe apenas labuta. E começas a explicar a este homem quantos bens o Cristo fez e ele não entende. Apresenta-lhes aqueles que praticam o que acabastes de ouvir do Evangelho, que vendem seus bens e os distribuem aos pobres a fim de terem um tesouro no céu e sigam o Senhor. Dizes-lhes, eis o que Cristo nos trouxe. Quantos assim agem, distribuem seus bens aos necessitados, e tornam-se pobres, não necessidade, mas voluntariamente, seguindo a Deus e esperando o reino dos céus, zombam deles como se fossem loucos. Replicam, e são estes os bens que Cristo trouxe, que o homem perco que é seu, e dando aos pobres se faça pobre. Que farás então? Não entendes quais são os bens de Cristo? Pois, outro tomou posse de ti, o adversário de Cristo, aquém deste lugar em teu coração. Olhas para os tempos passados, e te parecem mais felizes os tempos precedentes. Eram como azeitonas pendentes da árvore, embaladas pelos ventos, gozando de certa aura de liberdade, segundo um desejo vago. Veio o tempo de se meterem as azeitonas no lagar. Não deviam ficar sempre na árvore. Chegou o fim do ano. Não é sem razão que alguns salmos se intitulam, causa dos lagares. Na árvore, a liberdade, no lagar a compressão. Podes notar que ao serem os bens humanos esmagados e oprimidos, cresce a vareza, mas observa também que aumenta a continência. Que és tão cego que vês a burra correr pelas ruas e não vês o óleo nas vasilhas. Mas, existe uma causa para isso. Os que vivem mal, são publicamente conhecidos. Ao contrário, os que se convertem a Deus, e se purificam das manchas dos maus desejos, ficam ocultos. Porque num mesmo lugar, ou antes do mesmo lagar, o resíduo corre abertamente, mas o óleo ocultamente destila. Desaclamastes, demonstrastes vossa alegria diante dessas palavras, isto porque já podeis assentar as margens dos rios de Babilônia e chorar. Aqueles, em, que nos levaram cativos, quando entram nos corações dos homens, interrogam-nos em meio das bocas dos que eles possuem nesses termos, entoai-nos canções, apresentai-nos as razões da vinda de Cristo, explicai como é outra vida. Quero crer. Exponho-me o motivo que me mandas crer. Respondo-lhes, ó homem, como não queres que te mande acreditar? Estás cheio de maus desejos. Se descreve os bens de Jerusalém, não captas, esvazia-te do que te enche para poderes te encher do que não tens. Conseguinte, não é fácil explicar-lhe alguma coisa. É um salgueiro, árvore estéreo. Não toques teu instrumento. Pendura-o. Mas, ele há de replicar. Dize-me, canta-me, expõe-me as razões. Não queres que eu aprenda? Retruco. Não ouves de boa vontade. Não bates de tal modo que mereças que eu te abra. Enche-te aquele que me levou cativo. É ele quem me interroga a meio de ti. Ele é astuto. Procura falsamente. Não busca aprender. Mas quer descobrir o que censurar. Isso, não falo. Suspendo meu instrumento. Onze e quatro horas. O que ele dirá ainda? Cantai-nos canções. Cantai-nos um hino. Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Que responderemos? Babilônia te carrega. Babilônia te contém. Babilônia te nutre. Babilônia fala-te. Só aprendes o que brilha temporariamente. Não sabes. Meditar nas coisas eternas. Não captas o que interrogas. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Na verdade, irmãos. Assim é. Começai a pregar a verdade que conheceis. Limitada que seja. E vereis como tereis de suportar os zombeteiros. Os fiscais da verdade. Cheios de falsidade. Respondei-lhes. Ao vos exigirem a expressão da verdade que não podem aprender. E dizê-lhes cheios de confiança em vossos cânticos sagrados. Como cantaremos o cântico do Senhor. Em terra estranha. Doze e cinco. Mas cuida. Povo de Deus. Corpo de Cristo. Generosa peregrinação. Como conviver com eles? Não aconteça que ao te dizerem eles. Cantai-nos canções. Cantai-nos um hino. Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Fingindo amá-los e desejando sua amizade. Receando desagradar-lhes. Comeces a te deleitar em Babilônia e te esqueça de Jerusalém. Para evitá-lo. Verifico que o salmista acrescenta. Vê como continua. Este cantor sofreu. Sofreu de todas as partes. Dos que faziam tais interrogações. Dos aduladores com lisonjas. Dos censores mordazes. Dos que elogiavam com falsidade. Dos que exigiam respostas que não compreendem. Dos que não querem expelir aquele que ocupou seu interior. E no meio desta turba. O salmista pericletante. Elevou o espírito à lembrança de Sião. E obrigou-se uma espécie de juramento. Nestes termos. Se eu te esquecer. Jerusalém. Cercado embora das palavras dos que o levaram cativo. Das palavras dos mentirosos. Das palavras dos que interrogavam com má intenção. Que perguntavam sem ter o desejo de aprender. Treze. Eis de onde era aquele rico que interrogou o senhor. Bom mestre. Que farei para ter a vida eterna. Ao perguntar sobre a vida eterna. Não estava pedindo um cântico de Sião? Guarda os mandamentos. Disse-lhe o senhor. E ele com vaidade. Tendo ouvido isso. Respondeu. Tudo isso tenho guardado. Desde a minha juventude. O senhor lhe replicou com um dos cânticos de Sião. Mas sabia que ele não entenderia. Contudo. Deu-nos o exemplo para sabermos que muitos hão de parecer procurar um conselho sobre a vida eterna. E nos louvarão até que respondamos o que interrogam. Deu-nos um modelo de como havemos de dizer vezes a tais homens. Como cantaremos o cântico do senhor em terra estranha. Pois. Disse o senhor. Se queres ser perfeito. Vai. Vende os teus bens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Depois. Vem e segue-me. Em primeiro lugar. Se quiser aprender um cânticos dos cânticos de Sião. Retire os impedimentos. Ande livremente. Sem peso algum que o onere. E então aprenda algo dos cânticos de Sião. Ele. Em. Saiu pesaroso. Digamos atrás dele. Como cantaremos o cântico do senhor em terra estranha. O moço. De fato. Afastou-se. Entretanto o senhor deu uma esperança aos ricos. Pois. Os discípulos contristados lhe disseram. Quem poderá então salvar-se? Jesus lhe respondeu. Ao homem isso é impossível. Mas a Deus tudo é possível. Ora. Os ricos têm também uma modalidade própria. É. Receberam um cântico de Sião. A respeito do qual disse o apóstolo. Aos ricos deste mundo. Exortá-los que não sejam orgulhosos. Nem coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus. Que provê tudo com abundância. Para que nos alegremos. Acrescentando o que devem fazer. Toca seu instrumento. Não o pendura. Que eles se enriqueçam com boas obras. Sejam pródigos. Capazes de partilhar. Estão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro. Afim de obterem a verdadeira vida. O primeiro dos cânticos de Sião entregue aos ricos é o seguinte. Não sejam orgulhosos. As riquezas em soberbessem. E os que se em soberbessem. São arrastados àqueles rios. Que. Então. Eles é preceituado. Antes de tudo. Que não sejam orgulhosos. Precavenham-se do que costumam trazer as riquezas. Acautelhem-se os ricos da soberba. Este o maior mal que as riquezas acarretam os homens incautos. O ouro. Que Deus criou. Não é mal. Mal é o homem avaro. Que abandona o Criador e se volta para a criatura. Isso. Salmo previne a não ser soberbo. E a sentar-se às margens dos rios de Babilônia. Foi-lhe ordenado. Não seja orgulhoso. Portanto. Sente-se. Se esperar na instabilidade das riquezas. É arrastado pelo rio de Babilônia. Nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza. Portanto. Sente as margens dos rios de Babilônia. Se. Na verdade. Humilhar-se. Não se orgulhar. Não esperar na instabilidade da riqueza. Senta-se às margens dos rios. Suspira pela Jerusalém eterna. Lembrado de Sião. E pede-lhe seja dado alcançar Sião. Eis o cântico que foi dado aos ricos dentre os cânticos de Sião. Operem. Toquem seu instrumento. Não fiquem inertes. Ao encontrarem alguém que lhes diga. Que estás fazendo? Perdes teus bens. Dando tão largamente. Acumula para teus filhos. Ao verificarem que não entendem. E que são salgueiros. Não lhes digam facilmente que assim agem. E o que fazem? Pendurem os seus instrumentos nos salgueiros de Babilônia. Apesar dos salgueiros. Em. Cantem. Não parem. Trabalhem. Pois. Não perdem aquilo que dão. Se dão a um escravo para guardar. Estaria seguro. Se entregam a Cristo. Se perde. 14. Ouviste-se o cântico dos ricos. Dentre os cânticos de Sião. Escutai igualmente o cântico dos pobres. É Paulo quem fala. Nós nada trouxemos para o mundo. Nem coisa alguma dele podemos levar. Se. Pois temos alimento e vestuário. Contentemo-nos com isso. Ora. Os que querem se enriquecer caem em tentação. E em muitos desejos insensatos e perniciosos. Que mergulham os homens na ruína e na perdição. São rios de Babilônia. Porque a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. Cujo desenfriado desejo alguns se afastaram da fé. E a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Então. Estes cânticos são contrários entre si. Não são contrários. Vê de o que ele diz aos ricos. Não sejam orgulhosos. Nem ponham sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas que façam o bem. Sejam capazes de partilhar. Acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro. Que foi dito aos pobres. Os que querem se enriquecer. Caem em tentação. Paulo não disse. Os que são ricos. Mas. Os que querem se enriquecer. Se já fossem ricos. Ouviriam outro cântico. O rico ouve que deve dar. E o pobre ouve que não ambicione. Quinze. Mas enquanto conviverdes com os que não captam o cântico de Sião. Conforme disse. Pendurai vossos instrumentos musicais nos salgueiros que há ali. Adiai o que hectares verias de dizer. Se as árvores começarem a dar freutos. Se as árvores se transformarem e prometerem dar bons freutos. Então já nos será lícito cantar para que ouçam. Mas. Enquanto viveis no meio dos que ocasião não tumultos. Que interrogam com más intenções. Que resistem a verdade. Contende-vos para não ter desvontade de lhes agradar. Afim de não vos esquecer. Disse de Jerusalém. Diga a vossa alma. Uma só. Pois se tornou somente uma de muitas que era. Causa da paz de Cristo. Diga a Jerusalém ainda cava. Que vive na terra. Se eu te esquecer. Jerusalém. Esqueça-me a minha direita. Obriga-se com toda a veemência. Meus irmãos. Esqueça-me a minha direita. Ligou-se de maneira atroz. Nossa direita é a vida eterna. Nossa esquerda é a vida temporal. Tudo o que fazes causa da vida eterna é a direita que opera. Se ao amor a vida eterna mesclares em tuas obras a concupiscência da vida temporal. Ou do louvor humano. Ou de qualquer vantagem mundana. Tua esquerda conheceu o que fez a tua direita. Sabês que há no evangelho este preceito. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Se eu te esquecer. Jerusalém. Esqueça-me a minha direita. E. Na verdade. Assim aconteceu. Ele pronunciou. Não emprecou. Aqueles que se esquecem de Jerusalém. Acontece o que o salmista disse. Sua direita os esquece. Pois a vida eterna permanece em si. Mas eles ficam no meio dos deleites temporais. E transformam em direita para si o que propriamente é a esquerda. Dezesseis. Atenção. Meus irmãos. A propósito de direita. Para a salvação de todos. Insinuarei. Na medida em que o Senhor o permitir. O seguinte. Talvez vos lembreis de que já tratei certa vez dos que consideram direita aquilo que é. De fato. Esquerda. Isto é. Que tem maior consideração pelos bens temporais. E neles põe sua felicidade. Ignorando qual a verdadeira felicidade. A genuina direita a um. A escritura os denomina filhos estranhos. Não sendo cidadãos de Jerusalém e sim de Babilônia. A eles se refere certa passagem de um salmo. Livra-me. Senhor. Das mãos dos filhos dos estranhos. Cuja boca falou que avão. Sua direita é direita iníqua. E prossegue. Seus filhos são sarmentos novos. Suas filhas estão cobertas de ornatos à semelhança de um templo. Seus celeiros estão atulhados. Transbordantes de toda a espécie de freutos. Suas ovelhas são fecundas e multiplicam-se em seus partos. Seus bois são cevados. Não há brechas nas sebes. Nem clamor em suas praças. Acaso seria pecar. Possuir tal felicidade? Não. Mas seria pecado fazer disso à direita. Pois de fato à esquerda. Isso. Em seguida o que diz o salmo. Eles denominam feliz quem goza destes bens. Eis como falaram o que avão. Porque disseram que é feliz o povo que goza destes bens. Tu, hein, és cidadão de Jerusalém. Não te esqueças de Jerusalém. Para que não te esqueça a tua destra. Visto que aqueles que falaram o que avão denominaram feliz quem goza destes bens. Canta-me tu um cântico de Sião. Feliz é o povo. Diz o salmo. Que tem o Senhor seu Deus. Interrogai vossos corações. Irmãos. Se desejais os bens de Deus. Se suspirais aquela cidade de Jerusalém. Se anelais pela vida eterna. Toda a felicidade terrena considerai-a como esquerda. A outra é a direita que sempre tereis. E se tiverdes a esquerda. Não preso mais causa dela. Não corriges aquele que quiser comer com a mão esquerda. Se consideras uma ofensa que um conviva com a com a esquerda. Como não se injurias a mesa de Deus. Se transformar-des a direita em esquerda e a esquerda em direita. E então. Se eu te esquecer. Jerusalém. Esqueça-me a minha direita. Dezessete. Seis. A minha língua fique pegada ao paladar. Se me não lembrar de ti. Isto é. Fique mudo se não me lembrar de ti. Para que falar. Para que cantar. Se não se canta um cântico de Sião. Nossa língua é o cântico de Jerusalém. O cântico de amor deste mundo é uma língua estrangeira. Uma língua bárbara. Que aprendemos no cativeiro. Em consequência serás mudo diante de Deus. Se te esqueceres de Jerusalém. E é pouco lembrar-se apenas. Pois também os inimigos se lembraram. Querendo destruí-la. Que cidade é esta? Dizem. Quem são os cristãos? E como são os cristãos? Oh! Se não existissem os cristãos. A multidão dos cativos já venceu os dominadores que os mantinham cativos. E no entanto eles murmuram. E se encolerizam. E querem matar a cidade santa peregrina que está no meio deles. Como o faraó quis matar o povo israelita. Quando assassinava os meninos e deixava vivas as meninas. Afogava as virtudes. Nutria as concupiscências. Conseguinte. Não basta lembrar-se. Vê como se há de lembrar. Recordamo-nos de certas coisas com ódio. De outras com amor. Tendo dito o salmista. Se eu te esquecer. Jerusalém. Esqueça-me a minha direita. A minha língua fique pegada ao paladar. Se me não lembrar de ti. Imediatamente prossegue. Se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. A alegria suprema se encontra lá onde freio iremos de Deus. Onde estaremos seguros das adesões freio-ternas e da sociedade de nossos concidadãos. Ali nenhum tentador nos atingirá. Nem mesmo poderá insinuar algum atrativo mal. Nada debitará-lhe se não o bem. Eliminar-se-á toda necessidade. E brotar a felicidade extrema. Se não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. 18-7 O Senhor se voltará contra os inimigos desta cidade. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Contra os filhos de Edom. Edom é sinônimo de Isaú. Ouviste-se isso quando se lia a epístola do apóstolo. Amei Jacó e Aborrecia Isaú. Eram dois filhos do mesmo seio. Gêmeos. No seio de Rebeca. Filhos de Isaac, netos de Abraão. Nasceram ambos. Um para receber a herança. Outro para ser deserdado. Isaú se tornou inimigo de seu irmão. Porque o filho mais novo precedeu-o. Ao receber a bênção. E realizou-se a palavra. O maior servirá ao menor. Agora entendemos quem é o maior. Quem o menor. Qual o maior que servirá ao menor. Maior parecia ser o povo judaico. Menor no tempo o povo cristão. E vede como o maior serve o menor. Eles carregam nossos códices. E nós vivemos de seus códices. Mas para entender-lhes. Irmãos. Como se aplica a palavra geralmente a todos. Quanto a maior e menor. Maior se chama o homem carnal. E menor se denomina o homem espiritual. Porque primeiro vem o carnal e depois o espiritual. Encontras como o apóstolo diz abertamente. O primeiro homem. Tirado da terra. É terrestre. O segundo homem vem do céu. É celeste. Qual foi o homem terrestre. Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste. Tais serão os celestes. E. Assim como trouxemos a imagem do homem terrestre. Assim também traremos a imagem do homem celeste. Disserá mais acima. Primeiro foi feito não o que é espiritual. Mas o que é animal. O que é espiritual. Vem depois. Chama de animal aquele que ele demonstrou ser carnal. O homem. Ao nascer. Começa a ser animal. Começa a ser carnal. Mas se ele se converte do cativeiro de Babilônia. De volta a Jerusalém. Ele se renova. E esta renovação se processa segundo o homem novo e interior. E torna-se o filho menor pelo tempo. Maior pelo poder. Portanto. Esaú representa todos os homens carnais. E Jacó. Os espirituais. Os menores são eleitos. Os maiores reprovados. Quer um desses ser escolhido também. Torne-se menor. Edom é nome derivado de certo alimento vermelho. Lentilhas. Isto é. Uma comida rosada. A lentilha estava bem cozida. Temperada. Esaú desejou-a. Pediu a seu irmão Jacó. E cedeu-lhe o direito de primogenitura. Vencido pelo desejo de comer daquela lentilha. Jacó cedeu o alimento aprazível. E tomou para si a honrosa dignidade. Assim de certo modo fizeram um pacto entre si. De sorte que Jacó ficasse sendo o maior. E Esaú o menor. E assim o maior serviço menor. E foi denominado Edom. Conforme os que conhecem aquela língua. Edom significa sangue. Mesmo na língua púnica Edom significa sangue. Não vos admireis. Ao sangue se referem todos os homens carnais. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A ele não pertence Edom. Pertence Jacó. Que se privou do alimento carnal. E assumiu a honra espiritual. Edom. Em. Se tornou seu inimigo. Todos os carnais são inimigos dos espirituais. Todos desses que ambicionam os bens presentes. Perseguem aqueles que se ocupam dos eternos. Contra eles. Como se exprime o salmista. Olhando para Jerusalém. E pedindo a Deus libertá-lo do cativeiro. Lembra-te. Senhor. Contra os filhos de Edom. Livra-nos dos homens carnais. Daqueles que imitam Edom. Que são irmãos mais velhos. Mas inimigos. Nasceram antes. Mas os que nasceram depois venceram-nos. Quanto a primogenitura. Porque a concupiscência carnais derrubou. Enquanto o desprezo da concupiscência elevou a estes. Vivem. Invejam. Perseguem. Dezenove. Lembra-te. Senhor. Do dia de Jerusalém. Contra os filhos de Edom. Dia de Jerusalém. Em que lagutou. Em que foi aprisionada. Ou aquele dia de felicidade para Jerusalém. No qual é libertada. Em que chega ao fim. Em que é associada a eternidade. Lembra-te. Senhor. Não te esqueças. Dos filhos de Edom. De quais. Que diziam. Arrasaia. Arrasaia até os alicerces. Em consequência. Lembra-te desse dia em que eles queriam destruir Jerusalém. Pois. Quantas perseguições não sofreiu a igreja. Diziam os filhos de Edom. Isto é. Os homens carnais. Súditos do diabo e de seus anjos. Adoradores de pedras e madeira. Seguidores das concupiscências carnais. Extingui os cristãos. Abaixe os cristãos. Não fique um sequer. Isso não foi dito. E apesar de o dizerem. Os perseguidores foram reprovados e os mártires. Coroados. Que diziam. Arrasaia. Arrasaia até os alicerces. Os filhos de Edom dizem. Arrasaia. Arrasaia. E Deus diz. Servi. Quais as palavras que prevalecem. Se não as de Deus. O maior servirá o menor. Arrasaia. Arrasaia até os alicerces. 28. E o salmista se volta para esta. Desgraçada filha de Babilônia. Infeliz em tua própria alegria. Em tua presunção. E tuas inimizades. Desgraçada filha de Babilônia. A mesma cidade se chama Babilônia e filha de Babilônia. Como se diz Jerusalém e filha de Jerusalém. Sião e filha de Sião. Segundo este costume se fala em igreja e filha da igreja. Tendo em vista a sucessão denomina-se filha. E causa da precedência tem o nome de mãe. Primeiro existiu uma Babilônia. Seu povo permaneceu nela. Pela sucessão. Babilônia tornou-se filha de Babilônia. Desgraçada de ti. Filha de Babilônia. Feliz quem te retribuir o mal que nos fizeste. Desgraçada de ti. Feliz dele. 21 9 que a fizeste. Que te será retribuído. Escuta. Feliz quem te retribuir o mal que nos fizeste. De que retribuição se trata? Com a que encerro o salmo. Ditoso que tomar e esmagar os teus filhinhos contra uma pedra. Esta é a retribuição. Que nos fez esta Babilônia. Já o cantamos em outro salmo. As palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós. Pois, ao nascermos, Pecaninos ainda veio ao nosso encontro a confusão deste mundo. Ainda Pecaninos sufocou-nos com as vãs opiniões dos diversos erros. Nasce o menino. Futuro cidadão de Jerusalém. Já cidadão na predestinação de Deus. Mas nesse interinca ativo e aprende a amar o que lhe ensinam os pais. Instruem-no e ensinam-lhe a avareza. As rapinas. As mentiras cotidianas. Os cultos de vários ídolos e demônios. Os remédios ilícitos dos encantamentos e amuletos. Que há de fazer o menino. Há uma terra. Observando os que fazem os maiores. Se não seguirá aquilo que os vir praticando. Portanto. Perseguiu-nos Babilônia quando ainda éramos pequenos. Mas ao crescermos. Deus nos deu conhecimento de si. Afim de não seguirmos os erros de nossos pais. Eu relembrei então dois. Conforme predito pelo profeta. Para te acorrem as nações das extremidades da terra. Elas dirão. Nossos pais não adoraram senão mentira. Vazio que não serve para nada. Falam os jovens. Mortos na infância a seguirem coisas vãs. Rejeitando. Em. Essas coisas vãs. E revivendo progridam em direção a Deus. E retribuam a Babilônia. Que retribuição lhe darão. Aquela que ela nos deu. Seus filhos pequenos. Sua vez. Sejam sufocados. Ou antes seus pequeninos sejam esmagados. E morram. Quais são os filhinhos de Babilônia. As concupiscências. Logo ao despertarem. Existem os que combatem velha cupidez. Ao nascer a cupidez. Antes que se fortaleça contra ti. Pelo mau hábito. Enquanto é pequenina. Não receba de modo algum o reforço de um mau costume. Enquanto é pequena. Esmaga. Mas se receias que esmagada não morra. Esmaga contra a pedra. Essa rocha era Cristo. Vinte e dois irmãos. Que os instrumentos não deixem de soar. Cantai uns para os outros os cânticos de Sião. Quanto maior a boa vontade de ouvir. Tanto mais de bom grado praticai o que ouvis. Se não quereis ser salgueiros de Babilônia. E irrigados de seus rios. Infraiotíferos. Mas suspirai pela Jerusalém eterna. Vossa vida acompanha a esperança que vos precede. Lá estaremos com Cristo. Agora Cristo é nossa cabeça. Governanos lá do alto. Abraçá-lo emos naquela cidade. Seremos iguais aos anjos de Deus. Não ousaríamos imaginá-lo. Se não Nolo houvesse prometido a própria verdade. Anelai isso. Irmãos. Pensai nisso dia e noite. Não preso mais de coisa alguma que vos sorria. Das felicidades mundanas. Não dialogueis livremente com vossas concupiscências. O inimigo é grande. Seja morto contra a pedra. É pequeno. Seja esmagado contra a pedra. Vença a pedra. Construís sobre a pedra. Se não quereis ser arrastados pelo rio. Pelos ventos. Pela chuva. Se quereis estar armados contra as tentações no mundo. Cresce-se robusteço o desejo da Jerusalém eterna em vossos corações. O cativeiro passará. Virá a felicidade. Será condenado o maior dos inimigos e com o nosso Rei. Livres da morte. Triunfaremos. 1 CF com. S. Salmos CXX. 8. 2 CF com. S. Salmos 64,6. Salmos 137 Sermão 1 O título deste Salmo é breve e simples. E não nos deterá. Pois sabemos de quem Davi era a figura. Nele reconhecemos-nos também a nós. Porque também somos membros do corpo de Cristo. Reconheçamos. Pois. Aqui. A voz da igreja. E simultaneamente alegremos-nos termos merecido estar no meio daquela cuja voz ouvimos neste cântico. O título inteiro é. Do mesmo Davi. Vejamos. Portanto. Que se refere a Davi. 2 Confesso-te. Senhor. De todo o meu coração. O título de um Salmo costuma indicar-nos o assunto do Salmo. Este título. Não indica isso. Mas somente para quem é cantado. O assunto de todo o Salmo vem anunciado no primeiro versículo. Confesso-te. Senhor. De todo o meu coração. Ouçamos. Pois. Esta confissão. Mas primeiro lembro-vos que a palavra confissão nas escrituras. Quando confessamos a Deus. Costuma ter dois sentidos. Confissão dos pecados. E de louvor. Mas todos notam quando se trata de confissão dos pecados. Quanto a confissão de louvor. São poucos os que a percebem. Com efeito. É tão conhecida a confissão dos pecados. Que logo se ouve em alguma passagem das escrituras. Eu te confesso. Senhor. Ou. Nós te confessamos. Pelo hábito de entender assim. As mãos se apressam a bater no peito. A tal ponto os homens não entendem confissão a não ser dos pecados. Mas teria sido o próprio Senhor nosso. Jesus Cristo. Um pecador. Pois diz no Evangelho. Eu te confesso. Ó Pai. Senhor do céu e da terra. Continuou dizendo porque confessava. Para compreendermos que se trata de confissão de louvor e não de pecados. Eu te confesso. Ó Pai do céu e da terra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Louvou ao Pai. Louvou a Deus. Porque ele não despreza os humildes. Mas despreza os soberbos. Também aqui. Neste Salmo. Ouviremos tal confissão de louvor a Deus e de gratidão. Quero confessar-te. Senhor. De todo o meu coração. Deposito todo o meu coração no altar de tua confissão. Ofereço-te o holocausto de louvor. Chama-se holocausto sacrifício em que se queima toda vítima. De fato em grego a palavra holon corresponde em latim ao termo, todo. Vê como oferece um holocausto espiritual àquele que diz. Quero confessar-te, Senhor, de todo o meu coração. A chama de teu amor queime todo o meu coração. Nada reste para mim. Nem como olhar para mim mesmo. Mas inteiramente me consuma-te. Arda totalmente em ti. Inteiramente ame. Inflamado-te. Quero confessar-te, Senhor de todo o meu coração. Porque ouviste as palavras de minha boca. A que boca se refere se não a do coração? É dali que saem as vozes que Deus escuta e que ouvidos humanos não percebem. Absolutamente. Certamente clamavam os acusadores de Susana. E não elevavam os olhos ao céu. Ela se calava, mas clamava com o coração. Isso ela mereceu ser atendida e eles, serem punidos. Existe, portanto, uma boca em nosso íntimo. Ali rogamos. Dali rogamos. E se preparamos uma hospedagem ou uma casa para Deus. Ali falamos e ali somos ouvidos. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. Nele vivemos. Nos movemos e somos. Somente a iniquidade te leva para longe de Deus. Derrube a parede do pecado que se interpõe. E estarás junto daquele a quem rougas. Ouviste as palavras de minha boca. Quero confessar-te. 3 Eu te entoarei salmos na presença dos anjos. Não será na presença dos homens que te entoarei salmos. E sim na presença dos anjos. Saltere o meu. Minha alegria. Mas a minha alegria devido a bens inferiores se dá na presença dos homens. Minha alegria sobre bens superiores. Se expande na presença dos anjos. O ímpio desconhece a alegria do justo. Para os ímpios não há alegria. Diz o Senhor. O ínico alegra-se com a bebida. O marte e com as cadeias. Como se alegrava esta crispina cuja solenidade celebramos hoje 3. Alegrava-se quando era aprisionada. Quando era levada ao juiz. Quando metida no cárcere. Quando comparecia amarrada. Quando era levantada na cama de ferro. Quando julgada. Quando condenada. Em todas estas ocasiões ela se alegrava. E os infelizes tinham na conta de infeliz aquela que se alegrava na presença dos anjos. 4.2. Prostrar-me em teu santo templo. Qual é o teu templo santo? É o lugar em que habitaremos e onde adoraremos. Acorremos para adorar. Nosso coração está para dar a luz e procura onde? Que lugar é este onde Deus deve ser adorado? Que mundo? Que edifício? Enfim. Qual a sede no céu? No meio das estrelas? Procuramos nas sagradas escrituras e o encontramos nas palavras da sabedoria. Eu estava com ele. Eu era o seu encanto todos os dias. Narra suas obras e expõe-nos qual a sua sede. Qual? Quando condensava as nuvens no alto e separava seu trono acima dos ventos. Sua sede. Em. É seu templo. Para onde? Então. Iremos. Vamos adorá-lo acima dos ventos? Se deve ser adorado acima dos ventos. As aves nos vencem. Se. Em. Interpretamos que ventos representam as almas. Isto é. Pelo nome de ventos são designadas as almas. Mas, conforme certa passagem das escrituras, voa-o com as asas dos ventos. Isto é. Acima das forças da alma. Daí ser denominada a alma, sopro de Deus. Certamente, em manifesto, Deus habita nos anjos. Isso. Quando em nossa alegria cerca de bens espirituais e não de terreno. Assumimos um cântico dedicado a Deus. E salmodeamos na presença dos anjos. A própria assembleia dos anjos é a templo de Deus. E adoramos no templo de Deus. Existe uma igreja embaixo, na terra. E uma igreja no alto. A igreja terrena é constituída a todos os fiéis. A igreja no alto, todos os anjos. Mas, o Senhor dos anjos desceu a igreja na terra. E os anjos o serviam enquanto ele próprio nos servia. Não vim para ser servido, mas para servir. Disse ele. E o que ele nos serviu? Se não aquilo que hoje também nós comemos e bebemos. Uma vez que o Senhor dos anjos nos serviu. Não percamos a esperança de que seremos iguais aos anjos. Pois, é maior do que os anjos aquele que disseu para junto dos homens. O Criador dos anjos assumiu a humanidade. O Senhor dos anjos morreu pelos homens. Prostrar-me-ei em teu santo templo. Entendo teu templo. Não feito mãos humanas. Mas que tu mesmo fizeste para ti. Cinco e confessarei teu nome pela tua misericórdia e tua verdade. Estes dois motivos confessaremos. Com efeito, assim se lê em outro Salmo. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Estes dois motivos confessamos. Pela tua misericórdia e tua verdade. Olhaste com misericórdia para o pecador. E tua verdade cumpriste o que prometeste. Confessar-te-ei pela tua misericórdia, portanto, e tua verdade. Devolvo-te, na medida de minhas forças. O que me deste, praticando a misericórdia e a verdade. A misericórdia ao socorrer. A verdade ao julgar. Meio delas Deus nos ajuda. E elas temos merecimento diante de Deus. Com razão. Portanto, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Não existem outros caminhos para ele vir até nós. Nem outros caminhos para irmos até ele. Seis porque sobre todas as coisas exaltaste o teu nome santo. Que congratulação é esta, meus irmãos. Ele exaltou o seu nome santo sobre Abraão. Pois, acreditou Abraão em Deus. E isto lhe foi levado em conta de justiça. Todas as demais nações imulavam aos ídolos. Serviam os demônios. De Abraão nasceu Isaac. Deus foi exaltado sobre aquela casa. Daí originou-se Jacó. Deus foi exaltado. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Foi a origem dos doze filhos. Do povo de Israel que foi libertado do Egito. Conduzido através do Mar Vermelho. Exercitado no deserto. E instalado na terra da promissão. Após a expulsão daqueles povos. O nome do Senhor foi exaltado sobre Israel. Além disso, deste povo saiu a Virgem Maria. Dela nasceu o Cristo Senhor. Que morreu a causa de nossos pecados. E ressurgiu para a nossa justificação. Encheu o Espírito Santo os fiéis. E mandou fosse anunciado pelas nações. Converte-vos. Porque o reino dos seus está próximo. E assim sobre todas as coisas. Ele exaltou o seu santo nome. 7.3. Em qualquer dia em que eu te invocar. Atende-me prontamente. Que. Prontamente. Porque tu disseste. Enquanto ainda falares te direi. Eis-me aqui. Que. Prontamente. Porque já não peço felicidade terrena. O Novo Testamento ensinou-me um santo desejo. Não peço terra. Nem fecundidade carnal. Nem saúde temporal. Nem sujeição dos inimigos. Nem riquezas. Nem honrarias. Nada disso peço. Isso atende-me prontamente. Visto que ensinaste o que devo pedir. Dá o que peço. Digamos-lhe. Pedes tal coisa. Ouçamos. Profira sua petição e vejamos o que pede. Com ele aprendamos a pedir a fim de merecermos receber. Vieste à igreja. Para pedir hoje não sei o que. Que pensamos que vieste pedir. Vinhas com teu desejo. Não sei qual. Talvez inocente. Apesar de carnal. Mas remove a iniquidade. Afasta tudo o que é carnal. Aprende o que pedir. Atenta ao que hoje deves celebrar. Celebras o dia natal de uma santa e bem-aventurada mulher. E talvez estejas desejando felicidade terrena. Ela. Causa de um santo desejo. Abandonou a felicidade que tinha na terra. Deixou os filhos a chorar. E a lamentar a mãe como se fosse cruel. E tivesse perdido a misericórdia humana. Apressando-se a obter a coroa divina. No entanto. Ela não sabia o que devia desejar. O que calcar. Ao contrário. Sabia salmudear na presença dos anjos de Deus. Desejar sua companhia. Sua santa e pura amizade. Lá onde não haveria mais de morrer. Onde encontraria um juiz perante o qual nada valia a mentira. E então. Naquela vida não existe bem algum. Absolutamente não. Ali só existem bens. Não há mal misturado com eles. Alegrar-te-ás com toda a segurança que podes ambicionar. E ninguém te dirá. Modera-te. Aqui na terra. Hein? Não é fácil alegrar-se causa dos bens terrenos. É muito perigoso que te apegues a esta alegria. E ao te alegrar espereças. Qual a razão que Deus mistura tribulações e as alegrias da terra. Se não para que sentindo a tribulação e as amarguras. Aprendamos a desejar a eterna suavidade. Oito que é. Portanto. Que o salmista pede. Vejamos que razão ele disse. Atende-me prontamente. Que pedes para seres atendido prontamente. Multiplicar-me-ás. Multiplicação tem muitos sentidos. Existe a multiplicação da geração terrena. De acordo com a primeira bênção concedida a nossa natureza. E que já ouvimos. Sede fecundos. Multiplicai-vos. Enchei a terra e submeteia. É assim que queria multiplicar-se aquilo que dizia. Atende-me prontamente. Efetivamente. Esta multiplicação é proveitosa. E provém da bênção do Senhor. E agora. Que dizer de outras multiplicações. Alguém se multiplica pelo ouro. Pela prata. Pelos rebanhos. Pela família. Pelas propriedades. Todas as coisas. Muitas são as multiplicações terrenas. A mais feliz é. Em. A dos filhos. Embora aos avaros a própria fecundidade seja incômoda. Receiam tornarem-se pobres seus filhos. Se nascerem muitos. Este cuidado impeliu a muitos a serem impredosos. A ponto de esquecerem que eram pais. E se despojarem de todo o afeto humano. Expondo seus filhos. E deixando-os a estranhos. Expõe a mãe os filhos que gerou. Recolhe aquela que não gerou. Uma despreza e a outra ama. A primeira em vão é mãe carnal. A segunda é mãe com mais verdade pela boa vontade. Sendo. Portanto. Muitas as formas de multiplicação. Muitas as espécies de multiplicação. Qual a que procura aquele que disse. Atende-me prontamente. Pois. Ele disse. Multiplicar-me-ás. Aguardemos para ouvir em que. Escuta. Portanto. Em minha alma. Não em minha carne. Mas em minha alma. Multiplicar-me-ás em minha alma. Será necessário acrescentar alguma coisa para não se pensar que multiplicação na alma não signifique logo felicidade? Multiplicam-se também as preocupações na alma do homem. Parece que fica multiplicado na alma o homem cujos vícios se multiplicaram. Um é apenas avaro. Outro apenas soberbo. Outro só luxurioso. Este é avaro. Soberbo e luxurioso. Multiplicaram-se os vícios em sua alma. Mas para seu mal. Esta multiplicação é atinente à carência. Não à fartura. Então que desejas? Tu que disseste. Atende-me prontamente. E te afastaste de tudo o que é corporal. De todas as coisas terrenas. De todo o anelo mundano. Para dizeres a Deus. Multiplicar-me-ás em minha alma. Explica melhor o que desejas. Multiplicar-me-ás em minha alma pelas virtudes. Voto expresso. Desejo expresso. Livre de qualquer confusão. Se dissesse. Multiplicar-me-ás. Poderias pensar em não sei qual bem terreno. Acrescentou. Em minha alma. E ainda. Afim de não julgares que se trata de vícios na alma. Prossegue. Pelas virtudes. Nada mais precisas pedir a Deus. Se queres repetir com boa vontade e sinceridade. Atende-me prontamente. 9.4 Todos os reis da terra. Senhor. Te celebrem. Assim sucederá. Assim acontece e diariamente acontece. Evidência-se que não foi dito em vão. Exceto que era futuro. Celebrem-te. Senhor. Todos os reis da terra. Mas. Eles ao te celebrarem. Ao te louvarem. Não estão esperando obter de ti bens terrenos. Pois. Que haveriam os reis da terra de desejar. Já não possuem o império. Que poderia ainda o homem desejar na terra. Seu desejo vai até alcançar o império. Que pode obter mais. Seria necessária sublimidade maior. Mas talvez quanto mais alta. Tanto mais perigosa. Isso. Os reis da terra. Quanto mais se acham numa posição terrena sublime. Tanto mais devem humilhar-se diante de Deus. Que. Porque ouviram todas as palavras de tua boca. Ó Senhor. Todas as palavras de tua boca. Em certo povo estavam escondidos a lei e os profetas. Todas as palavras de tua boca. Mas. Somente no povo judaico se achavam todas as palavras de tua boca. Louvando este povo. Disse o apóstolo. Que vantagem há então em ser judeu. E qual a utilidade da circuncisão. Muita. E sob todos os pontos de vista. Em primeiro lugar. Porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. Entre eles se encontravam as palavras de Deus. Mas pensemos em Gedeão. Aquele santo varão do tempo dos juízes. Vê de que sinal pediu ao Senhor. Eis que colocaria um tosão de lana eira. O orvalho caia somente sobre o tosão e a eira fique seca. E assim se fez. O orvalho caiu somente sobre o tosão. E só a eira ficou seca. De novo ele pediu um sinal. Toda a eira se cubra de orvalho e só o tosão fique seco. E assim se fez. A eira ficou coberta de orvalho. E o tosão ficou seco. Que vos parece, irmãos, que seja a eira. Não será o orbe da terra. Que é o tosão. Seria o da terra no meio do povo judaico que tinha o sacramento da graça. Não manifestamente. Mas oculto de maneira nebulosa e encoberto como o orvalho no tosão. Veio o tempo em que o orvalho se revelasse na eira. Manifesto. Não escondido. Fez-se, portato, o que disse o versículo. Todos os reis da terra, Senhor, te celebrem. Porque ouviram todas as palavras de tua boca, que é, Israel, que escondias. Quanto tempo escondias. O tosão foi espremido e saiu de ti o orvalho. A suavidade do orvalho se encontra apenas em Cristo. Não reconheces somente a ele nas escrituras, que foram escritas causa dele. Ao invés. Todos os reis da terra, Senhor, te celebrem. Porque ouviram todas as palavras de tua boca. Dê cinco. E cante nos caminhos do Senhor. Porque a grande é a glória do Senhor. Os reis da terra cante nos caminhos do Senhor. Em que caminhos? Aqueles mencionados mais acima. Pela tua misericórdia e tua verdade. Porque todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Os reis da terra, portanto, não sejam soberbos. Sejam humildes. Cantem nos caminhos do Senhor. Se são humildes, amem e cantarão. Já notamos os viajantes que cantam. Cantam e apressam-se a chegar. Existem as canções ruins pertencentes ao velho homem. Mas o cântico novo pertence ao homem novo. Andem. Portanto, também os reis da terra em teus caminhos. Andem e cantem em teus caminhos. O que cantarão? Porque a grande é a glória do Senhor. E não a dos reis. 3 CF com S. S ele. CXX. 13. 11. Vê como quer o salmista que os reis cantem, humildemente carregando o Senhor, e não se exaltando contra o Senhor. Pois se eles se exaltarem, qual a consequência? Excel-se ao Senhor e baixe o olhar sobre os humildes. Querem os reis que ele os olhe. Sejam humildes. Como? Se eles se exaltaram com soberba, podem se esconder de seus olhos? Não acontece que tendo ouvido, baixe o olhar sobre os humildes. Procure ser soberbo, dizendo a tua própria alma. Deus olha os humildes. Não me olha. Farei o que quero. Quem me vê? O homem está oculto e Deus não quer me ver. Porque não sou humilde e ele baixe o olhar para o humilde. Faça o que quero. Ó importuno! Acaso falarias assim se soubesse o que deves amar? De fato, se Deus não quer te ver, não tens medo disso mesmo, que não quer te ver. Se saúdas um patrônio importante, e verificas que não te dá atenção, como não sentirás? Se, em, é Deus que não te vê, consideras-te insegurança? O Salvador não te vê, e vê-te o depredador. Entretanto, o próprio Deus te vê. Não julgues que não te vê. Ao contrário, reza para mereceres ser visto aquele que te vê. Pois, disse o Salmo, os olhos do Senhor estão inclinados para os justos. Uma vez que não está sobre os injustos, façam então os injustos o que querem. Os olhos do Senhor estão inclinados para os justos. Continua o Salmo, e os ouvidos, atentos às suas preces. Conseguinte, os injustos que se consideravam seguros, porque os olhos do Senhor não estavam inclinados para eles, não temem, visto que os seus ouvidos não estão atentos às suas preces. Não é melhor que estejam os seus olhos sobre nós, e seus ouvidos estejam atentos às nossas preces. Mas ao praticares ações sobre as quais não queres que estejam os olhos do Senhor, não merecerás que seus ouvidos estejam atentos às tuas preces. Fazendo o mal, contudo, não evitas o olhar do Senhor. Qual a consequência disto? Mas a face do Senhor voltase contra os malfeitores. Com que finalidade? Para pagar da terra a lembrança deles. Queres ser visto? Vês que não podes ficar escondido? Se tudo o que fazes é visto, porque não hages de forma a mereceres agradar. Portanto, que se acha no Salmo. Porque a grande é a glória do Senhor. Excel-se é o Senhor e baixe o olhar sobre os humildes. Seria como se não olhasse as coisas elevadas, pois baixe o olhar sobre os humildes. Que faz com os soberbos? Vê de longe os soberbos. Que consegue, portanto, o soberbo, que seja olhado de longe e não que não seja visto. Não deves considerar-te em segurança, porque ele não te vê muito bem, uma vez que te vê de longe. Com efeito, tu não enxergas bem o que vês de longe. Deus, apesar de te ver de longe, vê perfeitamente, mas não está contigo. O resultado do que fazes não é que ele te veja menos bem, e sim que não estejas com aquele que te vê. E o humilde, o que obtém? O Senhor está perto dos corações contritos. O soberbo, portanto, se exalte quanto quiser. Certamente Deus habita no alto. Deus está no céu. Queres que se aproxime de ti? Humilha-te. Pois estará tanto mais distante de ti quanto te exaltares, mas vê de longe os soberbos. 12.7 Se eu andar no meio das tribulações, has de vivificar-me. É verdade. Em qualquer tribulação que te encontrares, confessa, invoca, ele te libertará, te vivificará. Mas, talvez devamos aqui entender algo de melhor, que nos faça aderir a Deus mais intimamente e dirigir-lhe a prece. Atendê-me prontamente. O salmista havia afirmado, mas de longe vê os soberbos. E os soberbos que se exaltam desconhecem a tribulação. Não conhecem, digo, a tribulação mencionada em outra passagem. Encontrei a tribulação e a dor e invoquei o nome do Senhor. Que há de extraordinário se a tribulação te encontrar. Se podes alguma coisa, tu mesmo vas ao encontro de tribulação. Mas, respondes, quem é que encontra a tribulação? Ou quem será mesmo que a procure? Estás no meio da tribulação e não sabes? Esta vida presente é pequena tribulação? Se não é tribulação, também não é peregrinação. Se, em, é peregrinação, ou amas muito pouco a pátria, ou sem dúvida alguma sentirás a tribulação. Quem é que não se aflige não estar com aquele que deseja, mas que não descobres esta tribulação? Por que não amas? Ama outra vida, e verás que a vida presente é a tribulação. Mais brilhante que seja a prosperidade, mais que abundem as delícias ao redor de nós. Quando ainda não chegou aquela alegria certíssima sem tentação alguma, que Deus nos reserva para o fim, indubitavelmente estamos em tribulação. Isso, compreendamos esta tribulação, irmãos. Se eu andar no meio das tribulações, as de vivificar-me. Ele não está dizendo, se me adivier qualquer tribulação, libertar-me-as. Como, então, se eu andar no meio das tribulações as de vivificar-me? Isto é, não me vivificarás de outra maneira senão se eu andar no meio das tribulações. Se eu andar no meio das tribulações as de vivificar-me. Aí de vós, que agora rides, bem-aventurados vós, que agora chorais. Se eu andar no meio das tribulações as de vivificar-me. Treze contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão e salvou-me a tua destra. Enfureçam-se os inimigos. Que podem fazer eles tirar dinheiro, espoliar, proscrever, exilar, torturar com dores e tormentos. Finalmente, se lhes for permitido, matar. Acaso podem mais que isso? Tu, hein, Senhor. Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão. Contra o mal que podem fazer meus inimigos. Tu estendeste tua mão. Os inimigos não podem separar-me de ti. Tu, hein. Preparas maior vingança, porque há dias acolher-me. Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão. Enfureça-se contra puder o inimigo. Que não me separará de Deus. Tu, hein, Senhor. Ainda não me recebes. Ainda me afliges na peregrinação. Ainda não me ofereças tua alegria e suavidade. Ainda não me nebreaste com a abundância de tua casa. Ainda não me deste de beber da torrente de tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida e na tua luz contemplamos a luz. Mas eis que tenho as premissas do Espírito. Acreditei em ti. E me submeto pelo Espírito à lei de Deus. No entanto ainda gememos interiormente. Suspirando pela redenção de nosso corpo. Esperando a adoção. Depois que pecamos. Deus nos deu esta vida. Onde Adão deve ser oprimido. Trabalhando com o suor de seu rosto. Mas a terra produz espinhos e cardos. Acaso algum inimigo pode causar mal maior? Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão. Mas não é para se desesperar. Pois continua o versículo. E salvou-me a tua destra. 14. Pode-se entender também do seguinte modo a palavra. Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão. Os inimigos se encolherizavam. Mas me vingaste contra meus inimigos. O pecador verá e se irritará. Rangerá os dentes e se consumirá. Onde estão os que diziam? Desapareça o nome dos cristãos da terra. Certamente o morrem ou se convertem. Com o seguinte, contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão. Enquanto se dizia o que foi escrito. Amaldiçoam meus inimigos. Quando há de morrer e distinguir-se o seu nome. Quando se apagará da terra o nome dos cristãos. Ao falarem deste modo. Uns acreditaram. Outros morreram. Poucos ficaram timidamente. Com que violência os inimigos se enfureciam quando se derramava o sangue dos mártires. Como pensavam que apagavam da terra o nome dos cristãos. Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão e salvou-me a tua destra. Eis que os perseguidores dos mártires agora procuram os monumentos dos mártires. Ou para lhe adorarem. Ou para se embriagarem. Seja como for. Procuram-nos. Contra a ira dos meus inimigos estendeste a mão e salvou-me a tua destra. Conforme meu desejo. Salvou-me a tua destra. Existe, de fato, uma salvação à direita. Pois a outra, à esquerda. A salvação temporal e carnal é à esquerda. A salvação eterna em companhia dos anjos. É à direita. Isso, Cristo que já se encontra na imortalidade, está sentado à direita de Deus. Com efeito, Deus não tem em si mesmo direita ou esquerda. Mas chama-se direita de Deus aquela felicidade que não se revela a nossos olhos e tem tal nome. Tu me salvastes esta tua direita e não segundo a salvação temporal. Efetivamente, Crispina foi morta. Mas acaso Deus a abandonou? Não a salvou pela esquerda, mas pela direita. Quantos tormentos padeceram os macabeus? Os três jovens andando no meio da fornalha bendiziam a Deus. A salvação dos primeiros era pela direita. A dos segundos também salvação, mas pela esquerda. Deus, vezes não salva seus santos pela esquerda, mas sempre os salva pela direita. Pois, os perseguidores de Crispina, tinham saúde corporal. Ela foi morta e eles vivem. A incolumidade deles é pela esquerda. A salvação dela pela direita. E salvou-me a tua destra. 15.8 Senhor, retribuirás mim. Eu mesmo não retribuo. Tu retribuirás em meu lugar. Os inimigos enfureçam-se quanto quiserem. Tu has de retribuir o que eu não posso retribuir. Senhor, retribuirás mim. Dá atenção à nossa cabeça. Ele nos deixou um exemplo, para seguirmos as suas pegadas. Ele não cometeu nenhum pecado. Mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava o sofrer. Não ameaçava. Antes, punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Que significa, Senhor, retribuirás mim. Disse ele, não procuro a minha glória a quem a procura e julgue. Não faças justiça vossa conta, diz o apóstolo, caríssimos. Mas dá lugar à ira, pois está escrito, a mim pertence à vingança. Eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Senhor, retribuirás mim. 16. Outro modo de interpretar não é desprezível. E talvez seja preferível. Senhor, Cristo, retribuirás mim. De fato, se eu restituir será porque roubei. Tô pagaste com algo que não roubaste. Senhor, retribuirás mim. Observo a retribuir nós. Vieram os cobradores do tributo. Cobravam o tributo com de dracmas, isto é, duas dracmas cabeça. Aproximaram-se do Senhor, para que pagasse o tributo. Ou melhor, não dele, mas dos discípulos e lhes disseram, o vosso mestre não paga o tributo. Eles levaram a pergunta ao mestre, que respondeu, de quem recebem os reis da terra tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Replicaram, dos estranhos. Então lhes disse, logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos? Disse a Pedro, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter, isto é, duas de dracmas. O estáter é um peso que vale quatro dracmas. Acharás aí, entrego a eles mim e ti. Senhor, retribuirás mim. Com razão temos o primeiro peixe apanhando no anzol, preso pelo anzol, o primeiro que sobe do mar, o primogênito dentre os mortos. Em sua boca encontramos duas de dracmas, isto é, quatro dracmas. Em sua boca encontramos os quatro evangelhos. Libertam-nos estas quatro dracmas dos impostos deste mundo. Meio dos quatro evangelhos não continuaremos a ser devedores, pois ali todos os nossos pecados são perdoados. O Senhor, portanto, retribuiu nós. Demos graças a sua misericórdia. Ele nada devia. Não pagou-se, mas nós. Disse ele. O príncipe deste mundo vem. Contra mim. Ele nada pode. Que significa? Contra mim nada pode. Não encontrará em mim pecado algum. Não tenho que matar em mim. Mas para que todos saibam que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Partamos daqui. Que quer dizer? Levantai-vos. Partamos daqui? Não sofrei obrigado, mas voluntariamente, pagando o que não devo, Senhor, retribuirás mim. 17 Senhor, a tua misericórdia é eterna. Que teria eu desejado? Não o dia dos homens. Não tive dificuldade em te seguir, Senhor, e não desejei o dia dos homens. Tu sabes. Eis que a mártir, Santa Crispina, se desejasse o dia dos homens, negaria a Cristo. Viveria aqui mais tempo, mas não viveria eternamente. Preferiu viver eternamente a viver um pouco mais no tempo. Enfim, Senhor, a tua misericórdia é eterna. Não quero me libertar somente algum tempo. A tua misericórdia é eterna. Meio dela livraste os mártires e para isto logo os retiraste desta vida. Senhor, a tua misericórdia é eterna. 18 Não desprezes a obra de tuas mãos. Senhor, não peço. Não desprezes as obras de minhas mãos. Não me vanglorio de minhas obras. Levantei, refetivamente, de noite, as minhas mãos para o Senhor e não fiquei decepcionado. Todavia, não me refiro às obras de minhas mãos. Tenho medo de que se examinares, encontres mais pecados que méritos. Rogo apenas isto. Só isso menciono. Somente isto desejo impetrar. Não desprezes a obra de tuas mãos. Pondera em mim a tua obra. Não a minha. Pois se concederas minha obra, condenas. Se olhares a tua, coroas. Com efeito, qualquer de minhas boas obras, vem de ti. E, portanto, são mais tuas do que minhas. Ouço, de fato, a voz de teu apóstolo. Pela graça fostes salvos, meio da fé. E isso não vem de vós. É o dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Conseguinte, seja enquanto somos homens. Seja enquanto fomos de nossa impriedade transformados e justificados. Senhor, não desprezes a obra de tuas mãos. Salmo 138 Sermão ao povo Um havíamos preparado para vós um salmo curto, que mandamos fosse cantado pelo leitor. Mas ele, parece, perturbado no momento leu um outro. Preferimos seguir a vontade de Deus manifestada no erro do leitor a realizar a nossa em nosso propósito. Se, portanto, nós vos prendermos um pouco devido ao fato de que este é pro lixo, não nos acuseis. Mas acreditar que Deus não quis que trabalhássemos sem resultado. Não foi em vão que ocasião de nosso primeiro pecado recebemos o castigo de comer o pão com o suor do rosto. Observai apenas se é pão. É pão se for Cristo. Pois ele disse, eu sou o pão vivo, descido do céu. Procuremos também nos profetas aquele que se nos revelou no Evangelho. Lá não o vêem aquele sobre cujo coração ainda está posto um véu, conforme 5. Caridade ouviu ontem. Quanto a nós, em, uma vez que o sacrifício vespertino da cruz do Senhor rasgou o véu, a fim de se revelarem os segredos do templo, todo o tempo em que Cristo nos é anunciado, apesar de ser com trabalho e suor, devemos comer o pão. Dois nos profetas, vezes fala nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nossa cabeça, o próprio Cristo Salvador, que está sentado à direita do Pai, ele também nossa causa nasceu da Virgem. E sob Pôncio Pilatos, segundo Sabês, padeceu, tendo sido derramado seu sangue inocente, preço que pagou nós, redimiu-nos a nós culpados do cativeiro em que éramos detidos pelo diabo, perdoando-nos os delitos, e com o preço que pagou nós, seu sangue, apagou o título de dívida que existia contra nós. Ele é o guia, o esposo, o Redentor da Igreja, e nossa cabeça. E, de fato, se a cabeça, tem um corpo, seu corpo, em, a Santa Igreja, é também sua esposa, a qual diz o apóstolo, ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, o Cristo total, portanto, cabeça e corpo, é como um homem inteiro, pois, a mulher foi tirada do varão e ele pertence, e foi dito do primeiro matrimônio, serão dois numa só carne. O apóstolo interpreta, segundo o mistério, que não foi em vão que se refere àqueles dois seres humanos, porque eles figuravam Cristo e a Igreja, pois, assim expõe o apóstolo, serão ambos uma só carne. É grande este mistério, refiro-me a Cristo e a Igreja. Ele afirma também que Adão é figura daquele que devia vir, que é figura daquele que devia vir, se, pois, Adão é figura daquele que viria, assim como de seu lado, enquanto dormia, foi feita a Eva, do lado do Senhor que dormia, isto é, que morria em sua paixão, e fora ferido na cruz pela lança. Manaram os sacramentos, que plasmariam a Igreja, efetivamente, acerca de sua futura paixão, assim se exprime ele em outro salmo, eu adormeci, caí em sono profundo, despertai, porque o Senhor me acolherá. Com efeito, este sono se entende a paixão. Eva foi tirada do lado de Adão que dormia, a Igreja do lado de Cristo, que estava padecendo. Com o seguinte, fala nosso Senhor Jesus Cristo nos profetas, às vezes, com sua voz, às vezes com a nossa, porque ele se torna um conosco, segundo a palavra, serão dois numa só carne. Daí dizer o próprio Senhor no Evangelho, ao tratar do casamento, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Uma só carne, que assumiu carne de natureza mortal, não, em, uma só divindade, porque ele é o Criador e nós somos criaturas. Tudo aquilo, portanto, que o Senhor fala em lugar da carne que assumiu pertence a cabeça que já subiu ao céu e aos membros que ainda alabutam na peregrinação terrena. Em favor destes membros em trabalhos, quando Saulo os perseguia, o Senhor clamou do céu, Saulo, Saulo, que me persegues. Ouçamos, então, nosso Senhor Jesus Cristo a falar em profecia. Os salmos foram cantados muito tempo antes que o Senhor nascesse de Maria, mas não antes que fosse o Senhor. Pois, foi sempre o Criador de todas as coisas, mas uma vez nasceu de uma criatura. Acreditemos naquela divindade, e quanto pudermos, entendamos que é igual ao Pai. Mas aquela divindade igual ao Pai, se tornou participante de nossa mortalidade, não sua natureza, mas pela nossa, a fim de que nos tornássemos participantes de sua divindade, não pelo que é nosso, mas aquilo que é dele. 3.2. Senhor, tu me perscrutaste e me conheceste. Digo o próprio Senhor, Jesus Cristo. Diga também ele, Senhor, ao Pai. Seu Pai não é seu Senhor senão porque ele se dignou nascer segundo a carne. É Pai de Deus, Senhor do homem. Queres saber de quem é Pai? Do Filho, igual a si. O apóstolo diz, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. O Pai tem esta condição divina, e igual condição o Filho unigênito, nascido de sua substância. Nossa causa, em, a fim de sermos restaurados e nos tornarmos partícipes de sua divindade, restaurados para a vida eterna, porque ele, conforme disse, se tornou participante de nossa mortalidade, que declarou sobre ele o apóstolo, na passagem onde dissera, sendo de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Afirma, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem. Na condição divina era igual ao Pai, e assumiu a condição de servo, no qual é menor do que o Pai. Daí provém que no Evangelho se encontram ambas as coisas. Eu e o Pai somos um e, porque o Pai é maior do que eu. Eu e o Pai somos um, segundo a condição divina. O Pai é maior do que eu, segundo a condição de servo. Uma vez, portanto, que é Pai e é Senhor. Pai na condição divina. Senhor relativamente à condição de servo. Diga ao Filho e não nos admiremos. Nem nos escandalizemos dizer Filho único de Deus. Senhor, tu me perscrutaste e me conheceste. Perscrutaste e conheceste. Não quer dizer que não conhecia, mas que o tornaste notório aos demais. Tu me perscrutaste e me conheceste. 4. Tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. Que indica a este sentar-se? Que é levantar-se? Quem se assenta? Humilha-se. O Senhor, portanto, sentou-se na paixão. Levantou-se na ressurreição. Tu conheceste. Isto é, tu quiseste. Tu aprovaste. Aconteceu segundo a tua vontade. Se, em, quiseres tomar no sentido de falar a cabeça em lugar do corpo. Digamos também nós. Tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. O homem se senta e quando se humilha pela penitência, levanta-se. Contudo, quando se ergue pela esperança da vida eterna. Este motivo, diz outro salmo. Erguei-vos após ter desestado sentados. Vós que comeis o pão da dor. Os penitentes comem o pão da dor. Eles cantam em outro salmo. Minhas lágrimas noite e dia se tornaram o meu pão. Que significa então? Erguei-vos após ter desestado sentados. Não vos exalteis, se não tiverdes sido humilhados. Muitos, de fato, querem erguer-se antes de terem estado sentados. Querem parecer justos, antes de se confessarem pecadores. Conseguinte, se tomas as palavras como atinentes à cabeça. Este é o sentido. Tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. Isto é, minha paixão e minha ressurreição. Se, em, as relacionas ao corpo, tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. Quer dizer, confessei meus pecados diante de teus olhos. E fui justificado. Tua graça. 5.3.4 Penetraste de longe os meus pensamentos. Investigaste as minhas sendas e os meus limites. E previste todos os meus caminhos. Que, de longe, conheces meus pensamentos durante minha peregrinação. Antes de chegar à pátria. Considero o filho mais jovem. Este também se tornou o corpo de Cristo. A igreja proveniente dos gentios. Na verdade, o filho mais jovem fora para longe. Com efeito, um pai de família tinha dois filhos. O mais velho não partira para longe. Trabalhava no campo e representava os santos sob a lei. Que praticavam as obras e os preceitos da lei. O gênero humano, ao invés, declinara para o culto aos ídolos e partira para uma região longínqua. Que coisa se acha mais distante do Criador do que o ídolo que fabricaste para ti. Partiu, com o seguinte, o filho mais jovem para uma região longínqua. Levando consigo seus averes. E segundo o Evangelho, dissipou sua herança vivendo de modo devasso. Estando a passar fome, foi empregar-se com um dos principais daquela região. Que o mandou cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas dos porcos. Mas não o podia. Após trabalhos, angústia, tribulação e penúria, lembrou-se do pai e quis voltar. Assim falou. Levantar-me-ei e irei procurar meu pai. Levantar-me-ei, porque estava sentado. Reconhece neste salmo a sua voz. Tu me conheceste ao sentar-me e ao levantar-me. Estava sentado penúria. Levantei-me com saudade de teu pão. Penetraste de longe os meus pensamentos. Pois, partira para longe. Mas onde não está aquele que eu deixei? Penetraste de longe os meus pensamentos. Isso afirma o Senhor no Evangelho que o pai foi ao seu encontro. Com efeito, penetrara de longe os pensamentos do filho. Investigaste as minhas sendas e os meus limites. Minhas sendas. Quais? Senão as perversas onde lhe caminhara, a fim de abandonar o pai. Como se pudesse ocultar-se dos olhos daquele que o castigaria. Ou, de fato, seria esmagado aquela penúria. Ou seria posto a cuidar de porcos, se o pai não quisesse flagelar o filho distante a fim de recuperá-lo bem próximo. Isso, seja para onde for que partirmos. Seja onde for que nos adiantarmos. Como um fugitivo recapturado. Devido à vingança legítima de Deus. Que castiga nossas más afeições. Seremos cativos recapturados que falam. Investigaste as minhas sendas e os meus limites. Que quer dizer, minhas sendas? Aquelas que trilhei. Que são os meus limites? Aonde cheguei? Investigaste as minhas sendas e os meus limites. Meus longínquos limites não estavam distantes de teus olhos. Caminhará muito, mas tu lá estavas. Investigaste as minhas sendas e os meus limites. Seis e previste todos os meus caminhos. O salmista não disse, viste, e sim, previste. Antes que andasse eles, antes de caminhar ali, tu os previste. E permitiste que seguisse meus caminhos com labor. A fim de que se não quisesse o labor, voltasse para teus caminhos. Por que não há dolo em minha língua? Que assim se exprime. Por que confesso? Sigue minhas sendas. Distanciei-me de ti, afastei-me de ti, onde estava bem. E o que era bom para mim fez-se o mal, fora de ti. De fato, se me sentisse bem fora de ti, talvez não quisesse voltar a ti. Esta razão. O corpo de Cristo, que confessa seus pecados e que é justificado não em si, mas pela graça de Deus. Declara. Não há dolo em minha língua. 7 e 5 Conheceste, Senhor, todas as coisas. As últimas e as antigas. Conheceste as últimas. Quando cuidei dos porcos. Conheceste as antigas. Quando reclamei a parte da herança que me tocava. As antigas foram o começo dos males mais recentes. Antigo pecado. Quando caímos. Última vírgula. Quando chegamos a esta mortalidade laboriosa e perigosa. Oxalá sejam estes nossos últimos males. Serão os últimos se quisermos voltar. Existirá um novíssimo para os ímpios. Aos quais se dirá. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Nós, irmãos. Em. Abandonamos a Deus até este ponto. Até a mortalidade desta vida. Baste o nosso labor. Lembremos-nos do pão de nosso Pai. Recordemos-nos da felicidade da casa de nosso Pai. Não nos deleitem as bolotas dos porcos. Os ensinamentos dos demônios. Conheceste. Senhor. Todas as coisas. As últimas e as antigas. As últimas. Onde cheguei. As antigas. Onde te ofendi. Tu me formaste. Puseste sobre mim a tua mão. Tu me formaste. Onde? Nesta vida mortal. Conseguinte. Para os trabalhos. Aos quais fomos destinados ao nascer. Ninguém nasce sem que Deus o tenha formado no seio de sua mãe. Não há criatura de quem não seja ele o Criador. Mas formaste-me no meio de trabalhos. E puseste sobre mim a tua mão. Mão que castiga. Que pesa sobre o soberbo. Assim. Salutarmente derrubo o orgulhoso. Para erguer o humilde. Tu me formaste. Puseste sobre mim a tua mão. Oito. Seis. Ciência maravilhosa. Muito elevada. Inacessível para mim. Ouvi atentamente uma coisa que realmente é obscura. Mas que se descobre com grande deleite. Moisés. Aquele santo servo de Deus. Com o qual Deus falava. Através de uma nuvem. Porque ao falar no tempo. Falava a seu servo. Usando de uma criatura. Isto é. Não sua substância. Mas uma criatura corporal. Que emitisse sons e atingirem os ouvidos mortais dos homens. Como. Então. Fala em sua substância. Palavra de Deus é o verbo de Deus. Verbo de Deus é Cristo. Aquele verbo não soa e passa. Mas permanece sempre imutável o verbo pelo qual tudo foi feito. A este verbo. Sabedoria de Deus. Se diz. Mudá-las-ás e se transformarão. Mas tu és sempre o mesmo. E em outra passagem a respeito da sabedoria. Tendo a escritura dito. Sem nada mudar. Acrescenta. Tudo renova. Esta sabedoria. Portanto. Permanecendo e sempre se mantendo do mesmo modo. Sem variar de lugar ou de tempo. Nunca diferente aqui ou ali. Nunca diversa do que é agora ou foi anteriormente. Identifica-se com a palavra de Deus. A palavra dirigida a Moisés. Ao homem constava de sílabas. De sons passageiros. Isso não aconteceria. Se Deus não tomasse tal criatura. Meio da qual emitisse palavras e vozes. O santo varão Moisés reconhecia esta palavra de Deus. Formada meio das criaturas corporais. E desejou. Almejou ver a face de Deus. Pedindo a Deus que lhe falava. Se encontrei graça aos teus olhos. Mostra-me a ti mesmo. Como desejasse ardentemente. E se assim se pode dizer. Pela familiaridade e amizade que Deus se dignar a conceder-lhe. Queria estorquilo de Deus. De sorte a ver sua majestade e sua face. Enquanto é possível falar em rosto de Deus. Disse-lhe. Não poderás ver a minha face. Porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Mas. Colocar-te-ei na fenda da rocha. E cobrir-te-ei com a palma da mão. Até que eu tenha passado. E me verás pelas costas. Destas palavras origina-se outro enigma. Isto é. Certa figura obscura da realidade. Até que eu tenha passado. E me verás pelas costas. Diz Deus. Como se de um lado tivesse a face e da outro o dorso. Longe de nós pensar isto da majestade divina. Pois. Para quem pensar assim sobre Deus. De que lhe serve estarem fechados os templos dos deuses. Ele fabrica um ídolo em seu coração. Ah. Portanto. Naquelas palavras grandes mistérios. O Senhor falava. Conforme disse. Intermédio de uma criatura. Como queria. A seu servo. Subentende-se aqui a pessoa do próprio Senhor e Salvador nosso. Jesus Cristo. Ele. De fato. Na condição divina. Segundo a qual é igual ao Pai. É também invisível aos olhos humanos. Como o Pai. Se. Com efeito. A sabedoria humana não pode ser vista a nossos olhos. Poderia sê-la a virtude e sabedoria de Deus. Olhos de carne. Mas como o Senhor em tempo oportuno. Haveria de assumir a carne. Aparecendo até os olhos da carne para curar interiormente a mente. Quando fosse necessário aparecer deste modo. Predisse este fato de maneira figurada a Moisés. Não puderás ver a minha face e me verás pelas costas. Mas quando tiver passado. Para que não me vejas a face. Cobrir-te-ei com a palma de minha mão. Que esta passagem do Senhor. Se não aquilo que menciona o evangelista. Sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Páscoa significa passagem. A palavra hebraica. Páscoa. Traduz-se para o latim com o termo. Passagem. Que quer dizer. Não poderás ver a minha face. Mas me verás pelas costas. Quem representava Moisés. Quando lhe foi dito. Não poderás ver a minha face. Mas me verás pelas costas. E isto. Quando eu tiver passado. E para que não vejas a minha face. Cobrir-te-ei com a palma da mão. Chamou de sua face. Sua condição primeira. E de certo modo. Suas costas. A passagem deste mundo. Através de sua paixão. Ele apareceu aos judeus. Mas eles não o reconheceram. Moisés os representava. Quando o Senhor lhe dizia. Não poderás ver a minha face. Donde vem que eles não viram a Deus encarnado? Porque sobre eles pesara a mão do Senhor. Isaías predisser a respeito deles. Emboto o coração deste povo. Tapa-lhe os olhos. E ouve-se a voz deles em outro salmo. Porque pesava sobre mim a tua mão. Como agiu o Senhor. Para que então não conhecessem eles a divindade de Cristo. Se não aquilo mesmo que o apóstolo assegura sobre a profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Exclamando. Ó abismo da riqueza. Da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor. Ou quem se tornou seu conselheiro. Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca. Porque tudo é dele. Ele para ele. A ele a glória pelos séculos dos séculos. O apóstolo afirma. Porque dissera mais acima. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Conseguinte os judeus cegaram parcialmente. Devido a sua soberba. Pois se diziam justos. E obcecados crucificaram o Senhor. Este fez pesar sobre eles a sua mão. A fim de não o descobrirem. Até que tivesse passado deste mundo ao Pai. Verifiquemos se após terem ele passado. Se os judeus viram suas costas. O Senhor ressuscitou. Apareceu a seus discípulos e a todos que haviam acreditado nele. Não aqueles que o crucificaram. Porque sua mão pesara sobre eles. Até que ele próprio passasse. Depois. Subiu ao céu. Tendo passado quarenta dias com seus discípulos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes. Enviou-lhes o Espírito Santo. Os discípulos. Repletos do Espírito Santo. Começaram a falar as línguas de todas as nações. Embora houvessem nascido numa só. E tivessem aprendido uma só língua. Ficaram apavorados. Atemorizados diante de tão grande milagre. Milhares daqueles que haviam crucificado o Senhor. Contritos de coração diante de tão grande milagre. Pediram conselho aos apóstolos acerca do que deviam fazer. Após eles anunciado o Cristo. Muito admirados de que homens incultos falassem as línguas de todos. O apóstolo Pedro, portanto, anunciou-lhes o Cristo que eles haviam desprezado na cruz e de quem haviam zombado. Como se fosse um mortal. Insultavam-no porque não descia da cruz. No entanto, foi na verdade muito mais o que fez. Ressurgindo do sepulcro do que se descesse da cruz. Isso, sendo-lhes anunciado o Cristo. Perguntaram. Que devemos fazer? Eles que se enfureceram contra o Senhor que viam. Já pedem um conselho salutar. E obtiveram a resposta. Convertevos e seja cada um de vós batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a remissão dos pecados. Eis como viram as suas costas. Não tendo podido ver a sua face. Pois, a mão do Senhor pesara sobre seus olhos. Mas não para sempre e sim até que ele passasse. Após ter passado. Retirou de seus olhos a mão. Quando o Senhor retirou a mão de seus olhos. Perguntaram aos discípulos. Que devemos fazer? Primeiro cruéis. Depois pios. Primeiro irados. Depois tímidos. Primeiro duros. Depois flexíveis. Primeiro estavam cegos. Mas depois recuperaram a luz dos olhos. Nove julgo que podemos reconhecer neste salmo as vozes deste povo. Alembraste de sua infidelidade. Deus encerrou todos na desobediência para todos fazer misericórdia. Tu me formaste e puseste sobre mim a tua mão. Ciência maravilhosa. Muito elevada. Inacessível para mim. De certo modo puseste sobre mim a tua mão. E te tornaste para mim uma coisa extraordinária. Estava contigo e não te compreendia. Como era acessível para mim a face do Pai. Quando lhe disse. Dá-me a parte da herança que me cabe. Parte. De fato. Para uma região longínqua e morto de fome. Sinto que é demais para mim e tenho de trabalhar. Não posso aprender o que perdi. Ciência maravilhosa. Inacessível para mim. Meu pecado fez com que se tornasse para mim admirável. Incomprensível. Pois. Tinha facilidade em te contemplar quando não te abandonara pela soberba. Ciência maravilhosa. Muito elevada. Inacessível para mim. Mas subentende-se. Mim mesmo. Inacessível relativamente a minhas forças. Mas quando se tornar possível para mim. Só o podereite. Dessa te eis como encontras em região longe. Inconfugitivo que não pode esconder-se daquele de quem foge. Para onde haverá de partir. Se seus limites foram investigados. Vê de como se exprime. Aonde irei para longe de teu espírito. Pois. O espírito do Senhor enche o universo. Quem pode fugir daquele espírito que enche o mundo. Aonde irei para longe de teu espírito. E aonde fugirei de tua face. Ele procura um lugar para onde possa fugir longe de ira de Deus. Que lugar acolherá o fugitivo de Deus? Os homens. Ao acolherem fugitivos. Perguntam de quem eles estão fugindo. E se encontra um servo de um Senhor menos poderoso. Acolhem-no sem temor. Dizendo em seu coração. Não tem um Senhor que pode procurá-lo. Ouvindo em que se trata de um Senhor poderoso. Ou não acolhem. Ou só acolhem com muito medo. Porque mesmo um homem poderoso pode ser enganado. Mas. Onde é que Deus não está? Quem pode enganá-lo? Quem escapa do olhar de Deus? Qual o fugitivo que Deus não procura? Para onde? Então. Irá quem foge da face de Deus? Vira-se para cá e para lá. Procurando um lugar para fugir. 11 e 8 Se subir ao céu ali estás. Se disser ao inferno ali estás presente. Afinal compreendeste. Fugitivo em situação má. Que de forma alguma podes te apartar daquele de quem quiseste te distanciar. Eis que ele se acha em toda parte. E tu. Para onde irás? Encontrou uma solução. Mas inspirada aquele que já se digna a chamá-lo novamente. Se subir ao céu ali estás. Se disser ao inferno ali estás presente. Se me exalto. Encontro tua repressão. Se me escondo. Encontra-me tua busca. E não uma simples busca. Mas uma investigação. Se. Em. Se orgulhar de minha justiça. Tu. Que possuís a verdadeira justiça ali estás. Se pecando chegar às profundezas dos males. E desprezar confessá-lo. Dizendo. Quem me vê? Pois. No inferno quem te confessará. Também lá te achas para castigares. Então. Para onde hei de ir? Para fugir de tua face. Isto é. Para não sentir a tua ira. Doze nove. Encontrei esta solução. Fugirei de tua face. Fugirei de teu espírito. Fugirei de teu espírito disposto a vingar. De tua face vindicativa. Assim fugirei. Como? Se retomar minhas asas na direção certa. Se habitar nos confins do mar. Poderei fugir de tua face. Se ele quer fugir da face de Deus para os confins do mar. Ali não estará aquele de quem fuge do qual ele mesmo disse. Se disser ao inferno ali estás presente. É espantoso que não esteja nos confins do mar aquele que não está ausente nem dos infernos. Mas. Diz o salmista. Sei como fugir de tua ira. Retomarei minhas asas não numa direção errada. Mas na direção certa. Não presumirei com soberba. Nem mergulharei no desespero que conduz a perdição. Quais as asas que quer tomar? Se não as duas asas. Os dois preceitos da caridade. Desses dois preceitos dependem toda a lei e os profetas. Se retomar essas asas e habitar nos confins do mar. Posso fugir de uma de tuas faces a outra. Da face de Deus irado a face do Deus aplacado. Que são os confins do mar se não o fim do mundo. Vamos voar desde já para lá pela esperança e pelo desejo. Tendo as duas asas da caridade. Não descansemos se não nos confins do mar. Pois. Se quisermos descansar em outra parte. Seremos precipitados no mar. Voemos até os confins do mar. Elevemos-nos com as duas asas do amor. Nesse íntegro em voemos para Deus meio da esperança. E antecipemos a chegada aos confins do mar meio de uma esperança cheia de fé. 13 e 10 Mas. Quem nos levará até lá? Notai. Aquele mesmo de cuja face queremos fugir. Quando está irado. Pois. Como continua o Salmo. Se disser ao inferno ali estás presente. Se retomar minhas asas na direção certa. Retomar. Diz o salmista. Portanto. Tinha perdido. Se retomar minhas asas e seguir a direção certa. Se habitar nos confins do mar. Até lá me conduzirá a tua mão e a tua destra me sustentará. Nisso nos empenhemos. Irmãos caríssimos. Seja esta a nossa esperança. Nosso consolo. Retomemos as asas pela caridade. Uma vez que as perdermos pela ambição. Pois. A ambição foi o visgo em nossas asas. Derrubou-nos da liberdade do ar. Isto é. Das auras livres do Espírito de Deus. Caindo. Perdemos as asas. E formos apanhados. Ficando em poder do caçador. Dali nos resgatou com o seu sangue aquele de quem fugimos para sermos apanhados. Ele fortifica-nos as asas com seus preceitos. Podemos abri-las. Já sem visgo. Não amemos o mar. Mas voemos até os confins do mar. Ninguém tenha medo. Mas também ninguém presuma de suas asas. Porque mesmo tendo asas. Se o Senhor não nos levantar. Se Ele mesmo não nos conduzir. Seremos precipitados no fundo do mar. Cansados e fatigados. Presumirmos de nossas forças. É necessário. Portanto. Termos asas. É necessário que Ele nos conduza. Pois é nosso auxílio. Temos o livre-arbítrio. Mas quanto podemos com o livre-arbítrio. Se não nos ajudar aquele que nos dá ordens. Até lá me conduzirá a tua mão e a tua destra me sustentará. 14 e 11 Considerando a extensão da estrada. Que disse o salmista a si mesmo. Se eu disser. Talvez as trevas me oprimam. Eis que já acreditei em Cristo. Já me ergo com as duas asas da caridade. Mas cresce a iniquidade deste mundo. E pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. Nesta vida. Entre tantos escândalos. Entre tantos pecados. No meio de tamanha quantidade de tentações cotidianas. De cotidianas sugestões. Mas. Que posso fazer? Como atingirei os confins do mar? Ouço do Senhor de maneira terrível. Pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. E prossegue. Aquele. Em. Que perseverar até o fim. Esse será salvo. Considerando a extensão da estrada. Disse a mim mesmo. Talvez as trevas me oprimam. Mas a noite se fez luz para minhas delícias. A noite se tornou luz para mim. Porque durante a noite perder a esperança de poder atravessar um mar tão imenso. Superar um caminho tão longo e chegar ao termo perseverando até o fim. Graças sejam dadas àquele que me procurou enquanto estava fugitivo. Que me feriu dorso com as chagas do flagelo. Que me chamando me retirou da ruína. Que iluminou minha noite. É noite enquanto decorre a vida presente. Como fique iluminada a noite. Cristo desce a noite. Quando Cristo assumiu a carne neste mundo iluminou nossa noite. Aquela mulher perdera uma dracma. A sabedoria de Deus perdera uma dracma. Que é esta dracma? Dracma era uma moeda tendo gravada a imagem de nosso imperador. Ele fizera o homem a imagem de Deus. Mas o homem perecera. E que fez a mulher prudente. Acendeu uma lâmpada. A lâmpada é de barro. Mas produz a chama. Com a qual se encontra a dracma. A lâmpada da sabedoria. Portanto, é a carne de Cristo. Feita de argila. Mas o verbo brilha em contra os perdidos. Mas a noite se fez luz para minhas delícias. A noite se fez para mim uma delícia. Nossas delícias é Cristo. Vede como nos alegramos causa dele. Estas vossas exclamações. Esta vossa alegria de onde vem. Se não das delícias. De onde provém as delícias. Se não porque a noite foi iluminada. Se não porque nos é anunciado Cristo. Nosso Senhor. Ele vos procurou antes que o buscasses. E vos encontrou para que o encontrasseis. E a noite se fez luz para minhas delícias. 15 e 12. As próprias trevas para ti não serão escuras. Não faças tuas trevas ainda mais escuras. Também Deus não as escurece. Mas as ilumina. Porque foi lhe dito em outro salmo. Senhor. Fazes brilhar a minha lâmpada. Iluminarás meu Deus. As minhas trevas. Quem. Então. Escurece suas trevas. Se Deus não as escurece. Os homens malvados. Os perversos. Ao pecarem. São de fato trevas. Se não confessam os pecados que cometeram. Mas ainda assim me os defendem. Escurecem mais suas trevas. Conseguinte. Se já picaste. Estás nas trevas. Mas confessando teus pecados. Tuas trevas. Merecerás que elas se iluminem. Mas se defenderes tuas trevas. Escurecê-las-ás. E quando escaparás destas trevas duplas. Se nas simples já lutavas. Donde vem que o Senhor não escurece nossas trevas. De que ele não nos deixa impunes os pecados. Castiga-nos com tribulações. E nos educa. Toda a miséria do gênero humano que faz o mundo gemer. Sabei. Irmãos. É dor medicinal e não sentença penal. Vês dor em toda parte. Em toda parte medo. Em toda parte necessidade. Em toda parte labores. A vareza cresce. Mas no meio de males. Se Deus nos instrui meio de tais flagelos. Afim de que nossas trevas não fiquem mais escuras. Reconheçamos que estamos sob o castigo do flagelo. E bendigamos o Senhor que mistura amarguras a suavidade da vida temporal. Afim de que não nos segue com o prazer das delícias temporais. E desejemos as delícias eternas. As trevas para ti não serão escuras. Se a noite. Como haverá luz. É noite. Porque o gênero humano está no erro. É noite. Porque ainda não veio o dia. Que não está encerrado entre um ontem e um amanhã. Mas é perpétuo. Sem aurora. Sem ocaso. Portanto. Agora é noite. Mas esta noite possui certa luz. E possui algumas trevas. Porque generalizando dizemos que é noite. Qual a luz nesta noite? A prosperidade e a felicidade presentes. Alegria temporária. A honra temporária se vem de luz durante esta noite. A adversidade. Em. E a amargura da tribulação ou ignomínia constituem as trevas desta noite. Nesta noite. Na mortalidade da vida humana os homens possuem sua luz. E possuem suas trevas. A luz da prosperidade. As trevas da adversidade. Mas logo que se aproximar Cristo Senhor. E habitar na alma pela fé. Prometendo outra luz. Inspirar e dê paciência. Admoestando a não se deleitar na prosperidade para não desfalecer na adversidade. A alma fiel começa a usar com indiferença deste mundo. Não se orgulha quando tudo corre bem. Nem desanima quando corre mal. Mas em tudo bem diz o Senhor. Não somente na abundância. Mas ainda quando tudo perde. Não apenas quando goza de saúde. Mas igualmente quando adoece. De tal forma que canta com verdade. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Ora. Se é sempre. Quando brilha a luz na noite. Quando a noite é obscura. Quando sorri a prosperidade. Quando entristece a adversidade. Sempre esteja seu louvor em tua boca. E realizar-se a aente a palavra. Ora. São dele as trevas como a luz. Suas trevas não me oprimem. Porque não me exalta a sua luz. Dezessete. Podes ver a luz em Jó. Teve fartura de todos os bens. Em primeiro lugar descreve-se a luz da noite. Em suas riquezas. Quantos bens e em que quantidade. Era a luz de sua noite. O inimigo pensava que tal varão adorava a Deus. Porque ele dera tudo aquilo. E pediu que tudo lhe fosse retirado. Desceram as trevas da noite. Sobre aquele que antes tinha a luz. Entretanto Jó sabia que com a luz. Ou com trevas. Achava-se naquela noite. Em que era peregrino. Longe de seu Deus. E tinha como luz interior o próprio Deus. Essa luz interior fazia com que se portasse com indiferença. Diante das trevas ou da luz daquela noite. Isso. A luz daquela noite. Isto é. Na abundância de bens. Adorava a Deus. Quando estes lhe foram tirados. Vindo as trevas. Que disse ele. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Conforme agradou ao Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Estou como numa noite desta vida. Meu Senhor. Disse ele. Habita em meu coração. Ele iluminou com certos socorros esta noite. Quando me dera fartura de riquezas temporais. Subtraiu-me. Em. A própria luz temporal. E a noite se escureceu. Mas como são dele as trevas e a luz. O Senhor os deu. O Senhor o tirou. Conforme foi do agrado do Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Não me entristeço nesta noite. Porque são dele as trevas como a luz. Ambas passaram. De tal sorte que aqueles que choram. Sejam como se não chorassem. Aqueles que se regozijam. Como se não se regozijassem. Porque são dele as trevas como a luz. 18. 13. Possuíste. Senhor. Os meus rins. Não é sem motivo que diz o salmista. São dele as trevas como a luz. O possuidor está no meu interior. Possui não somente o coração. Mas também os rins. Não apenas os pensamentos. Mas também os prazeres. Ele. Portanto. Possui o local onde me deleitaria a pequena luz na noite. Ele possui meus rins. Não posso deleitar-me senão com a luz interior de sua sabedoria. E então. Não te deleito com a prosperidade. A felicidade temporal. As honras. As riquezas. A família. Não me dê leito. Responde. Que. Porque são dele as trevas como a luz. De onde se origina esta indiferença. De sorte que dele seja. Para-te as trevas como a luz. De onde. Porque possuíste. Senhor. Os meus rins. Tu me amparaste desde o seio de minha mãe. Enquanto estava no seio de minha mãe. Não eram indiferentes para mim as trevas ou a luz desta noite. Com efeito. Seio de minha mãe eram os hábitos de minha cidade. Que cidade é esta? A que primeiro nos gerou para o cativeiro. Conhecemos aquela Babilônia. De que falamos ontem. De lá saem todos os que creem. E suspirou aquela luz. A Jerusalém celeste. Eu. Portanto disse. Do seio de minha mãe fui acolhido pelo Senhor. Então. As trevas desta noite e a luz desta noite se tornaram indiferentes para mim. Quem. Contudo. Se acha no seio daquela mãe. Babilônia. Alegra-se com a prosperidade mundana. Fica ao quebrado com as adversidades no mundo. Não sabe regozijar-se senão quando acontece algo de próspero no tempo. Nem se contrista a não ser que suceda algo de contrário segundo o tempo. Saí do seio de Babilônia. Começa a cantar um hino ao Senhor. Saí e nasce. Deus te acolherá do seio de tua mãe. Que Deus é este? Deus. A quem se refere o apóstolo Paulo. Quando. Em. Aquele que me separou desde o seio materno. Ouve bem revelar em mim o seu filho. Quem era sua mãe. A sinagoga. E ali. Que aprenderam a não ser o que tinham e haviam aprendido os próprios judeus e o povo. Ficará-lhes o nome de louvor de Deus. Mas neles não se encontravam ações que o louvassem. As palavras de Deus eram neles semelhantes às folhas de uma árvore. Mas freutos não se achavam em parte alguma. Como sabeis. Ao encontrar o Senhor uma figueira nessas condições. Amaldiçoou e ela secou. Pois. Nela achou folhas. Mas não freutos. Era uma árvore que nos simbolizava. Com efeito. Ainda não era dos freutos. O Criador do céu e da terra não sabia o que era notório a todos os homens. Portanto. Aquele que separou Paulo desde o seio materno. Também nos separou desde o seio de nossa mãe. De que mãe? Daquela Babilônia. Acolhidos. Portanto. Desde o seio materno. Já começamos a ter esperança. Ele prometeu. Irmãos e isso vos alegrais. Freio-te e ficai. Devido a outra esperança. Só conhecemos como mal ofender a Deus e não sermos levados ao prêmio que nos prometeu. Nem conhecemos outro bem ou não ser merecermos ver a Deus. E sermos conduzidos aos bens que lhe prometeu. Quanto aos bens deste mundo e aos males deste mundo. Que faremos? Sejam-nos indiferentes. Já acolhidos desde o seio materno. E considerando esses bens como indiferentes. Dizemos. São dele as trevas como a luz. Nem a felicidade deste mundo nos faz felizes. Nem a diversidade. Infelizes. Importa manter-nos na justiça. Amar a fé. Esperar em Deus. Amar a Deus. Amar também o próximo. Depois destes trabalhos. Teremos a luz indefectível. O dia sem ocaso. Passa tudo o que nesta noite é lúcido e tenebroso. Possuíste, Senhor, os meus rins. Tu me amparaste desde o seio de minha mãe. 19 e 14. Glorificar-te, ei, Senhor. Porque te engrandeceste de maneira assombrosa. De maneira assombrosa te engrandeceste. Nós te admiramos porque és assombroso. Alegramo-nos com tremor. Pois, temos medo de que, nos exaltando pela soberba diante de teus dons, mereçamos perder o que recebemos causa de nossa humildade. Glorificar-te, ei, Senhor, porque te engrandeceste de maneira assombrosa. São admiráveis as tuas obras e minha alma profundamente o reconhece. Minha alma já o reconhece profundamente, porque me amparaste desde o seio materno. Com efeito, tua ciência maravilhosa me ultrapassou. Era muito elevada. Inacessível para mim. Portanto, me ultrapassara. E era inacessível para mim. De onde provém, então, que agora minha alma o reconhece profundamente? A não ser porque a noite se fez luz para minhas delícias. Se não porque veio tua graça e iluminou minhas trevas. Se não porque possuíste os meus rins. Se não porque me amparaste desde o seio de minha mãe. Vinte e quinze meus ossos, que formaste secretamente, não te são ocultos. Refere-se aos ossos. Vulgarmente se diz, ossum. Enquanto o latim correto diz, us. Assim se encontra no grego. Pois, poderíamos aqui supor que seriam os que têm o plural, ora, e não os, plural, ouça. Tenho secretamente certo osso. Vamos falar assim. É melhor que os gramáticos nos censurem, do que ficar o povo sem entender. Portanto, existe um osso secretamente, mas não escondido de ti. Com efeito, fizeste-o secretamente. Acaso escondeste de ti mesmo? Os homens não podem ver esses ossos que fizeste para mim secretamente. Conhece-os tu, que os fizeste. De que osso trata o salmista, irmãos? Investiguem-lo. É coisa secreta. Uma vez que sendo cristãos, falamos a cristãos. Em nome do Senhor, encontramos agora o que significa este osso. Trata-se de determinada firmeza interior. Porque ossos entende-se a firmeza, a fortaleza. Existe, portanto, certa firmeza interior da alma, que não se dobra. Quaisquer que forem os tormentos, as tribulações, as adversidades deste mundo que se enfureçam de todas as partes, aquilo que Deus secretamente fez firme, em nós não pode ser quebrado, não cede. Deus nos deu certa firmeza em nossa paciência, a respeito da qual diz outro salmo. Minha alma se há de submeter a Deus. É dele que depende a minha paciência. Observa como o apóstolo Paulo tem esta espécie de firmeza. Diz ele, como tristes e, não obstante, sempre alegres. Que, como tristes, causa das injúrias, opróbrios, perseguições, flagelos, golpes, apedrejamentos, cárceres, cadeias. Quem não os julgaria infelizes nessas condições? Os próprios perseguidores não seriam cruéis contra eles, se não pensassem que suas perseguições os faziam infelizes. Eles os julgavam de acordo com sua própria friaqueza, pois não tinham interiormente ossos ocultos. Os outros, em, que os possuíam ocultamente, fora pareciam tristes aos homens, mas interiormente alegravam-se diante de Deus. A este Deus, que lhes dera secretamente os ossos, isso não era oculto. O mesmo apóstolo Paulo alude a esses ossos ocultos. Criados Deus, nesses termos, e não é só. Nós nos glumaríamos também nas tribulações. Não basta que não te entristeças, mas ainda te glorias disso. Era suficiente não ficar triste. Respondes, isto é pouco para os cristãos. Tu me deste tais ossos secretamente, que não basta não ficar esmagado, mas ainda me gloriu. Que motivo te glorias? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Vê-se forma aquela firmeza interior no coração, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim foram formados e firmados aqueles ossos ocultamente, de sorte a levar-nos a nos gloriarmos até nas tribulações. Mas aparentemente somos infelizes, porque está escondido o que temos interiormente. Meus ossos, que formaste secretamente, não te são ocultos, nem a minha substância nas profundezas da terra. Eis que a minha substância se encontra na carne, nas profundezas da terra. Todavia, tenho interiormente ossos que formaste, e que não me deixam ceder diante de todas as perseguições desta região inferior, onde ainda se encontra a minha substância. Que há de extraordinário que um anjo seja forte. Coisa grandiosa é que a carne seja forte. E como há de ser forte a carne, há de ser forte um vaso de barro, se não possuir secretamente ossos. Nem a minha substância, nas profundezas da terra. 21-16 Mas, o que acontece aos que são menos firmes? Pois, quem aqui se exprime, conforme já o observei, é Cristo. Ele, contudo, fala muitas coisas em lugar do corpo. Ouve-se também a cabeça. Quase não se distingue. Ora estando a falar a cabeça, ora o corpo. Se, pois, distinguisse, de certo modo dividiria. Não seriam dois numa só carne. Se, em, são dois numa só carne. Não é de admirar que sejam dois numa só voz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, os discípulos ainda não tinham interiormente ossos. Ainda não estavam corroborados com o vigor da paciência. Isso lhes estava oculto. Não conheciam as suas próprias forças. E Pedro ousou prometer que acompanharia até a morte o Senhor em sua paixão. Não sabia que estava doente. Mas o médico conhecia o paciente. E o que sucedeu? Disse Pedro. Estou pronto a ir contigo à morte. Pedro, eu te digo. O galo não cantará hoje sem que três vezes tenhas negado conhecer-me. A resposta do médico mostrou-se mais verídica do que a presunção do doente. Sobre o assunto, portanto, diz o salmista. Meus ossos, que formaste secretamente, não te são ocultos. Neles se fortificaram os ossos dentro. O vigor máximo na paixão se acha em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quando quis, sentou-se. Quando quis, levantou-se. Quando quis, adormeceu. Quando quis, despertou. Porque, segundo ele mesmo disse, tenho o poder de entregar a minha vida e a poder de retomá-la. Que declara acerca daqueles em quem não se formara nem consolidara a fortaleza. Que diz deles? Vê como se dirige a Deus Pai. Teus olhos viram a minha imperfeição. Minha imperfeição, Pedro, meu discípulo, que prometeu e negou, que presumiu e falhou. Entretanto, teus olhos o viram. Pois, o próprio Senhor o olhou, conforme se acha escrito no Evangelho, após a terceira negação, advertindo-o daquilo que lhe predissera e ele, indo para fora, chorou amargamente. Aquelas lágrimas foram causadas pelo olhar compassivo de Deus. Porque, teus olhos viram minha imperfeição. Efetivamente, o discípulo imperfeito, vacilando durante a paixão do Senhor, sem dúvida pereceria. Mas viram nos teus olhos, e não só a este, mas a todos os outros que eram imperfeitos, até que se fortalecessem pela ressurreição de Cristo. Viram com os próprios olhos que o corpo do Senhor que morrera não havia perecido, e fortificaram-se os seus ossos secretamente, de tal forma que já não temiam a morte. Teus olhos viram minha imperfeição. Em teu livro todos serão inscritos, não apenas os perfeitos, mas também os imperfeitos. Que estes não tenham medo, mas, devem progredir. Se eu disse, não temam, nem isso amem a imperfeição e fiquem onde estão. Devem progredir, na medida de suas forças. Cada dia acrescentem um pouco, cada dia aproximem-se mais. Não se afastem do corpo do Senhor. Membros de um só corpo, unidos entre si, mereçam a palavra. Teus olhos viram minha imperfeição. Em teu livro todos serão inscritos. 22 errarão durante o dia e dentre eles ninguém. Aqui, dia ainda é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que lhe dizia. Caminhar enquanto tendes luz. Mas os imperfeitos errarão durante o dia. Julgaram que nosso Senhor Jesus Cristo era apenas homem. Que não possuía em si oculta divindade. Não fosse secretamente Deus. Mas fosse apenas o que aparentava. Isso foi o que eles pensaram. Até o próprio Pedro. O mesmo Pedro disser ao Senhor. Que interrogava sobre o que diziam os homens a respeito dele. Tu és o Messias. O Filho de Deus vivo. E o Senhor lhe respondeu. Bem-aventurado és tu. Simão. Filho de Jonas. Por que não foi carne ou sangue que te revelaram isto? E sim o meu Pai que está nos céus. Que? Porque afirmara que ele era Filho de Deus. Ali, pouco depois. No mesmo lugar. No mesmo contexto. O Senhor começou a predizer sua paixão. Pedro. Em. Que já confessara ser ele o Filho de Deus. Ficou com medo de que morresse como Filho do homem. Ele. De fato. Era Filho de Deus. E era Filho do homem. Filho de Deus. Na condição divina. Igual ao Pai. Filho do homem. Na condição de servo. Em que era menor que o Pai. Viera. Efetivamente para sofrer a paixão na condição de servo. Que receou Pedro que na condição de servo perecesse a condição divina. Em vez de presumir que pela condição divina reviveria a condição de servo. Assim falou Pedro. Deus não o permita. Senhor. Isso jamais te acontecerá. E o Senhor que o chamara de bem-aventurado. Diz. Arreda-te de mim. Satanás. Não pensas as coisas de Deus. Mas as dos homens. Anteriormente. Tendo dito. Tu és o Messias. O Filho de Deus vivo. Ouvir a resposta. Não foi carne ou sangue que te revelaram isto. E sim o meu Pai que está nos céus. Isso era pedra. Isso era bem-aventurado. Agora, contudo, por que não responder a revelação do Pai? Mas somente devido a friaqueza da carne. Foi denominado Satanás. Não pensas as coisas de Deus. Mas as dos homens. E aqui estava Cristo. Irmãos. Andava no meio deles. Ordenar aos ventos diante dos olhos deles andara sobre as ondas do mar. Perante os olhos deles ressuscitaram o morto havia quatro dias. Diante dos olhos deles fizera tantos milagres. Entretanto eles tiveram medo causa de sua paixão. Como se fossem perder aquele de quem haviam presumido em vão. Mas errarão durante o dia e dentre eles ninguém que não errasse. Ninguém. Nem mesmo aquele que declara. Contigo. Até a morte. O Senhor lhes dissera. Eis que chega a hora em que vos dispersareis. Cada um para o seu lado. E me deixareis sozinho. Mas eu não estou só. Porque o Pai está comigo. O Pai estava com ele. E ele com o Pai. Ele e o Pai são um. Mas os discípulos tiveram medo quando ele morria. Que. Se não porque erraram durante o dia. E dentre eles ninguém que não errasse. Erraram durante o dia e dentre eles ninguém que não errasse. Mas que sentido tem a expressão. Erraram durante do dia. Acaso se perderão? E onde fica então? Teus olhos viram minha imperfeição. Em teu livro todos serão inscritos. Então. Quando foi que erraram durante o dia? Quando o Senhor estava na terra. E elas não entenderam. Qual a consequência? Mas a teus amigos. Ó Deus. Presto grandes honras. Os mesmos que erraram durante o dia. E dentre eles não houve quem não errasse. Tornaram-se teus amigos. E presto-lhes grandes honras. Após a ressurreição do Senhor. Seus ossos se fortificaram ocultamente. E eles sofreram pelo nome daquele durante cuja paixão tiveram medo. Mas a teus amigos. Ó Deus. Presto grandes honras. Muito se fortaleceu o seu principado. Tornaram-se apóstolos. Chefes da igreja. Carneiros que conduzem o rebanho. Muito se fortaleceu o seu principado. Vinte e quatro. Dezoito. Se os contar. E cederão os grãos de areia. Intermédio daqueles que erraram durante o dia. E não houve dentre eles quem não errasse. Nasceu tão grande multidão que já é incontável como os grãos de areia. Somente não para Deus. Pois ele disse. E cederão os grãos de areia. No entanto. Dissera. Contá-los. Serão contados os que cederão os grãos de areia. Conta os grãos de areia aquele que conta os cabelos da nossa cabeça. Contá-los. E cederão os grãos de areia. Vinte e cinco. Despertei e ainda estou contigo. Que quer dizer. Despertei e ainda estou contigo. Já sofrei. Fui sepultado. Mas ressuscitei. Eles ainda não entendem que estou no meio deles. Ainda estou contigo. Isto é. Ainda não com eles. Porque eles ainda não me reconhecem. Lê-se no Evangelho que após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não reconheceram logo o Senhor que lhes aparecia. Há ainda outro sentido. Despertei e ainda estou contigo. Desigue no período em que ainda está oculto a direita do Pai. Antes de se revelar na glória com que virá para julgar vivos e mortos. Vinte e seis. Dezenove. Vinte e seis. Em seguida diz o que sofrei na terra. Em todo esse intervalo de tempo desde a ressurreição. Em que está ainda com o Pai. Pela mistura de pecadores em seu corpo. A igreja. E pela separação dos hereges. O Salmo prossegue. Se matares. Ó Deus. Os pecadores. Homens sanguinários apartaivos de mim. Porque revolverás em tuas cogitações. Receberão em vão as suas cidades. A meu ver. Assim se coordenam as palavras. Se matares. Ó Deus. Os pecadores. Receberão em vão as suas cidades. O salmista dá a entender que eles são mortos quando se incham de soberba. Perdendo a graça que os vivifica. Pois o Espírito Santo. O educador. Foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Desta forma são mortos os pecadores. Porque com a inteligência obscurecida afastam-se da vida divina. De fato. Perdem a confissão devido ao orgulho. E assim. Estando mortos. Se realiza neles o que foi escrito. Para o morto. Como se não existisse mais nada. O louvor acabou. E assim recebem em vão as suas cidades. Isto é. Seus povos vãos. Seguindo a vaidade deles. Estando inchados sob o pretexto de justiça persuada. E nos arromperem o vínculo da unidade. E a segui-los. Como se fossem mais justos. Os cegos inexperientes. E encontram muitos nisso uma ocasião de se separarem da unidade de Cristo. Eles acusam os maus. Com os quais fingem não quererem ter comunhão. E como pode acontecer que não apenas ataquem a fama dos inocentes de quem eles simulam fugir como sendo malvados. Mas também falam a verdade de alguns maus. Semelhantes a si. No meio deles geme o trigo de Cristo. Que conserva o vínculo da unidade. Isso intercalou o salmista. Homens sanguinários. Apartai-vos de mim. Porque revolverás em tuas cogitações. Receberão em vão as suas cidades. Isto é. Seduzem. Levando-os a sua própria separação seus povos. E corrompendo-os com a sua vaidade. Porque tu revolverás em tuas cogitações. Homens sanguinários. Apartai-vos de mim. Segundo merece sua subverba. Os pecadores. Mortos espiritualmente. Em vão recebem suas cidades. A saber. Seus povos. Separando-os. Entregam-nos a vaidade do erro. E aparentando ofendidos com a mescla das palhas. Rompem a unidade e abandonam o trigo. Os senhores hortam o próprio trigo. Isto é. Os bons fiéis aqui antes da ventilação. Que virá no fim. Não se separem abertamente dos maus. Para não suceder que abandonem os bons misturados com eles. Mas meio de uma vida bem vivida. E pela diferença de costumes. De certa maneira eles falam sem palavras. Homens sanguinários. Apartai-vos de mim. É a voz de Deus na consciência. Como Deus fala no pensamento de seu povo santo. Quais são os homens sanguinários senão os que odeiam os irmãos? Segundo a expressão de São João. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Visto que os pecadores que morreram não entendem como Deus fala no pensamento dos bons aos maus. Homens sanguinários. Apartai-vos de mim. Acusam-nos de comunhão com os maus. E separando-se estas calúnias. Recebem em vão as suas cidades. Esta palavra que agora no pensamento dos bons se dirige aos maus. Será manifesta naquele dia quando nossa cabeça lhes dirá. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Vinte e sete e vinte e um agora, em, diz corpo de Cristo, que a igreja, que me caluniam os soberbos, como se os pecados alheios me imaculassem, e este motivo se separam de mim e recebem em vão as suas cidades. Por ventura, Senhor, não odeio os que te odeiam. Que os piores exigem de mim também a separação corporal dos maus. De tal sorte que antes do tempo da messe, simultaneamente com o joio se arranque o trigo. Que antes do tempo da ventilação perca a paciência de tolerar a palha. Antes que todas as espécies de peixes no fim do mundo chegarem à praia para serem separados. Rompa as redes da paz e da unidade. Acaso os sacramentos que recebo são dos maus? Acaso comunico-me, com sentimento, com suas vidas e com suas ações? Mas, por ventura, Senhor, não odeio os que te odeiam e não me consumia causa de teus inimigos. Quando o zelo de tua casa me devorava, não via os insensatos e me consumia. Não sentia tédio causa dos que abandonam tua lei. Pois, quais são os teus inimigos, a não ser os que demonstram em sua vida que odeiam a tua lei? Uma vez que odeio esses tais, porque me caluniam os que recebem e vão às suas cidades. Como me imputam os pecados daqueles que odiavias cerca dos quais sentia tédio causa do zelo pela casa de Deus? Mas então o preceito, amai os vossos inimigos, teria dito, vossos, não de Deus? Fazer bem ao que vos odeiam. Não disse, os que odeiam a Deus. Isso continua o salmista. Por ventura, Senhor, não odeio os que te odeiam. Não disse, os que me odeiam e não me consumia causa de teus inimigos. Disse, teus, não meus. Mas os que nos odeiam e são nossos inimigos porque servimos a Deus, que fazem-se não odiar a Deus e se tornarem seus inimigos. Então não devemos amar tais inimigos nossos. Não sofrem em perseguição causa de Deus aqueles aos quais foi dito, orai pelos que vos perseguem. Consequentemente, notai o que segue. 28-22 Pois eu os odeio com ódio perfeito. Que significa, ódio perfeito. Odeio suas iniquidades. Amo tua condição. Este ódio é perfeito. A saber, não odiar os homens nem causa dos vícios. Também não amar os vícios causa dos pecadores. Pois, vê o que acrescenta o salmo. Fizeram-se meus inimigos. Mostra que já não são apenas inimigos de Deus, mas seus próprios inimigos. Com eles cumprirão o que disse o salmista. Por ventura não odeio os que te odeiam. E o que o Senhor preceitou. Amai os vossos inimigos. Como o realizará? A não ser com aquele ódio perfeito. Odiando pelo fato de serem iníquos e amando os serem homens. Pois também no tempo do Antigo Testamento. Em que o povo carnal era contido meio de suplícios visíveis. Um homem que já pertencia ao Novo Testamento e seu entendimento. O servo de Deus Moisés. Como odiava os que pecavam. Se orava a eles. E como não o odiava. Se os matava. Se não porque os odiava com ódio perfeito. Pois. Meio daquela perfeição odiava a iniquidade que punia. Afim de amar a humanidade pela qual orava. 29 e 23 agora. Portanto. O corpo de Cristo que no fim do mundo há de ser separado até corporalmente dos ímpios e dos iníquos. Enquanto geme no meio deles. E quando aqueles pecadores que foram mortos os caluniam. Apesar de bons. Como se fosse pela comunhão com os maus. E se separam dos bons e inocentes sob o pretexto da existência dos maus. Que recebam em vão as suas cidades. De modo que muitos maus ainda restem. Sem seguirem sua separação. Mas devem ser tolerados pelos bons até o fim. Permanecendo misturados entre eles. Que faz. Então. Neste meio. O corpo de Cristo. Dando freio-te pela paciência. Sejam 100, 60 ou 31. Que faz a amada de Cristo no meio das donzelas. Como o lírio no meio dos espinhos. Quais as suas palavras? Qual a consciência? Qual a beleza da filha do rei internamente? Ouve o que ela diz. Experimenta-me. Oh Deus. E examina meu coração. Tu, meu Deus. Experimentas. Tu sabes. Não um homem. Não um herege que não sabe experimentar. Nem pode conhecer meu coração. Onde tu experimentas e sabes que não consinto nas ações dos maus. Enquanto eles julgam que os pecados alheios podem contaminar-me. Enquanto eu. Em mim é longínqua peregrinação fácil que digo gemendo em outro salmo. Isto é. Que sou pacífico com os que odeiam a paz. Até que chegue aquela visão de paz. Significada pelo nome de Jerusalém. Mãe de todos nós. Cidade eterna nos céus. Eles provocando e caluniando se separaram. Recebam. Não certamente na eternidade. Mas em vão as suas cidades. Experimenta-me. Oh Deus. E examina meu coração. Pescruta-me. Reconhece minhas sendas. Para que? Atenção ao que se segue. 30-24. Vê-se trilho o caminho único. E conduz-me pelo caminho da eternidade. Pescruta minhas sendas. Isto é. Meus planos e pensamentos. E vê-se trilho o caminho único. Em obras. Ou com sentimento. E conduz-me pelo caminho da eternidade. Seria outra coisa do que. Conduze-me em Cristo. Quem é, com efeito, a vida eterna. Se não aquele que é a vida eterna. Pois é eterno aquele que disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Se, pois, encontrares em meu caminho algo que desagrade a teus olhos. Porque meu caminho é mortal. Conduze-me pelo caminho da eternidade. Onde não existe iniquidade alguma. Porque se alguém picar. Temos como advogado. Junto do Pai. Jesus Cristo. O justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é a via eterna sem pecado. Ele é a vida eterna sem suplício. 31 grandes mistérios. Irmãos. Como fala conosco o Espírito de Deus? Como nesta noite ele nos traz delícias? Que é isto? Nós vos perguntamos, irmãos. Como as coisas são mais suaves quanto mais obscuras? De maneira admirável. Prepara-nos o Senhor uma poção que nos leva a amá-lo. Engrandece suas palavras. De sorte que quando dizíamos o que já sabias. Todavia como daquelas passagens e rompia o que parecia obscuro. Surgiam como que conhecimentos novos. Não sabias, irmãos. Que na igreja de Deus devia-se tolerar os maus e não criar cismas. Não sabias que naquela rede onde se apanham peixes bons e maus, devem permanecer eles até se chegar à praia. E que as redes não devem ser rompidas. Que na praia serão separados os bons e colocados nos recipientes e os maus serão jogados fora. Já sabias estas coisas. Mas não entendias os versículos deste Salmo. Foi explicado o que não entendias e renovado o que já sabias. Salmo 139 A perfidia, o erro diabólico, a cupidez, raiz má de todos os males. É qual raiz de espinheiro que produz galhos espinhentos mesmo com a chuva mais suave. 2 Acredito que enquanto se cantava o Salmo notaste qual o seu conteúdo. O corpo de Cristo, cercado de malvados, queixa-se e geme, derramando diante de Deus as suas preces. Sua voz, em toda esta profecia, e a daquele pobre, isto é, necessitado, ainda não saciado, com fome e sede de justiça. Ao qual é prometida certa saciedade, reservada para o fim do mundo. Neste inteirinho, agora na terra tenha sede e fome. Gema, bata a porta, procure. Não se deleite nos prazeres durante a peregrinação. Não concedere ao mundo sua pátria, do qual a vinda de Cristo o libertará. Porque Cristo é nossa cabeça, cabeça de um corpo. Não se pode falar em cabeça, onde não existe corpo ao qual pertença a cabeça. Portanto, se Cristo é cabeça, é cabeça de um corpo. O corpo desta cabeça é a Santa Igreja, da qual somos membros, se amamos nossa cabeça. Ouçamos, então, as vozes do corpo de Cristo, isto é, nossas vozes. Se estamos no corpo de Cristo, porque aquele que lá não se achar, pertence ao número daqueles que fazem o corpo gemer. Consequentemente, ou estás no corpo gemes no meio dos maus, ou não estás no corpo, e serás dos que fazem o corpo gemer, porque eles gemem no meio dos maus. Ou serás membros de Cristo, ou inimigo do corpo de Cristo. Estes inimigos e adversários do corpo de Cristo não se entendem de maneira unívoca, nem agem do mesmo modo. É versátil aquele que reina sobre eles, e que os emprega como instrumentos seus. Enfim, muitos se libertam dele, e passam para o corpo de Cristo. Quais são estes, e quantos haverão de ser? Conhece-o somente aquele que os redimiu com seu sangue, sem que eles mesmos o soubessem. Com efeito, alguns haverão de persistir em sua malícia, e não pertencem ao corpo de Cristo. Também eles são conhecidos daquele que nada ignora. Neste inteirinho os que já estão incorporados a ele como seus membros. Que ainda não gozam da futura ressurreição. Quando terminará todo gemido e lhes sucederá o louvor. Quando toda tribulação perecerá e haverá exultação sem fim. Eles, portanto, que ainda não possuem tudo isso na realidade. Mas já o têm em esperança. Gemem seus anelos. E pedem que sejam libertados dos homens malvados. No meio dos quais é necessário que vivam mesmo os bons. Pois qualquer separação ainda não é segura. A separação cabe àquele que não pode errar. Que quer dizer, não pode errar. Não coloca o mal à direita, nem o bom à esquerda. A nós, em, nesta vida é difícil conhecermos até a nós mesmos. Quanto mais não devemos de outro proferir uma sentença improvisada. Pois, se hoje sabemos que alguém é mal. Ignoramos o que será amanhã. E talvez aquele que odiamos intensamente. É nosso irmão e não o sabemos. Isso, odiamos com segurança a malícia dos maus. E amamos a criatura. De tal sorte que amemos o que Deus criou e odiamos o que fez o homem. De fato, Deus criou o próprio homem. Mas o homem fez o pecado. Ama o que Deus criou. Odeia o que fez o homem. Desta forma perseguirás o que o homem fez. Afim de se libertar o que Deus criou. 3 1 para o fim. Salmo de Davi. Não consideres outro fim senão o que foi estabelecido pelo apóstolo. Fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Conseguinte, ao ouvires de um salmo, para o fim, voltem-se os corações para Cristo. O título do salmo é o pregoeiro do salmo. Parecendo dizer, eis que ele virá. Isso vou falar, e de cantar a Cristo. Quanto a Davi. Entendo aquele que nasceu da descendência de Davi. Segundo a carne. Enfim, o nome lhe veio da estipe. Raça carnal de Davi. Raça espiritual acima de Davi. E não somente antes de Davi, mas anterior a Abraão. Mas não somente anterior a Abraão. Mas até antes de Adão. Nem apenas antes de Adão. Mas antes do céu e da terra. Antes de todos os anjos. Antes de todas as potestades e virtudes. Antes de todos os seres visíveis e invisíveis. Que? Porque para que existissem, tudo foi feito ele. E sem ele nada foi feito. Isso, uma vez que é da descendência de Davi. Não segundo a divindade. Pela qual é criador do próprio Davi. Mas segundo a carne. Ele se dignou ser denominado Davi na profecia. Considera o próprio fim. Porque o Salmo é cantado para Davi. Escuta a voz de seu corpo. E permaneça em seu corpo. Torneze tua voz que ouviste. Ora e repete o que segue. 4.2. Livra-me do homem malvado. Não de um só. Mas de toda a série. Nem apenas dos instrumentos. Mas do próprio chefe. Isto é. Do próprio diabo. Que do homem. Se é do diabo. Porque ele aparece também na figura de homem. Conforme foi dito. Um homem inimigo é que fez isto. Veio e semeou joio no meio do trigo. E como os servos do pai de família dissessem. Não semeaste boa semente. Como então está cheio de joio? Ele respondeu. Um homem inimigo é que fez isto. Deste homem maligno reza. Quanto poderes. Para te livrares. Pois. Teu combate não é contra o sangue nem contra a carne. Mas contra os principados. Contra as potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Isto é. Os dominadores dos pecadores. E isto. Na verdade. Nós o fomos. Acabamos de ouvir a palavra do apóstolo. Outrora eras treva. Mas agora sois luz no Senhor. Conseguinte. Transformados em luz. Não em nós. Mas no Senhor. Oremos não somente contra as trevas. Isto é. Os pecadores. Que ainda estão em poder do diabo. Mas ainda contra o próprio príncipe deles. O diabo. Que opera nos filhos da incredulidade. Guarda-me do injusto. Homem malvado. Aqui identifica-se com o injusto. Chama-o de malvado. Porque injusto. Afim de que não julgues que um injusto é bom. Pois. Existem muitos injustos que parecem não prejudicar. Não são cruéis. Não são ásperos. Não são perseguidores. Nem oprimem os outros. Contudo. São injustos de outro modo. Porque luxuriosos. Ébrios. Dados aos prazeres. Como não prejudica quem não se poupa a si mesmo. Inocente é o que não prejudica. Mas não o que prejudica a si mesmo. E como pode não te prejudicar quem prejudica a si mesmo. Mas respondes. Em que me prejudica. Não invadi o que é meu. Não atacou minha saúde. Nutri-se de sua luxúria. Deleita-se em seus prazeres. Mas se tem prazeres impuros. Mancha-se a si mesmo. Que me importa se não me é molesto. Prejudica-te ao menos pelo mau exemplo. Porque vive contigo e convida-te a praticar as mesmas lições. Se o vês prosperar no meio de sua impureza. És induzido a deleitar-te em tais ações. Mesmo que não consintas. Ao menos tens o que combater. Como, então, não te prejudicaria. Se tens trabalho para vencer o que ele fez a teu coração. É malvado. Portanto, todo injusto. E necessariamente será prejudicial. Quer seja brando. Quer seja feroz. Quem nele tropeçar. Quem for apanhado em seus laços. Descobrirá como é prejudicial aquele que ele julgava inóculo. Com efeito, irmãos. Também os espinheiros não espetam nas raízes. Tira os espinheiros da terra. Esfrega as suas raízes. E verifica se sentes dor. No entanto. O que te causa dor na superfície. Procede daquela raiz. Conseguinte. Não vos agradem os homens como se fossem afáveis e brandos. Se são amantes das volúpias carnais e seguidores dos desejos impuros. Não vos agradem. Embora pareçam mansos. São raízes de espinhos. Com tais ações. Pela sensualidade. Muitas vezes manifestam o que tinham. E como procuram recuperar o que derramaram. Acaso já evitam as rapinas e os pensamentos de Freyaldes. De procurar toda espécie de maldades. Logo descobres o malvado que antes consideravas inofensivo. Quando vias embriagar-se. Era bom. Agora já o ves ladrão. E o temes. As raízes produziram espinhos. Quando sentias lisas as raízes do espinheiro. Então se possível devias queimá-las para não brotarem os que agora te espetam. Isso, meus irmãos. Corpo de Cristo. O membro de Cristo. Que geme no meio destes malvados. Todos aqueles que encontrar desinclinados aos maus prazeres e os deleites perniciosos. Reprende-os. Castigai-os. Queimai-os. Queime-se a raiz. E não poderão brotar os espinhos. Se, em, não puderdes. Ficais certos de que os tereis como inimigos. Podem calar. Podem ocultar suas inimizades. Não podem amar-vos. Mas, uma vez que não podem amar-vos. Necessariamente os que vos odeiam procurarão fazer-nos mal. Vossa língua e vosso coração não cessem de rogar a Deus. Senhor. Livra-me do homem malvado. Guarda-me do injusto. 5. 3. Dos que tramam injustiças no coração. E então? Não ousam proferir com a boca. E guardam no coração? Isso o salmista refere-se aos que muitas vezes têm palavras boas nos lábios. Ouves a voz de um justo. Mas o coração não é de um justo. Que adianta acrescentar? Dos que tramam injustiças no coração. Livra-me distes. Seja nisto poderosíssima. Toma um para livrar-me. Pois é fácil evitar as inimizades declaradas. É fácil escapar do inimigo pronto e manifesto. Cujas iniquidades estão também nos lábios. Em molesto. É oculto. É difícil de evitar aquele que tem palavras boas nos lábios. E oculta o mal no coração. Dos que tramam injustiças no coração. Que provocam lutas todos os dias. Que são essas lutas? Todos os dias estabelecem o que deve combater. Nasci de tais corações tudo aquilo contra o qual luta o cristão. Se a sedição, cisma, heresia, contradição turbulenta. Isso não brota a não ser daqueles pensamentos que estavam encobertos. E mesmo quando os lábios proferem palavras boas. Provocam lutas todos os dias. Ouves palavras pacatas. Mas a guerra declarada não se afasta dos corações. Os termos. Todos os dias indicam que isto acontece ininterruptamente. Isto é. Em qualquer tempo. Seis quatro. Trogoçaram a língua com o serpente. Se ainda procura saber qual o homem. Pondera a comparação. Na serpente encontra-se principalmente a astúcia e o dolo prejudicial. Isso também ela serpeia. Nem ao menos tem pés. Para que se ouçam seus passos quando se aproxima. Ao avançar. Arrasta-se suavemente. Mas não em linha reta. Portanto. Assim rasteiam e serpeiam para causar dano. Ocultando veneno. Que inoculam sob leve contecto. Isso continua o Salmo. Sob os lábios tem veneno de áspides. Nota que está sobre os lábios. Uma coisa está sob os lábios e outra. Nos lábios. Outra passagem manifesta. Nesses termos. Falam de paz com o próximo. Mas tenha malícia no coração. 7.5 Guarda-me, Senhor. Da mão do pecador. Livra-me dos homens injustos. São eles. São conhecidos. Não se trata de entender. Mas de agir. Necessitamos de orar e não de tentar saber quais são. Mas como orar contra tais homens. O versículo seguinte o denota. Pois muitos rezam contra os maus de forma indébita. Diz o Salmo. Que planejaram suplantar-me. É possível uma interpretação material. Alguém possui um inimigo. Planeja enganá-lo num negócio. E tirar-lhe dinheiro. Que investiram juntos. Outro tem um vizinho inimigo. E cogita fazer mal a sua casa. Diminuir um pouco seus rendimentos. Com efeito. Planeja um dolo. Planeja uma freialde. E quer consegui-lo com artifícios diabólicos. Ninguém o recebe. Todavia. Não é isso que deves precaver-te. E sem par que não te atraiam para seu lado. Meio de insídias. Isto é. Não te separem do corpo de Cristo e te incorporem no deles. Pois. Como Cristo é cabeça dos bons. O diabo é a cabeça deles. Que planejaram suplantar-me. Que quer dizer. Suplantar-me. Não quer dizer que não erres no negócio que tens com ele. E que ele não te engane na causa que tens com ele no foro. Ele suplanta. Se te impedir de prosseguir no caminho de Deus. De tal modo que o desígnio reto que tensionaras realizar vacile. Ou escorregue no caminho. Ou caia no caminho. Ou volte atrás do caminho. Ou permaneça no caminho. Ou retroceda para o lugar de onde partira. Todo aquele que te fizer uma de tais coisas. Te suplantou. Te enganou. Reza para superares tais insídias. Afim de não perderes o patrimônio celeste. Não deixares de ser coerdeiro de Cristo. Porque has de viver eternamente na companhia daquele que te fez herdeiro. Não te fez herdeiro de alguém que morre para que sejas seu sucessor. E sim com o qual has de viver eternamente. 8. 6. Os soberbos me esconderam as suas armadilhas. Brevemente descreve todo o corpo do diabo. Dizendo. Os soberbos. Daí vem que eles muitas vezes se denominam justos. Enquanto são iníquos. Daí provém que nada lhes é tão incômodo como confessar seus pecados. Sendo falsos justos. Forçosamente invejam os verdadeiros. Pois ninguém inveja a outra naquilo que não quer ser ou parecer. Alguém te inveja seres rico. Para te invejar. Ou quer ser rico ou ser tido na conta. De rico. Outro te inveja porque és ilustre e nobre. Ou gostaria de sê-lo. Ou ambiciona ser julgado tal. E assim acontece com tudo o que neste mundo parece ser bom. Ou é julgado como um bem. És invejado naquilo que alguém ambiciona. Em que deseja se destacar ou obter fama. Ora. Estes falsos justos querem parecer justos. Quando não são. E forçosamente vendo-se na presença de verdadeiro justo. Invejam-no. E procedem de maneira a tirar-lhe esse motivo de glória. Daí provém todas as seduções e suplantações. Quem foi o primeiro a querer tal coisa foi o próprio diabo. Que decaído invejou o homem que estava de pé. E tendo perdido o reino dos céus. Não quis e não quer que o homem o alcance. E agora age de forma que o homem não chegue lá de onde ele mesmo foi expulso. Uma vez. Portanto. Que ele é soberbo. E invejoso. Porque soberbo. Todo o seu corpo é constituído de soberbos invejosos. Quanto a nós. Rezemos contra aquele que não se pode corrigir. E também pelos que podem. De sorte que digamos a um homem injusto. Que invejas o justo. Oh injusto. Porque ambicionas parecer justo. Faz logo o que é melhor. E mais facilmente conseguirás ser aquilo que queres parecer. Ser justo. Assim amarás aquele a quem invejavas. O que te dói ele ser assim. Serás igualmente. E amarteás nele e ele a ti. Efetivamente. Se invejares o rico. Não está em teu poder tornar-te rico. Se invejares um senador honesto e nobre. Não está em teu poder seres nobre e ilustre. Se invejares um homem belo. Jamais conseguirás fazer-te belo. Se invejares ao forte e válido. Jamais obterás para ti essa força. Mas. Se invejares a um justo. É questão de vontade. Torna-te o que te dói ver no outro. De fato. Não terás de comprar o que não és. E o outro é. Obtém-se gratuitamente. Rapidamente. Paz na terra aos homens de boa vontade. Nove. Mas aqueles soberbos me esconderam suas armadilhas. Procuraram suplantar-me. E que fizeram? Estenderam cordas como laços para meus pés. Que cordas? Esta palavra é conhecida das escrituras. E encontramos na outra passagem o que significam essas redes. O senhor fez um flagelo de cordas para expulsar do templo os que ali agiam mal. E outro trecho das escrituras indica-nos como entender essas cordas. O ímpio é apanhado pelos laços do pecado. E abertamente Isaías. Aí dos que se apegam à iniquidade. Arrastando-a como uma corda longa. Que a denomina corda. Porque todo pecador que persevera em seus pecados. Acúmula-se. E quando devia pela acusação do pecado corrigir-se. Duplica-o pela defesa o que podia pagar com a confissão. E muitas vezes quer proteger-se com outros pecados causa daqueles que cometeu. Praticam adultério e para não ser morto. Premeditam homicídio. Acrescenta pecado a pecado. Além disso. Se lhe acontecer praticar o homicídio. Ele que temia causa de um crime. Teme dois. E assim, vendo-se com maior temor do que antes. Não pensa diminuir o que fez. Mas acumular o que ainda não fez. Vai atrás talvez de um malefício. Eis com três pecados. Quem pensará em mais? Como acabar a corda dos pecados? E não é exata a expressão. Rede. A rede aumenta pela torcedura. E não se colocam fios retos. Mas tortos. A perversidade é longa-se. Não cuida de cortar o que teceu errado. E sim aumentar. Produzir. Esticar. No fim terá como ser ligada de mãos e pés. E ser lançada nas trevas exteriores. Eles estendem diante dos justos esses seus pecados. Quando tentam persuadi-los a praticar os crimes que eles mesmos cometem. Isso diz o salmista. Estenderam cordas como laços para meus pés. Isto é. Quiseram derrubar-me com seus pecados. E onde? Perto do caminho puseram-me um tropeço. Não no caminho. Mas perto do caminho. Teus caminhos são os preceitos de Deus. Eles colocaram tropeço perto do caminho. Não te apartes do caminho. E não esbarrarás no tropeço. Não digas. Se Deus lhes proibisse colocar-me tropeços perto do caminho. Não poriam. É o contrário. Deus permitiu que eles colocassem tropeços junto do caminho para que tu não deixes suas veredas. Perto do caminho puseram-me um tropeço. 10. O que resta? Qual o remédio no meio de tantos males, nestas tentações, nestes perigos? Disse ao Senhor, és o meu Deus. Eles são homens e não são meus. Tu és Deus. E és meu. Disse ao Senhor, és o meu Deus. Oração grandiosa. Induz a confiança. Mas, Deus não será deles? De quem não é Deus o Deus verdadeiro. Mas propriamente é Deus daqueles que dele fossem. Que o servem. Que de bom grado se submetem a ele. Com efeito, os maus, mesmo contra a vontade, estão-lhe sujeitos. Os bons invocam o Deus que os coroará. Os que fogem da sujeição, eles serão condenados. O iníquo que não quer ter o Senhor seu Deus, para onde fugirá do Deus de todas as coisas? Seria bom para ele, portanto, converter-se para o Deus de todos, e fazê-lo seu Deus, através da conversão, aquele, em, que a conversão fez dele o seu Deus, convivendo com tais pecadores, sedutores, hipócritas, soberbos, diga a Deus, disse ao Senhor, és o meu Deus. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica. É uma sentença simples, e fácil de se entender. Entretanto, talvez seja agradável pensar que não disse o salmista, ouve minha súplica, mas exprimindo de certo modo com maior clareza o afeto de sua alma, disse, a voz de minha súplica, a vida de minha súplica, a alma de minha súplica. Não o que soe em minhas palavras, mas o que vivifica minhas palavras. Pois, ruídos sem alma podem ser chamados sons, mas não vozes. A voz propriamente é dos seres animados, vivos. Quantos, em, suplicam a Deus, e não percebem a Deus, não pensam de maneira correta sobre ele. Podem ter então o som da súplica, mas não a voz, porque não tem vida. Voz da súplica era de alguém que vivia, porque conhecia seu Deus, via quem o libertava, e percebia de que o libertava. 11 e 8 Estou recomendando aos ouvidos de Deus, diga, Senhor, Senhor, Tu, Senhor, Senhor, isto é, Tu, Senhor em toda verdade, não como os homens são senhores, não como os senhores que compram com dinheiro, e sim Senhor que compra com seu sangue. Senhor, Senhor, força de minha salvação, isto é, que dá as forças à minha salvação. O que quer dizer, força de minha salvação? O salmista se queixava dos escândalos e das seladas dos pecadores, dos homens que os cercavam ladrando e armando incídias, instrumentos do diabo, dos soberbos que invejavam os justos, entre os quais necessariamente vivemos, enquanto estamos em peregrinação. O Senhor predisse que viria tal abundância de escândalos, crescerá a iniquidade, e pelo crescimento da iniquidade, o amor do muito os esfriará. Mas logo acrescentou o consolo, aquele, em, que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebeu o salmista e teve medo, perturbado com a abundância das iniquidades, considerou a esperança, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Empenhou-se em perseverar e viu como o caminho era longo. Visto que perseverar é coisa grandiosa e difícil, pediu a perfeição de sua perseverança aquele que lhe ordenou que perseverasse. Certamente serei salvo se perseverar até o fim, mas a perseverança pertence à virtude, para que mereça a salvação. Tu és a força de minha salvação. Tu me fazes perseverar para obter a salvação. Senhor, Senhor, força de minha salvação. Qual o motivo que espero que sejas a força de minha salvação? Protegeste-me a cabeça no dia do combate. Eis que agora ainda combato. Combato fora contra os que se fingem bons. Combato dentro contra minhas concupiscências. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleje contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus. Jesus Cristo Senhor Nosso. Conseguinte, lutando nesta guerra, olhou para a graça de Deus. Já começara a sentir calor e a murchar. Mas encontrou uma sombra, sob a qual viveria. Protegeste-me a cabeça no dia do combate, isto é, no calor ardente, para não me cansar, não murchar. Um portanto, o sermão foi pronunciado a pedido de alguns bispos. 12 e 9. Não me entregues, Senhor, segundo meu desejo, ao pecador. Eis para que me valerá a tua sombra, a fim de não sofrer o ardor de mim mesmo. Que me faria aquele pecador, mais que se enfurecesse. Com efeito, os iníquos se enfureceram contra os mártires, arrastaram-nos, ligaram-nos com cadeias, fecharam-nos nos cárceres, feriram-nos com a espada, lançaram-nos às feiras, consumiram-nos no fogo. Tudo isso eles fizeram, mas Deus não os entregou aos pecadores, porque não foram entregues segundo os seus desejos. Isso, suplica-lhe, quanto poderes, que Deus não te entregue, segundo o teu desejo. Ao pecador. Pois, tu, com teu desejo, dás entrada ao diabo. Eis que o diabo te propôs um lucro e te insitua uma freialde. Não podes alcançar o lucro se não cometeres esta freialde. Mas o lucro é uma isca, a freialde, um laço. Dá atenção à isca de tal sorte que vejas igualmente o laço, porque não podes obter o lucro se não cometeres freialde. Mas se a cometeres, cairás no laço. Não digo que cairás, porque serás descoberto. Às vezes não serás descoberto, mas da parte dos homens. Acaso não o serás Deus? Serás apanhado, arrastado, morto. Todo o que pratica isto, mata-se a si mesmo. Lá está a isca, mas também lá está o laço. Freiei o desejo, e não cairás no laço. Se, em, te vencer o desejo da isca, ele ata o pescoço no laço, e o caçador das almas te apanhará. Não me entregues, Senhor, segundo o meu desejo, ao pecador. Daí provém a sombra no dia do combate. Pois o desejo produz calor ardente. A sombra do Senhor tempera o desejo. Afim de podermos refrear e não sermos arrastados, não sentiremos tal ardor que sejamos jogados na armadilha. Eles tramaram contra mim. Não me desampares para que não se ensoberbeçam. Encontra-se em outra passagem. Exultarão meus opressores se eu ficar abalado. Estes também são assim, porque assim é também o próprio diabo. Quando tiver seduzido o homem, alegrase, triunfa sobre ele. Ele se exalta porque foi humilhado o homem, que foi humilhado, porque se exaltara malignamente. Mas aquele que dele triunfa, será humilhado. Assim acontece a todos os que se alegram com o mal. Parece em algum tempo gloriar-se, ensoberbecer-se, levantar a cabeça. Não vos agrade a exaltação deles. Tem na boca a isca e o anzol. O que os deleitos arrasta. Não me desampares para que não se ensoberbeçam. Isto é, não triunfa em minha causa. Não se alegre em isso. Treze começo de seus circuitos. A fadiga de seus lábios os envolverá. A mim, me protegerá a sombra de tuas asas. Protegeste-me no dia do combate. E a eles, o que protege? O começo de seus circuitos. Isto é, a soberba. Que são seus circuitos? Eles rodam e não param, giram em torno do erro, numa estrada sem fim. Quem vai ao longo da estrada, começa num ponto e termina em outro. Quem gira, nunca chega ao fim. Esta fadiga dos ímpios, demonstrada com maior evidência em outro salmo. Os ímpios andam ao redor. Mas o começo de seus circuitos é a soberba. Porque a soberba é o início de todo pecado. Como se sabe, em que a soberba é a fadiga de seus lábios. Todo soberba é fingido. Todo fingido é mentiroso. Os homens lutam para falar a mentira. Falariam com toda facilidade. Se falassem a verdade. É um labor o fingimento ao falar. Pois, quem quer dizer a verdade, não faz esforço algum. A própria verdade fala sem labor. O salmista mostra o homem a pedir a Deus. Proteja-me tua sombra. Aos outros protejos a sua mentira. Mas a própria mentira é fadiga para os seus lábios. Eis que ele gerou a injustiça. Concebeu o trabalho e deu à luz a iniquidade. Toda obra má carreta a fadiga. E toda obra mal concebida. Tem a mentira como guia. Só existe verdade na obra boa. É isso que todos se cansam com a mentira. Como clamou a verdade. Vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. É a mesma voz que clama aos atribulados em outro salmo. Filhos dos homens. Até quando tereis o coração empedernido. Que há mais a vaidade e procurais a mentira. Ponto escuta de outra passagem. Mais claramente alusão a fadiga que traz a mentira. Habituaram suas línguas a mentira. Eles se cansam de agir mal. O começo de seus circuitos. A fadiga de seus lábios os envolverá. 14 e 11 choverão sobre eles carvões em brasa na terra. E os derrubarão. Que é. Na terra. Aqui. Ainda nesta vida. Aqui sobre eles choverão carvões em brasa. E os derrubarão. Quais são esses carvões em brasa? Já conhecemos estes carvões. Ou estes diferem daqueles dos quais vamos falar. Pois vejo que estes equivalem a um castigo. Os outros. Em. A que vou me referir. São para a salvação. Foi dito. Refetivamente. De certos carvões. Quando o salmista pedia auxílio contra uma língua dolosa. Qual será a tua paga? O teu castigo. Ó língua enganadora. Aguçadas setas de poderosos. Com carvões devoradores. Isto é. As palavras de Deus que traspassam o coração. Eliminam o velho homem. Geram amor. E são os exemplos dos homens que estavam mortos e reviveram. Estavam negros e se tornaram brilhantes. Pois. Os carvões representam as trevas. A cor o indica. Mas. Ao se aproximar deles a chama da caridade. E ser apagados se acenderem. Escutem a palavra do apóstolo. Outrora era estreva. Mas agora sois luz no Senhor. Estes são. Irmãos. Os carvões que contemplamos. Quando queremos mudar a vida. Termos sido traspassados pelas setas de Deus. Impedem-nos as línguas más. Das quais há pouco nos queixávamos. E querem seduzir-nos. Afastando-nos do caminho da verdade. Além disso induzir-nos a seus erros. E dizer-nos que não cumpriremos o que prometermos. Olhamos esses carvões. O que ontem era ébrio. Hoje é sóbrio. Quem ontem era adúltero. Hoje é casto. Quem ontem era ladrão. Hoje é doador. Todos estes são carvões em brasa. Acrescentam-se os exemplos dos carvões. Os das feridas ocasionadas pelas setas negro e extinto. Tendo obtido misericórdia. Foi aceso um fogo vindo do céu. A voz de Cristo o acendeu. Sumiu dele todo negrume. E começou. Pelo fervor do espírito que o inflamava. A acender os outros. Então aqui. Devemos entender que se trata de tais carvões. Que chovem sobre os maus e os derrubam. Certamente. Não é proibido entender assim. Veja o que começar a ilusir para nós uma sentença aceitável e irrepreensível. Entendo que esses carvões caem sobre eles para derrubá-los. Sobre uns chovem para acendê-los. Sobre outros. Para derrubá-los. Pois. O próprio carvão dizia. Para uns somos o odor que dá morte e leva a morte. Para outros. O odor que dá vida e leva a vida. Pois. Eles veem os justos. Adorosos de espírito. Numa luz candente. E caem vejá-los. Assim. Chovem sobre eles carvões na terra. E são derrubados. Que quer dizer. Na terra. Enquanto estão nesta vida. Sem levar em consideração o que é reservada para os ímpios. Esses carvões os derrubam. Antes que venha o fogo eterno. Choverão sobre eles carvões em brasa na terra e os derrubarão. Na desgraça não subsistirão. Vem a desgraça sobre eles e não a toleram. O justo. Em. Subsiste. Como subsiste aquele que diz. Nós nos glumaríamos também nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança é uma virtude comprovada. A virtude comprovada é esperança. E a esperança não decepciona. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao invés. Quando sobrevêm aos ímpios alguma angústia. Alguma infelicidade. Não subsistem. Caem. Pois. Ao sofrer em tais tribulações. Não conseguem tolerá-las. Caem em péssimos pecados. Porque são entregues segundo seu desejo ao pecador. 15. O homem falador não trilhará bom caminho na terra. O falador gosta da mentira. Que prazer tem se não falar. Não presta atenção ao que fala. Contanto que fale. É impossível que trilhe bom caminho. Como deve então ser o servo de Deus. Inflamado aqueles carvões. E feito também ele carvão salutar. Como deve ser. Deve preferir ouvir a falar. Conforme está escrito. Seja cada um de vós pronto para ouvir. Mas tarde o para falar. E se for possível. Deseje não ter necessidade de falar. Discursar e ensinar. Pois. Eis o que afirma 5. Caridade. Meus irmãos agora vos falamos para vos ensinar. Quanto melhor seria se todos nós soubéssemos tudo. E nenhum ensinasse a outro. De sorte que não haveria um que falasse. Outro que ouvisse. Mas todos seríamos ouvintes só daquele ao qual se diz. Far-me-ás ouvir o júbilo e a alegria. Daí também deriva que João Batista não se alegrava tanto pregar e falar. Mas alegrava-se ouvir. Assim se exprime. Mas o amigo do esposo. Que está presente e o ouve. É tomado de alegria a voz do esposo. Isso. Irmãos. Logo direi a 5. Caridade. Como cada qual deve dar provas de si mesmo. Não quero dizer que não fale. Mas fale conforme eu exijo o dever de falar. Tenha o gosto voluntário da taciturnidade. E a palavra de ensinamento segundo a necessidade. Pois. Quando é necessária a palavra da doutrina. Quando tens de suportar um ignorante. Quando suportas um indolto. Se sempre te agrada ensinar. Sempre queres que haja um ignorante a quem ensines. Se. Em. És benévolo. E queres que todos sejam indoltos. Não queres que haja sempre a quem ensinar. O exercício ou a aprovação de teu ensino não virá de tua vontade. E sim da necessidade. Tua alegria esteja na audição da palavra de Deus. E a necessidade te leve a falar. E assim não serás falador. Que não trilha o bom caminho. Que queres falar e não queres ouvir. Sempre pronto a sair. Demoras a voltar para dentro. Teu mestre está no teu interior. Quando ensinas. De certo modo sais ao encontro daqueles que estão do lado de fora. No interior. De fato. Ouvimos a verdade. E falamos àqueles que estão fora de nosso coração. Quando se diz que temos no coração aquilo que pensamos. Trata-se de determinada imagem. Que disto temos impressa. Pois. Se eles estivessem inteiramente dentro de nós. Saberiam o que existe em nosso coração. E assim seria desnecessário falar-lhes. Se. Em. Te agrada o que fazes do lado de fora. Acautela-te de incharte do lado de fora. Sem poderes voltar pela porta estreita. E que não possa te dizer teu Deus. Entra na alegria de teu Senhor. Mas te diga. Porque estava fora de ti o que amaste. Amarra-lhe os pés e as mãos. E lança-lhe fora. Nas trevas exteriores. Mostrou que é um mal ser lançado fora. Também demonstrou que é bom entrar no interior. Pois. O que disse ao servo bom. Entra na alegria de teu Senhor. Ao mau servo. Em. Lança-lhe fora. Nas trevas exteriores. Conseguinte. Não prefiramos os bens exteriores. Mas os interiores. Alegremos-nos com os interiores. Quanto aos exteriores. Sigamos a necessidade. Não a vontade. O homem falador não trilhará bom caminho na terra. Dezesseis. Os males apanharão o injusto para sua perdição. Os males advêm. E ele não subsiste. Isso disse o salmista. Apanharão para sua perdição. Sucedem males a muitos bons. A muitos justos. Parece que os males vêm encontrá-los. Isso. Diz o salmo. Apanharão. Porque todos querem se esconder do mal. Mas quando alguém é alcançado um mal. É uma espécie de caça. Porventura são apenas os maus que fogem dos males. Quando estes vêm procurá-los. Não foi dito também aos bons. Quando vos perseguirem numa cidade. Fugir para outra. Portanto. Quando os maus perseguiam os bons. Isto é. Nossos mártires. Prendendo-os. Apanhavam-nos na caça. Mas não para sua perdição. A carne era oprimida. A alma cruada. A alma foi lançada para fora do corpo. Mas ao corpo nada se fez que posteriormente pudesse ainda prejudicá-lo. Seja queimada a carne. Seja ferida. Dilacerada. Foi roubada ao Criador. Porque foi entregue às mãos do perseguidor. Aquele que a criou quando não era. Não restaurará melhor a que era. Isso. Todas as vezes que os justos foram aprisionados. Os maus na verdade os apanharam. Mas não para perdição. Ao invés. Aqueles que não trilham bom o caminho. Que são faladores. Os malhos os apanharão para sua perdição. Que. Porque na desgraça não subsistirão. 17.3. Sei. Em. Que senhor fará a justiça o necessitado. Esse necessitado não é falador. Pois. Quem é falador. Quer ter fartura. Não sabe ter fome. Mas. São necessitados aqueles aos quais se diz. Batei-vos será aberto. Buscai e achareis. Pedi-vos será dado. É necessitado aquele do qual se diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. Gemem no meio dos escândalos dos maus. Suplicam a sua cabeça que os livre do homem malvado. Que os guarde do maligno. Que escapem das mãos dos injustos. Destes o senhor não negligencia a causa. E se agora sofrer em opressão. Aparecerá sua glória quando se manifestar a glória de sua cabeça. A eles se diz aqui na terra. Morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, somos pobres. E nossa vida está escondida. Clamemos pão. Existe um pão. Existe um pão vivo que disseu do céu. Quem nos alimenta na caminhada. Na pátria há de saciar-nos. Agora, pois, somos reconfortados para suportarmos. Pois é forçoso que tenhamos fome até sermos saciados. Sei que o senhor fará a justiça ao necessitado. O salmista está seguro de que o senhor fará a justiça ao necessitado. E a causa do pobre. O senhor mostrará aos iníquos quanto ama a seus justos. Mostrará aos ricos quanto ama a seus pobres. Ricos são os soberbos e pobres os humildes. Ricos. Os que não procuram porque têm abundância. Pobres. Os que suspiram desejam o que não têm. O senhor fará a justiça à sua causa. 18. Mas os justos confessaram o teu nome. Confessaram o teu nome. Ao atenderes a causa deles. Ao fazer-lhes justiça. Nada atribuirão aos próprios méritos. E sim a tua misericórdia. Mas os justos confessaram o teu nome. Confessaram o teu nome. Porque mais justos que forem. Nada assumem como seu. Nada atribuem a si mesmos. Como é que tornam reto o coração? Voltando-se para si mesmos. Eles torcem o coração. Ao invés. Voltando-se para o senhor. Tornam reto o coração. Onde estará o prazer? O repouso? Alegria? A felicidade? Porventura em si mesmos? Não. Naquele que os transforma em luz. Diz o apóstolo. Mas agora sois luz no senhor. Isso. Leve em consideração o modo de continuar. E de concluir do salmo. E os retos habitarão diante de tua face. E o mal ao olharem para a própria face. Estarão bem diante de tua face. Amaram sua face. E comeram pão com o suor de seu rosto. Voltem. Enxuguem o suor. Termine o trabalho. Cesse o gemido e virá para eles a tua face. Com tudo que lhes baste. Nada mais procurarão. Pois nada há de melhor. Não te abandonarão doravante. Nem serão desamparados ti. Com efeito. Que foi dito sobre o senhor. Após a ressurreição. Encher-me-ás de alegria ante a tua face. Longe de tua face. Não existe alegria para nós. Limpamos a face. A fim de nos alegrarmos ante a sua face. Pois. Desde já somos filhos de Deus. Mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que ocasião desta manifestação seremos semelhantes a ele. Porque o veremos tal como ele é. Porque os retos habitarão diante de tua face. Imaginamos que será diante da face do pai e não diante da face do filho. Ou ante a face do filho e não diante da face do pai. Ou de certa maneira perante a face do pai e do filho e do Espírito Santo. Que é uma só. Verifiquemos se não teria o próprio filho nos prometido a visão de sua face para nos alegrar. Agora mesmo o senhor Deus inspirou-nos a leitura do capítulo do evangelho que atesta o que se encontra neste salmo. Pois. Afirmou o próprio senhor. Quem ouve meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama. Será amado meu pai. Eu amarei a ele e me manifestarei. Qual o prêmio prometido. Caríssimos. Acaso não viam os apóstolos a quem prometeu que se lhes manifestaria. Não estava diante deles. Sua face corporal não se oferecia a seus olhos. Que é que ainda queria mostrar aos que o viam. Mas os discípulos o viam tal qual aparecia ao ser crucificado pelos judeus. Pois. Era Deus oculto sob aquela carne. Eles podiam como homens ver a sua humanidade. Mas quanto a Deus não o podiam. Apesar de ter a natureza humana. Uma vez que são bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Apareceu na condição humana aos piedosos e aos ímpios. Reservou a condição divina para os puros e piedosos. Para que nele nos alegremos. E sermos felizes eternamente diante de sua face. Fim do audiobook. Para mais audiolivros. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar. Considere comprar o livro usando o link da descrição.